Senhoras e senhores, uma boa tarde a todos, a todas. Dando continuidade ao Encontro Estadual do Nisa, neste momento daremos início à exposição das experiências dos grupos Nisas. E como moderador, convidamos o excelentíssimo senhor, promotor de justiça e coordenador do Centro Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público de Santa Catarina, mestre em Direito, doutor João Luiz de Carvalho Bottega. Boa tarde, boa tarde a todas e a todos. Enquanto o pessoal vai se achegando... Meu Deus, quebrei alguma coisa. Eu só queria que a gente pudesse se organizar aqui rapidamente. Primeiro dizer que, na verdade, o moderador dessa mesa seria o Júnior, que trabalha conosco lá no CIGI. Ele teve um contratempo, uma situação familiar e acabou não podendo estar conosco aqui hoje. E sobrou para mim de novo. E por isso estou aqui, não é porque eu gostaria de estar aí com vocês para ouvir da plateia as experiências fantásticas que a gente já tem do NISA aqui no Estado. Como o nosso tempo é curto, nós temos que avançar com os quatro NISAs que vão apresentar aqui, Lages, Meleira e Morro Grande, Xancherê e região de Chapecó. Nós nos organizamos de uma forma que cada um vai falar aí 20 minutinhos, mais ou menos, e depois a gente vai poder abrir para o diálogo também e aí retomar aqueles pontos soltos que ficaram na parte da manhã. Tem algumas questões que Domitila e o pessoal falou, que eu acho que era importante a gente fechar aquele assunto, que certamente vai... Esses temas vão surgir de novo durante as nossas boas práticas, as nossas experiências. E eu também queria, no final, depois das práticas, falar rapidamente da proposta do NISA, porque tem algumas pessoas que vieram aqui conosco hoje e que não têm o NISA na comarca, ou no município ainda. E seria importante a gente apresentar mais ou menos só rapidamente, por cinco, dez minutinhos. Tem uma apresentação, obviamente, mais longa, mas a gente encurta. Só para que fique bem claro qual é a proposta do NISA, porque, senão, isso pode gerar uma incompreensão e essas pessoas voltam para os seus municípios e vão querer implementar, enfim, uma coisa que, na verdade, não é propriamente a proposta que nós estamos pensando enquanto NISA. Dito isso, eu queria convidar, inicialmente, o primeiro pessoal de Lages, que vai fazer a apresentação da sua experiência, o professor Humberto e toda a equipe de Lages. Podem vir todo mundo, não tem problema, vamos ocupar essa mesa aqui. Quem vai começar? Jéssica. Jéssica. Boa tarde a todos. Contigo. Obrigada. Meu nome é Jéssica. No meio. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Jéssica. Eu sou formada em Serviço Social, pós-graduada em Políticas Sociais e tenho aí uma carreira de nove anos no Ministério Público lá na Comarca de Lages. E, quando surgiu o NISA, desde 2003, eu venho acompanhando os atendimentos do Apoia, que são realizados lá na promotoria. E, quando surgiu o NISA, na época era a doutora Tatiana Agostini, que estava na promotoria da infância, ela me convidou para participar desse núcleo, trazendo essa proposta. E isso me deixou bem contente, porque, a partir dos atendimentos que a gente realiza lá na comarca, em certos momentos me deixava um pouco com angústia de ir além daquele atendimento. Então, eu aceitei participar do grupo NISA e, hoje, eu sou apoio técnico e secretária do NISA. Então, o NISA surgiu a partir da experiência da região de Chapecó, que foi criado um grupo regional de estudos em 2011. Em Lages, o grupo se iniciou em março de 2016. Então, a gente tem aí uma caminhada de dois anos e pouco, de quase três anos de NISA. Então, os nossos representantes do grupo são o MP, Conselho do Telares, os servidores da área da educação, saúde, assistência social. A gente tem a Polícia Militar, que faz um acompanhamento com a gente no NISA, bem bacana o trabalho deles. E, entre outros órgãos da rede de atendimento. Então, o grupo trabalha na proposta de solucionar esses problemas sociais da educação, indo além daquele atendimento que é realizado. Então, a comarca de Lages, ele atende Lages e mais três municípios, que são Bocaina, Painel e São José do Serrito. Conforme o... Aqui, a gente montou mais ou menos a nossa rede. Quando iniciou o grupo, a gente foi montando a nossa rede de atendimento. Então, assim, é uma rede bem extensa. Então, a gente tem várias políticas envolvidas nela. Então, até o que o Humberto já trouxe, pelo fato de Lages ser um município grande e ter uma realidade diferente dos outros municípios que estão junto na comarca de Lages, a gente viu a necessidade de estar desmembrando o NISA, que é onde surgiu os Nizinhas. Então, a gente tem os Nizinhas nos municípios. E a nossa região, então, ela já realizou mais de 40 encontros com todos os membros envolvidos. E, além dessas reuniões de estudos que a gente articula. Então, trazendo a experiência de Lages, a gente teve a experiência com duas escolas-piloto, que a gente teve com o objetivo verificar as ações e as percepções que são desenvolvidas dentro da escola referente à evasão, né? E como que a escola administra essa questão. Então, a gente, a partir da Secretaria de Educação e a Gered, a gente levantou dados das escolas, dos municípios e regiões ali que existe mais evasão. E a gente aplicou um trabalho bem bacana, que eu vou mostrar as fotos para vocês. E, então, todos os nossos trabalhos desenvolvidos dentro do NISA é realizado e levantado dentro do Sistema Apoia, né? Então, um dos objetivos do NISA é diminuir as evasões, esse suporte a toda a rede de atendimento que a gente vê, essa necessidade dessas capacitações, dos encontros, discussões, desmistificar o conceito da evasão, transferência, expulsões. Então, isso a gente debate bastante. E propor, né? O principal é propor novas estratégias, né? Para que a gente consiga ter essa reflexão das nossas ações, né? Até que ponto elas estão sendo efetivas. Então, aqui tem o nosso primeiro encontro da Comarca de Lages. Então, foi dia 30 de 3 de 2016, né? Onde a gente elencou alguns cargos dentro do núcleo. Aqui tem as discussões dos trabalhos em rede, que é o dos nossos NISinhas, né? Que são grupos menores. Então, como o NISA não tem uma sede própria, então, as nossas reuniões a gente tem nos diversos órgãos. Então, a gente já passou pela Gered, Senai, Secretaria de Educação, pelo Conselho Tutelar. Então, cada encontro a gente faz num lugar diferente. Aqui a gente teve a visita do Rossano, né? Que é da Coordenadoria de Apoio e Informações do MP, aqui de Florianópolis. Então, foi onde ele levantou alguns dados do apoio, que foi bem bacana, assim, de o grupo estar se inteirando dos dados, né? Que até então era algo que a gente não... Começava a se discutir o apoio, mas os dados a gente, até certo ponto, foi bem assustador no início, né? Aqui foi o seminário que a gente fez com os representantes de toda a rede. A gente juntou todos os municípios, os quatro municípios da Comarca de Lages, elaboramos folders, fizemos convites. Então, foi assim... Tivemos uma demanda de professores bem grande. Então, foi bem bacana esse encontro aqui. Aqui a gente teve a visita do promotor, né? Davi do Espírito Santo, também, que ele é da área da educação. Teve uma fala com os professores. Aqui foi as nossas visitas nos municípios, também, nos nossos nizinhas. Então, aqui foi a nossa visita da Comarca de Lages nas escolas, né? Então, a gente elaborou um folder informativo. Você já conhece o Nisa? Explicando um pouquinho, contextualizando o Nisa. Aqui foi a apresentação para os alunos, né? Que aqui foi a nossa escola Jorge Augusto. Então, a promotora esteve presente nesse dia. A gente estava com a parceria da Polícia Militar. Então, os alunos estavam todos ansiosos para saber o que era o Nisa. Então, a gente teve uma participação bem legal deles. A gente elaborou algumas perguntas norteadoras onde eles puderam estar trazendo para a gente, na cartolina, em forma de frases, desenhos, o que eles entendiam por evasão, o que eles queriam que a escola fosse diferente, como. Então, eles trouxeram muitas questões. E o mais bacana é que a gente separou o grupo, a gente tirou o professor de sala de aula. Então, eles ficaram muito à vontade com o grupo Nisa. Então, foi uma experiência bem bacana. Eles participaram bem legal. Aqui a gente está com os trabalhos com os professores. A gente fez a mesma dinâmica com os professores também. Então, eles conseguiram parar e fazer essa reflexão que talvez no nosso dia a dia, devido à corrida, não é possível. Então, fazendo essa reflexão das causas, das evasões, foi bacana, foi uma experiência bem rica, em questão de trazer experiências. Cada um tinha um pouquinho para contar, porque o meu aluno fez isso, quem sabe a gente tivesse feito de outra forma, tinha sido mais efetiva. Então, esse é um momento de reflexão mesmo. Então, aqui foi um momento de agradecimento e devolutiva. A gente teve uma devolutiva para as escolas. Então, foi para os professores, foi bem... Chegou a ser surpreendente que os professores falaram que não esperavam que os alunos trouxessem isso. Isso era em questão de porta estragada, de parede riscada, cuidar da mesa de ping-pong. Então, eles trouxeram umas questões bem bacanas, indo além da sala de aula. Então, aqui são as nossas ações agora de 2018. Então, a gente já continuou tendo a visita nos municípios. E aqui foi a nossa última ação que a gente teve agora em 2018, que foi do Congresso da Educação, onde a gente teve a oportunidade de fazer uma mesa redonda, uma conversa, um grupo de estudos, onde a Ana Soraya participou. E a gente ficou bem contente quando a gente conseguiu esse espaço no Congresso da Educação. Agora passo a minha palavra para os demais. Bom, boa tarde a todas e a todas. Eu sou o professor Jordan, sou pedagogo, mestre em Educação aqui pela UFSC. Sou professor de Educação Básica, trabalho com a turma de quinto ano e também sou professor das licenciaturas da Uniplac, trabalhando várias disciplinas lá. Faço parte do grupo do Nisa, em virtude da escola onde eu trabalho, ser uma das escolas-piloto. E me pediram, então, que eu viesse falar algumas questões a respeito da relação do adolescente com a escola, em virtude da gente pensar que, para além dos dados, dos números, do número de infrequência, a gente precisa repensar também esse espaço escolar. Já foi falado um pouco disso aqui. Até tinha um primeiro slide que acabou não vindo ali, mas que eu colocava. Qual é a representação que nós, professores, temos desses estudantes na escola, desses adolescentes? Quais são as representações que os adolescentes têm da escola e dos professores? Acho que foi muito profícuo a fala da Beatriz, hoje de manhã, nesse sentido. A Educação Especial tem uma máxima que diz nada sobre nós sem nós. Então, eu entendo que um dos primeiros passos para a gente buscar essa aproximação desse adolescente com a escola realmente está ligada a ouvi-los e a buscar entender quem é esse adolescente. Pode voltar àquele primeiro que tinha ali? A Júlia Rocha vai dizer na obra dela sobre violência na escola que os conflitos entre professores e estudantes vão se intensificar nessa faixa etária, dos 13 aos 18 anos de idade. Então, eu entendo que nós precisamos pensar um pouco melhor também essa adolescência. Foi falado aqui da formação inicial também, hoje de manhã. Na pedagogia, se estuda muito a infância, mas nas outras licenciaturas não se estuda a adolescência. E é um estágio significativo na vida das pessoas. Muitas vezes o professor está lá, ele entende muito da sua matéria, do seu conteúdo, mas como ele enxerga esse adolescente? Pode passar. Então, Souza e Duran vão falar que os jovens alunos têm protagonizado experiências que testemunham o quanto são vulneráveis diante de uma atenção ambígua, ausente, formalista, cautelosa e desconfiada. Tem alguns adjetivos aqui que os teóricos colocam. Então, essa ideia dessa atenção ambígua, será que esse adolescente é uma ameaça à escola? Será que esse adolescente contribui com a escola? É uma atenção ausente, talvez? Estou preocupado em ensinar, mas e a vida desse estudante? Ela vem antes e depois desse ensinar? Cautelosa, desconfiada? Será que esse... O que pode vir desse estudante? O que ele pode prejudicar ou não a escola? Enfim, foi falado hoje de manhã dessa ideia de convidar o estudante a se retirar de uma escola. Essa transferência de papéis, eu chamei isso na minha pesquisa de política do encaminhamento. Nunca sou eu que vou resolver, sempre é o outro, que vai encaminhar para o outro e assim por diante. E aí eu trago algumas questões para a gente refletir, para a gente pensar. Em que medida a escola silencia os jovens? Será que a escola é um lugar onde eles podem ter vez e voz? Em que medida ela desconsidera essas peculiaridades da juventude? Esse estudante, esse jovem... Ser estudante e ser jovem é a mesma coisa? Não é? Como a gente enxerga esse processo? Em que medida a escola posiciona esses estudantes como uma ameaça à instituição? Será que há um ensino significativo? Se eu considero o meu estudante meu oponente? Foi perguntado hoje a respeito de reforma curricular. Eu entendo que, mais do que os conteúdos, o que a gente precisa repensar é a metodologia. Como esses conteúdos são desenvolvidos? Que escola é essa que a gente tem? Que escola a gente precisa? Que escola atrai esse estudante? Será que nós... Foi falado disso também. A dificuldade quando o professor senta na posição de estudante, ele também tem as mesmas atitudes. Será que nós também estaríamos abertos a esse processo de escolarização que nós submetemos aos jovens e adolescentes? Então, são inúmeros desafios que se colocam no trabalho com adolescentes. E, se a gente faz uma análise simplista desses eventos do dia a dia da escola, do que acontece lá, a gente pode intensificar as fragilidades. Porque, se a gente não para para pensar, para discutir o que acontece, isso tem uma tendência de se reproduzir cada vez mais, aumentar, gerando esse mal-estar docente também, essa tristeza, essa apatia, que também foi ventilada hoje de manhã, essa ideia aqui. E isso não é um desejo dos atores do espaço escolar. Pode passar. Daryl vai falar que não se podem dissociar atitudes como vandalismo, delinquência, brigas, discussões e manifestos entre os jovens da violência da sociedade brasileira, que, segundo ele, é multifacetada. Então, muitas vezes, também há uma culpabilização da juventude, uma criminalização da juventude. E nós precisamos pensar em que medida isso também tem provocado evasão escolar, ou abandono escolar. Essas expressões atitudinais consideradas indesejadas podem ser respostas dos jovens ante a ordem social injusta, manifestação da incredulidade política e fragilidade nos laços de solidariedade, esse autor vai afirmar. Pode passar. Outra dimensão, eu fiz uma pesquisa estudando qual era a representação dos professores acerca da adolescência e a adolescência da periferia. E, muitas vezes, esse adolescente é visto como alguém que vira a ser. Então, ele não é nem criança, ele não é adulto, ele vai ser alguma coisa. E se negligencia o que ele é atualmente. Souza e Duran vão falar que os adultos, mestres e pais constituem-se modelos de referência na socialização dos jovens. Contudo, eles afirmam que, muitas vezes, as exigências dos educadores são alheias às especificidades da juventude. Em que medida a escola, a metodologia, dialoga com essas juventudes, no plural? O estudante é concebido pela escola como estudante, e muito raramente como um jovem. As condições juvenis de hoje têm colocado em xeque os antigos e naturalizados paradigmas pedagógicos da escola. Então, de novo, essa dimensão. Será que é tão tranquilo assim para esse estudante... Já estou nos dois minutos? Será que é tão tranquilo assim para esse estudante administrar o fato de ser estudante, de ser jovem? E aí eu trago uma referência até um pouco antiga do François de Oubê, é um sociólogo de educação francês, e ele vai falar de três reações dos adolescentes à escola. Pode passar. Então, a primeira reação. Um grupo composto por aqueles que não pertencem... Porque não percebem, desculpe, qual a utilidade dos seus estudos e engajam sua personalidade e inteligência em atividades não escolares. Esses se adaptam à vida escolar sem se integrar. Então, é aquele que está lá, ele vai sobrevivendo, ele conhece os códigos escolares, por assim dizer, ele dança a música que a escola toca, mas ele não está tão interessado nessa escola, sim. Mas ele vai ficando. Essa é uma reação que o Oubê vai trazer. Segundo grupo. Não conseguem construir a experiência escolar aderindo com frequência aos julgamentos escolares que os invalidam e os conduzem a perceber a si mesmos como incapazes. Nesse caso, a escola não forma indivíduos, ela os destrói. Então, é bem nessa ideia, foi ventilado também o conceito de violência simbólica, que é do Pierre Bourdieu, onde a escola impõe um arbitrário cultural e esse estudante não consegue se adaptar a ele, em virtude de uma série de fatores, que teria que ter mais tempo para a gente escorrer aqui. E aí eles assumem esse julgamento, eles assumem essa imposição. Isso é um rito de instituição, Bourdieu vai dizer. Eu digo, você não passa disso. E esse ator social, esse agente social, vai passar a agir de acordo com aquilo que eu falei. Na minha pesquisa, eu investiguei os adjetivos utilizados pelos professores no conselho de classe, como que eles se referiam aos estudantes. E um terceiro grupo, estudantes que rejeitam os julgamentos escolares e reagem. Então, o segundo grupo não reage, ele assume esse julgamento escolar. E o terceiro grupo reage e retorna à escola com violência. E aí a gente tem vários casos. Eu costumo dizer nas nossas discussões, aconteceu um aluno que botou fogo na escola, e, ah, nossa, o patrimônio e tal. Mas por que ele colocou fogo na escola? O que faz um estudante colocar fogo na escola? É preciso refletir sobre essas questões, se a gente quer combater a evasão. E aí, nesse sentido, Dubé vai colocar uma possibilidade. Ele fala que os adolescentes conseguiriam melhor lidar com a construção de experiências do que com a interiorização de papéis. Então, construção de experiências tem a ver com uma pedagogia mais ativa, com algo que ele possa se envolver, e não com algo que eu vou determinar. Você, agora você senta, agora você fala, agora você levanta. Então, em que medida a gente está disposto também a buscar metodologias? Por isso que eu acredito que não está tanto no conteúdo que se ensina, mas como se ensina, e a partir de onde se começa a ensinar, para que seja realmente uma vivência de experiências. Essa seja a escola. E aí corrobora essa ideia de que há uma crise entre ser estudante e ser adolescente, e que a escola precisa aprender a mediar isso, e não ignorar, não colocar panos quentes sobre essa questão. Então, seria isso. Muito obrigado. A Marta não se aguentou e quer fazer uso da palavra rapidamente. Boa tarde. Eu sou professora Marta, a gente sempre faz a apresentação dessa forma. Sou graduada em pedagogia pela Uniplac, tenho mestrado pela Universidade Federal em Sociologia e tenho doutorado em Educação. Trabalho na gerência de educação de lajes e trabalho na Uniplac também. Só historicizando, complementando o que tão bem eles apresentaram aqui. O início dessa nossa discussão, dessa nossa aproximação com o Unisa, foi no ano de 2015, quando teve o primeiro movimento aqui em Florianópolis. Nós fazíamos um movimento também para fazer visitas a escolas em todo o Estado, junto com o professor José Pacheco, trabalhando na perspectiva de metodologias ativas, acompanhei ele em Portugal um bom tempo lá. E, a partir daqui, eu e a promotora Tatiana nos aproximamos e buscamos esse desafio de implementar em lajes, na comarca de lajes Unisa. Então, em 2016, nós implantamos lá. É claro que é um movimento que não vai trazer resultados imediatos, por isso a gente deve cuidar muito com as metas que a gente traça para nós não nos frustrarmos, senão logo a gente desiste. Nós temos que ser persistentes nesses movimentos que nós fazemos. Então, nós nos engajamos nessa luta. E uma coisa muito rica que tem são as parcerias que nós vamos buscar. Porque o Unisa é o articulador nesse processo. Ele não precisa ser o fazedor. E, muito embora, nós façamos. Mas ele é o articulador de todo esse processo, de toda essa rede. O que nós oportunizamos lá que não acontecia? Os serviços existiam. Faziam trabalhos isolados, mas eles não se conversavam, sendo que o sujeito do processo era o mesmo. Então, nós conseguimos fazer essa mediação. a saúde, o serviço social, o Ministério Público, a escola. As escolas da rede estadual e municipal, muitas escolas, elas não tinham a compreensão de que o CRAS e o CRES estavam a serviço delas também, poderiam auxiliar, eram parceiras. Gestores das escolas estaduais e professores estavam trabalhando sozinhos e diziam, isso nós não conseguimos administrar enquanto escola. Aí foi mostrado para eles que eles têm parceiros em potencial, só que não conheciam, não dialogavam. E, a partir daí, nós conseguimos fazer essa rede funcionar. É claro que existem ainda limitações, como o professor Humberto trouxe, mas nós já estamos avançando. E, a partir do NISA regional, os municípios também foram convocados, vamos dizer assim, a implementar os NISAs municipais. E nós, do NISA regional, fomos, em cada município, fazer reuniões e encontros sistemáticos com todos os profissionais. Serviço social, da saúde, da educação, tinha pessoal no painel agricultura, todos os envolvidos no processo estavam lá juntos. E a gente percebe o quê? Em alguns municípios, houve evolução em outros municípios, até mesmo em função da própria estrutura, da troca de prefeitos, troca de projetos e tudo mais, nós temos que retornar. Há a questão da rotatividade de profissionais também. Então, tem municípios que nós estaremos retornando agora, já voltamos, e estaremos retornando para reativar novamente o NISA municipal. Nós estamos trazendo aqui também o município de São José do Cerrito, que tem uma grande experiência para contar para vocês. Em relação a um trabalho que a Jéssica estava falando, das duas escolas-piloto que nós instituímos, uma escola da rede estadual e uma escola da rede municipal, elas foram escolhidas, por quê? Pela questão da vulnerabilidade social. Esse foi um critério para que nós pudéssemos trabalhar. E, em parceria com o SENAI, em parceria com o SESI, com o SESC, com a gerência de educação, com a Secretaria Municipal de Educação, nós fizemos o work office nessas escolas e construímos junto com todo o coletivo da escola. Não foi só uma representação, foi todo o coletivo da escola participando para construir o diagnóstico da escola. Ali estavam sendo ouvidos pais, alunos, professores, e eles traziam essas necessidades. Desde a aula, que não era significativa, desde a metodologia que precisava ser mudada, que vem ao encontro disso que o professor Jordan estava colocando. Qual é o sentido da aula que eu estou trabalhando com esse meu estudante? Para que estudante eu estou programando esse meu projeto, essa minha proposta de intervenção? E, depois de tudo isso, nós categorizamos e voltamos às escolas e fizemos a devolutiva desse diagnóstico. E as escolas, então, traçaram metas, traçaram o planejamento delas em cima das prioridades que foram emencadas a partir deles. Não fomos nós, sujeitos externos, daquele processo que dissemos vocês têm que trabalhar isso, isso e aquilo que nós identificamos. Não. Eles identificaram em todo o coletivo e eles começaram a trabalhar a partir daí. É claro que também tem as dificuldades das escolas. Recurso financeiro, capital humano, tempo, disponibilidade e tudo mais, mas estamos conseguindo ótimos resultados lá. E, esse ano, o ano de 2019, nós queremos ampliar para toda a rede, uma vez que agora nós temos o grupo gestor estadual e temos a universidade como parceira. Obrigado, professora Marta. Professora é assim, tem que colocar para fora. mas que bom, foi muito boa a sua fala que acho que conseguiu fechar bem, amarrar o que o Jordan e a Jéssica vinham falando. Eu tenho que entregar um documento, uma carta à noção com algumas sugestões do agora. Ótimo. Achei que era só moderar, não é, Luiz? Quem seria o próximo? São José do Serrito. São José do Serrito vai falar agora um pouquinho, uma experiência em um município pequeno. Nós falamos de lajes agora em um município grande e acho que isso que é rico, que a gente pode ver que o Nisa, dentro de municípios tão distintos, de porte e de estrutura, pode se organizar e pode se constituir enquanto rede. Boa tarde. Eu sou Ana Maria, eu sou coordenadora de ensino efetiva na rede municipal, na Secretaria Municipal da Educação, já há 20 anos. E, neste momento, então, eu estou como Secretaria Municipal da Educação. A Simone, ela é diretora de uma escola estadual, então, neste primeiro momento, a fala eu faço enquanto instituição da educação e, no segundo momento, ela fala enquanto instituição escola. O Serrito, então, de onde, qual é o território que nós falamos? Está lá no mapa, é na região serrana, a área é bastante extensa, é mais de 900 quilômetros quadrados de extensão, área urbana. A área urbana pode ver que ela é bem pequena, então, consequentemente, a população maior está na área rural. De manhã, já falava aqui a respeito da... Isso mesmo, da evasão, enfim. O Serrito, a base econômica e a agricultura, e, de unidades escolares, nós temos da educação básica aqui da rede municipal de 17 escolas, dessas 15 e são no campo, a rede estadual 4 e dessas duas são do campo e uma EJA. O município tem ainda as escolas multisseriadas, que são aquelas que atendem a unidocência, e aqui nós temos aquela polêmica, ainda tem. É um pouco difícil, é neste tempo, nessa nova infância, o Jordan falou da adolescência, mas a gente também tem uma nova infância, mas, se a série fosse solução, nós não teríamos tanta reprovação e evasão também. Então, são coisas que a gente tem que trazer para esse contexto e conversar. A respeito é que o promotor falava de manhã dos índices da pobreza e nós trouxemos o mapa da pobreza do nosso município. Por que a gente trouxe? Porque, no Nizinha, nós começamos a contextualizar, agora eu vou me referir ao Nizinha porque é Serrito. Isso. Os dados do apoio com os dados do Bolsa Família. Porque quem é a criança que está fora da escola? Quem é aquela criança que está no apoio? A mesma que está no Bolsa Família? Enfim. E aqui no mapa, ali é o centro de 2010, mas quanto mais escura a cor, é onde está a maior pobreza, é no interior. Então, o Serrito tem 11% de extrema pobreza e, desses 11%, quase 90% é no interior. Então, olha o tamanho da vulnerabilidade social. E daí, junto com a vulnerabilidade social, tem outras também. aqui nós trouxemos um dado que é sobre a escolaridade das pessoas com mais de 25 anos. Então, 43% dessas pessoas não têm instrução ou são com o ensino fundamental incompleto. Então, é muito fácil também falar que a família é culpada, mas eles já são vítimas de um processo de falta do Estado, quer dizer, a escola não teve presente na vida deles. Então, assim, são dados que, quando a gente fala do território que nós estamos falando, é para a gente tentar compreender e contextualizar por que hoje nós temos registro no apoio e a infrequência, mesmo não tendo registro, temos também a infrequência. Aqui também são as condicionalidades do Bolsa Família. E por que nós trazemos o Bolsa Família? Porque o NISA é o trabalho intersetorial. A educação, a lição é sistema, não é, gente? Então, vai o formulário para a escola, volta. Então, ali nós estamos, assim, bem na foto, porque, olha os dados lá, o acompanhamento, 97% de 6 a 15 anos e 92% de 16 a 17. São dados de maio de 2018. A saúde, 84% das famílias estão sendo atendidas. E, sobre a atualização cadastral, 82%. O que isso significa? No sistema, então, não está tão ruim. Mas, se não está tão ruim no sistema, por que ainda tem crianças que ficam, saem da escola, voltam para a escola? E ainda tivemos, ano passado, reprovação por abandono. Nós, assim, ainda temos casos, poucos, mas temos. Alguns desafios, então, para o NISA, para a rede, pensar. A evasão e a reprovação, o nosso índice de evasão é pequeno, não é preocupante, foi bem maior, há tempos atrás, há 10, 15 anos atrás, eram muitos que eles foram da escola, hoje elas têm acesso, a evasão não se dá por falta de acesso, são outras questões, e a evasão gera reprovação, uma das causas da reprovação. Aqui nós também colocamos a resistência, só volte um pouquinho, a resistência e as metodologias, nós temos professores, gestores, que ainda têm muita dificuldade de encontrar essa nova forma, esse novo adolescente, essa nova infância. E as metodologias também que acabam reproduzindo algumas das desigualdades sociais, ou seja, a escola reproduz aquilo que a sociedade já está negando para aquele adolescente. Como desafio o acolhimento e a promoção, o acolhimento, que acho que é esse é o novo paradigma, e o trabalho interstitorial, que é o de rede. Pode passar, Géssica. Aqui tem algumas, lá a professora padronizando o conhecimento, um ser que fala e outro só escuta, o conhecimento fragmentado, então são alguns desafios que a escola tem que estar vencendo, o comodismo, enfim. Aqui nós tivemos a reunião do Nizinha, foi o ano passado quando a promotora foi lá, então aqui nós chamamos bem mais do que o grupo que se reúne mais com frequência. Pode ir passando, Géssica. Aqui são os encontros do Nizinha de 2017 e 2018, é na Citaria da Educação, não tem sede. O planejamento de 2018, eu quero chamar a atenção aqui porque nós estamos reunindo e ficamos escutando as angústias. Então nós pautamos em dois eixos, que foi o estudo a análise dos casos da evasão registrada no Bolsa Família com o apoio e também aqueles que não estavam em nenhum e nem outro, porque tem aquelas crianças que faltam e não estão registradas. E aqui nós fizemos o quê? Foi feita as visitas em loco, então tinha a hora que o conselho tutelar, tinha a hora que o diretor com o conselho tutelar, tinha a hora que o professor, então foi mapeado como que seriam essas visitas. Isso foi feito no início desse semestre para que eles voltassem, a maioria voltaram. E o segundo eixo é o trabalho da coletividade, ou seja, é a orientação, formação para pais, professores, gestores e estudantes adolescentes. Pegamos o foco da adolescência, porque é onde o índice é maior. E trabalhando o acolhimento e a prevenção, que foi trabalhado de agosto a outubro. O último agora. E aqui, então, qual é o desafio do trabalho interstorial para encerrar a minha fala? A escola, ela olha o estudante, ela olha o aluno. O social olha a família, os pais, a saúde, vai lá e olha o adolescente que está grávido, enfim. E, com as reuniões do NISA, nós tentamos perpassar isso. O foco continua sendo estudante, mas o olhar tem que ser para a família e, em rede, tentar ver o que de potencialidade que tem para tentar superar aquele momento, aquele desafio no momento. Eu passo agora a palavra para a Simone, que ela vai falar um pouquinho da experiência. Boa tarde, sou Simone, sou professora formada em matemática e ciências biológicas e estou como gestora da Escola Levegildo Bismério da Silva. É uma escola do campo e com grandes influências urbanas que vem trazendo um grande número de preocupações. Como a Ana colocou, o acolhimento aparece no nosso trabalho do Nisa, enquanto adolescentes que estão no interior do município e que são pobres em lazer, em cultura. Então, eles estão se necessitando que esse trabalho seja realizado. O Nisa, a formação... Bote um pouquinho lá para mim. Em rede pelo nosso município, então, é um trabalho que vem se dando com muita ênfase entre saúde, educação, assistente social, conselho tutelar, conselho da criança e do adolescente e instituições escolares. Os temas que foram abordados nos nossos encontros nas escolas. Evasão escolar, adolescência, futuro, escolhas, respeito, conselho tutelar, CRAS e outros. São três escolas do campo, Escola Laudelino, Escola Levejildo, Escola Itinerante, que é a Escola Municipal, e Escola Mauro Gonçalves Farias, que é no centro, mas recebe alunos também do interior. Então, ela tem as duas realidades para ser trabalhada. Esse foi um encontro realizado na Escola Laudelino, no interior do município de São José do Cerrito, com a presença da equipe multidisciplinar, conselho tutelar, psicóloga, pedagogas. Aí, na Escola Itinerante, que é a escola municipal, na Escola Mauro. Na Escola Mauro, foram feitos três trabalhos direcionados. Como foi escolhido como escola piloto, ela trabalhou professores, alunos e pais. Na nossa escola, aí é que é a Escola Mauro ainda, a coordenadora pedagógica, a psicóloga e aí os pais. Essa é a Escola Levegildo. Nós estávamos com uma demanda de violência, então, nós fugimos um pouquinho do foco da evasão escolar e o Nisa veio ajudar a escola nesse momento. Então, assim, aí a importância. A importância do Nisa dentro da escola, no qual a gente sabe que as escolas estaduais, no qual eu pertenço à minha realidade, nós não temos um corpo técnico, psicólogos, fonos, psicopedagogo. Então, a importância de nós fazermos parte da rede, do município. E aí foi o que aconteceu na nossa escola. Nós estávamos com um problema de violência, o Nisa veio, chamou os pais, nós trabalhamos só com os pais ainda, e agora, depois que retornarmos, semana que vem, nós vamos trabalhar com os alunos ainda. na escola Amaro foi aplicado um formulário para os adolescentes para a aceitação. Então, assim, nós estamos falando para eles, nós precisamos que eles, estou terminando, que eles coloquem as suas angústias e como eles gostaram e sua aceitação. Aí as notas foram de 0 a 10, 79% dos adolescentes gostaram do trabalho como foi realizado, de 4 a 7, 10% e de 0 a 3, 5% e 6% não responderam. Aí foi questionado o que eles gostariam que fossem trabalhados, trouxessem a eles. A sexualidade, 7%, gênero, 5%, drogas, 12%, adolescência e futuro, 15%, não responderam, 14% e outros ali, 17%. E depressão ou suicídio e violência é o 9% lá, não é? Respeito é 9%. Não, foi feito questionado. Isso, foi pedido a eles colocarem em uma caixinha as sugestões. Não, 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 vieram deles. Foi trabalhado lá no grupo a questão da evasão na Escola Mauro, correto? Aí, depois do trabalho que foi realizado com esse grupo, a psicóloga sugeriu a eles uma caixinha de sugestões. Essas vieram as sugestões deles. Então, a gente acha que eles são tão informados, mas eles necessitam de muita coisa ainda. E tem outros temas, namoro, assédio, políticas, abuso sexual, escolhas de tomadas e decisões, autoestima, aborto, timidez, pedofilia, mundo melhor, gravidez na adolescência. No interior, é gravíssimo feminismo, preconceito, estupro, ansiedade e medos. Esse foi o nosso trabalho realizado nas quatro escolas. As vulnerabilidades, a gravidez, o casamento cedo, ele é bem frequente. Então, tem muitas adolescentes que deixam a escola e essas, para retornar, nem sempre a gente consegue. Às vezes, ela fica um ano, depois volta, enfim. Nós escolhemos uma frase do Boaventura que também já foi citada aqui pela professora Maria Elizabeth de Manhã e ele fala da injustiça cognitiva. Então, ele fala o seguinte, o desenvolvimento científico não está distribuído socialmente de forma equitativa. A exclusão da maior parte da humanidade tanto do acesso a esse tipo de saber como do uso fruto dos resultados econômicos e simbólicos produzidos por ele indica que a injustiça social assenta-se na injustiça cognitiva. Então, nós temos num tempo que hoje as crianças e adolescentes vão para a escola, porém, eles não estão aprendendo. Então, a injustiça cognitiva poderá ocasionar a injustiça social. A última ali é as próximas ações. Então, nós temos no dia 28 de 11, lá no município, uma parada com o juiz Takashima, que ele trabalha a questão da justiça restaurativa e é sobre o acolhimento. É isso que nós estamos fazendo. Nós temos parceria com o Instituto Paternidade Responsável. Então, neste dia, amanhã toda, não vai ter aula, vai ser professores, os profissionais da saúde, da assistência social para fazer uma capacitação. Então, a gente tem que aprender a escutar melhor. E, no dia 29, um dia depois, aproveitando a presença do juiz, no outro dia, vai ter a reunião do Nuzinha, a última deste ano, e a pauta vai ser a avaliação de todas as ações e o planejamento para 2019, o plano de trabalho, que vai ser focado também da mesma forma. A especificidade, os casos de vazão e depois a coletividade, que é a formação. Muito obrigada pela atenção. Obrigado. Ganhei um tempinho, então, aqui, professor. Eu pensei que o professor Humberto ia falar também, mas, como ele disse que já falou muito pela manhã, não é, professor? A gente vai fazer o seguinte, eu acho que a gente poderia já passar para a próxima experiência, agradecendo muito a experiência de Lages, de toda a região, fantástico, e como a gente pode perceber, as angústias são as mesmas, os problemas não são tão diferentes daquilo que a gente enxerga em cada um dos municípios de vocês, independentemente do porte, mas como também é possível, e por isso que eu falei de manhã que esse poderia ser o encontro da esperança, como é possível fazer, como é possível fazer diferente, não é trabalhar mais, mas é trabalhar melhor, de forma intersetorial, de forma multidisciplinar, com esse outro olhar mesmo para essas questões que são tão candentes, tanto na educação, mas na política da proteção integral como um todo. Então, agradecendo imensamente ao pessoal de Lages, nós voltamos no final para as questões. Vocês querem me entregar isso? Já recebo no final, pode ser? No final, eu recebo. E aí a gente faz o seguinte, passamos agora para Meleira e Morro Grande, e aí, quando a gente terminar todas as apresentações, a gente vê quanto tempo falta. Posso fazer uma correção? Eu falei da questão dos adolescentes e da cultura. Não existe cultura. Eles não existem eventos culturais. É pobres, né? Cultura não é esteja. Ótimo. O professor Humberto quer fazer um comentário. Fique à vontade. Então, pessoas apaixonadas com responsabilidade de... A gente fala muito hoje quando se direciona mercado de trabalho. Hoje, a gente usa um conceito de mundo do trabalho. Mas, quando falamos de mercado de trabalho, se vê sempre a palavra qualidade. Quando a gente fala qualidade social, a gente pensa nessa escola. Uma escola aberta, democrática. Uma escola que as crianças se sintam bem, felizes, se identifiquem, como disse o Jordan. É nessa escola que nós acreditamos. ninguém puxa esse movimento, esse carro, sem ter esperança, sem ter fé, sem acreditar no que está fazendo. Se cada um de nós, aqui educadores, acreditamos no que estamos fazendo, apesar de todos os obstáculos que aparecem no dia a dia, mas temos a esperança, temos a coragem maior que o medo, a gente consegue, sim. E o exemplo está aqui, de uma iniciativa simples, tímida no início, mas com uma proposta e um entendimento, uma boa vontade, as pessoas abertas, as pessoas com responsabilidade e compromisso social, a gente consegue fazer muito mais do que a van, a existência, quer nos dizer. Então, tanto de parabéns à turma, turma toda aqui do Nisa, e os municípios que, porventura, ainda não começaram, a gente pode ir visitar e trocar umas ideias lá. Obrigado, professor. E a ideia é justamente essa, que a gente possa aproveitar esse momento para se conhecer e se reconhecer. Então, trocar as experiências e trocar contato também. Daqui a pouco, o Meleiro vai poder estar em Lages, Lages vai estar em Xancherê, Xancherê vai estar em município que não tem ainda e, assim por diante, a gente vai construindo essa rede horizontal para que a gente consiga espalhar o Nisa para todo o Estado. Aí, quando a gente fechar, então, Meleiro e Chapecó, perdi a Débora, ah, está lá, aí a gente volta para as perguntas que a gente tiver, pergunta tanto para Lages quanto para os outros municípios que vão apresentar, aí vocês façam os questionamentos e a gente convida à mesa, daí o pessoal que pode responder. está certo? Lages, muito obrigado, parabéns pelo trabalho fantástico que vocês estão fazendo lá. Pedir uma salva de palmas para Lages como um todo. Obrigado, que estão provando que é possível, é possível fazer e os resultados já estão aí. Pessoal de Meleiro, que eu sou suspeito para falar também, então, queria convidar Márcia, a secretária, todo o pessoal de Meleiro e Morro Grande também, que está aqui também, que é a comarca de Meleiro, que vão apresentar também a experiência deles, que eu conheço um pouquinho mais de perto e eu sei que é uma experiência também transformadora e fantástica. Quem começa? Eu posso começar. Márcia vai começar, Márcia é centro social forense lá em Meleiro e dali vocês sigam à vontade e eu vou contando o tempo aqui de vocês. Está bom? Na verdade, doutora, a gente estava esperando Na verdade, a gente estava esperando o motorista para apresentar, mas ele não apareceu, então, a gente vai ter que começar. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Márcia, sou centro social da comarca de Meleiro, no judiciário há 19 anos, centro social há 28 e estou trabalhando há seis anos na comarca de Meleiro, que eram os dois municípios, é formada pelos dois municípios de Meleiro e Morro Grande, que pertenciam à comarca de Turva, a minha comarca original. Nós somos uma comarca bastante pequena, estamos localizados no extremo sul de Santa Catarina e contamos com pouco mais de 10 mil habitantes, os dois municípios juntos. Nós já havíamos iniciado um trabalho de organização da rede em agosto de 2015, mas, na verdade, esse trabalho tomou forma com a chegada do doutor João na nossa comarca em 2015, acho que foi outubro, novembro de 2015. Eu sempre digo que o doutor João deveria ficar pelo menos um ano, que foi o que ele ficou lá em Meleiro, em cada uma das comarcas, só que depois eu estive fazendo as contas, são cento e poucas comarcas, não é, doutor? Então, acho que a gente vai ter que duplicar, triplicar alguns joões para que ele realmente repasse essa experiência. Então, na verdade, tudo tomou forma com a chegada do doutor João, quando ele pediu o diagnóstico da estrutura de atendimento dos dois municípios e nós verificamos, obviamente, uma necessidade de melhor estruturar os serviços e, assim, nós realizamos uma primeira reunião com os representantes dos diversos segmentos de ambos os municípios. Essa reunião foi realizada no dia 9 de dezembro e, após o debate com as redes presentes, foram eleitos quatro eixos temáticos. A violência, drogas, FIA e CMDK e o grupo da educação. E aí, nós formamos quatro grupos de trabalho. Essas reuniões, elas passaram a acontecer a cada dois meses, as reuniões da rede ampliada, onde pessoas representantes dos grupos e da rede de atendimento de ambos os municípios se reuniam de forma conjunta e debates, deliberações, aconteciam nessas reuniões. Só que, cada um dos grupos, ele continuou tendo um trabalho independente e realizando as atividades. Depois, se der tempo, eu vou falar um pouquinho sobre o que os demais grupos realizaram, mas o grupo da educação acabou virando o grupo do NISA, que foi mais ou menos, foi quando nasceu, pelo menos, se implementou, acredito que até mesmo a nível de Estado, doutor João, como um projeto do Ministério Público, o grupo NISA. Eu vou passar, então, a palavra agora para a Dolores, que vai falar um pouquinho sobre isso. conforme cada uma vai falando, também vai se apresentando, não é, Dolores? Então, boa tarde a vocês. É um imenso prazer falar da nossa experiência. Eu sou Dolores, eu sou gestora estadual lá do município de Morro Grande, sou mestre em ciências ambientais e trabalho com esse povo maravilhoso lá do NISA. A gente começou em 2015, como a Márcia já citou, quando o doutor João foi para lá, o promotor maravilhoso, deveria ficar, mas cada pessoa é uma experiência e passam pelas nossas vidas para deixar algo. Então, a nossa experiência com o NISA, a gente se reuniu, o doutor João participava no início também, e a gente veio essa capacitação em Florianópolis, e daí o doutor João nos desafiou a formar o grande grupo do NISA para estar combatendo a evasão escolar. A gente começou com as reuniões, no começo a gente estava meio perdido, não sabia o que ia falar, o que ia fazer, aí a gente foi se orientando, estudando a respeito da evasão e também da infrequência, problemas na escola, e aí a gente fez um levantamento nas escolas a respeito da evasão escolar, a quantidade de evasão escolar que nós tínhamos, em frequência, em disciplina, e o nosso município lá é Morro Grande, tem praticamente 3 mil habitantes, Meleiro tem 7 mil habitantes, então é bem menos que 20 mil aqui, se não me engano, que o nosso colega colocou de manhã, que tem fora da escola, da população nossa, o dobro da nossa população lá, nós tínhamos em 2016, ali no final de 2015, quando a gente fez o levantamento, a gente tinha pouco mais de 12 casos, eu acho, de alunos fora da escola, então é pouco, mas tem, tem também, então necessita se fazer um trabalho. Só um momento, boa tarde, eu sou a Aline, sou professora, e no momento sou secretária de Educação de Morro Grande. Para contextualizar os dois municípios, em Morro Grande são quatro escolas, municipal e estadual, no total são quatro, por volta de 600 alunos, e em Meleiro são cinco escolas e temos por volta de 1.200 alunos, e essa quantidade na época, em 2015, quando iniciamos o grupo, de 12, principalmente entre jovens, eram adolescentes, que estavam evadidos, então o nosso trabalho, o nosso desafio no início era este. Aí a gente, com esses dados, a gente começou a estudar, então, os motivos, o que levava a essa evasão escolar, por que eles estavam fora da escola, e a gente, coletando esses dados, fez um estudo estatístico, e viu-se que o principal motivo, um dos principais motivos que eles estavam fora da escola, era a questão do trabalho, que eles queriam trabalhar, então eram jovens de 14 a 17 anos que estavam fora da escola, justamente por questões do trabalho, outra questão de indisciplina, outra questão também da própria metodologia das escolas, por não querer, um pouquinho da família, e assim vai. E a gente pensou assim, bom, não vamos procurar culpados, porque não existe culpados, a gente tem que achar soluções, se a gente for procurar culpado, vamos todos, vai faltar espaço, então a gente tem que achar soluções, e o que fazer? Aí a gente estuda, como diz o professor Humberto ali, gostei muito da sua fala, estudar, o que a gente vai fazer agora? Se a gente tivesse uma bola de cristal, era tão maravilhoso, que resolvia os problemas para a gente, mas não temos, então vamos ver. E aí, a partir disso também, a gente pensou o que fazer, aí fizemos também um estudo, uma coleta de dados com professores, para ver a visão deles a respeito da escola, a visão deles a respeito da indisciplina, da família, do que levava à evasão escolar, o que eles achavam que levava à evasão escolar, o descomprometimento da família, a indisciplina do aluno, a falta de planejamento do professor, Então, a gente fez essa pesquisa para coletar esses dados e partir dali para algum lugar. E aí a gente começou a estudar isso e fazer algumas ações. Desculpe, que eu já fui falando. Desculpe, eu já fui falando. É bom, é bom. Então, quem faz parte desse grupo são vários setores, por isso que ele é intersetorial, são pessoas da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Educação, da Gestão, do CRAS, do Conselho Tutelar, Assistência Social, Média Complexidade, Saúde. Então, todos eles são convidados a participar. O nosso grupo é um grupo aberto, quem quiser pode participar, pai, mãe, seja quem for que quiser ir, independente de se trabalhar em algum setor ou não. a gente se reúne, fez um cronograma, fez um cronograma de reuniões na primeira, segunda-feira de cada mês e em locais diferentes, uma vez no Morro Grande e uma vez no Meleiro para não dar briga. Então, a gente faz isso. E o objetivo, então, do NISA é cuidar do direito ao acesso, à permanência, à qualidade da educação a todas as crianças e adolescentes. Isso já está bem claro. Então, esse é o nosso foco, para que eles permaneçam na escola e tenham uma qualidade também na educação, que é o foco da maioria e que todos querem. E todos os setores a gente sempre pede para participar. Às vezes, não vão, daí a gente coloca lá o que aconteceu, vamos participar, porque é comprometimento e a gente não recebe muito além disso, a não ser serviço. Então, você tem que trabalhar além daquilo que você é pago para trabalhar, além daquele horário. Então, tem que ser comprometimento. Quem está na educação é comprometimento, não tem outra palavra a não ser isso. E aí, a gente... Pode passar ali. A gente, a partir do NISA, que era um grupo grande, a gente fez o quê? A gente não fez NISinha. Eu acho diminutivo, não é? Então, a gente fez a rede municipal de proteção. São grupos menores. O Meleiro tem a rede de proteção municipal e o Morro Grande, também uma rede municipal de proteção, que o grupo NISA discute casos maiores, outras coisas, ações maiores, e esses grupos, em particular, discutem, então, casos à parte, de cada município, porque cada um, daí, depois, tem uma determinação do que vai ou não fazer dentro da sua política pública, o que é que oferece ou não para resolver ou não aquele caso. Então, essa rede municipal de proteção também fazem parte, polícia militar, civil, cras, psicólogos, pessoal da gestão, pessoal da saúde, educação, e aí a gente se reúne e lá discute o caso. Chega uma criança, um adolescente na escola com alguma dificuldade ou se identifica com alguma coisa estranha, digamos assim, e aí a gente vai lá e discute o que é que um pode fazer, o que é que a educação já fez, o que é que ela está fazendo, o que é que a saúde está fazendo, o que é que fez, o que é que não fez, o que é que a polícia já fez. Então, o município pequeno, a vantagem é essa, a gente sabe da vida de todo mundo, sabe quem entra e quem sai. Pode ajudar. Então, chegou um diferente, às vezes a polícia nem sabe quem é, mas a população toda já sabe. Então, é bem bom de morar lá por causa disso. As reuniões da rede municipal de proteção, elas também são mensais, além da reunião do Grupo Nisa, e elas podem ser extraordinárias também. Aconteceu algo com um aluno em determinada escola, aquela escola mesmo pode convocar uma reunião, um encontro extra para conversar sobre aquele problema. É bem como a Dolores colocou, um exemplo prático, determinado aluno está tendo problemas comportamentais na escola, a família que está sendo assistida já pela assistência social, se é beneficiário do Bolsa Família, na saúde, qual serviço, aí todo mundo vai conversando, alguém já visitou, e aí torna mais fácil compreender e ajudar essa criança. Mais ou menos é isso que a gente faz lá. E, a partir dali, então, teve algumas ações que o Grupo Nisa propôs, a partir desses estudos, desse levantamento de dados, algumas ações que a gente se propôs a fazer e organizar. Em 2016, então, o que a gente fez? Os alunos queriam coisas diferentes, algo diferente, ou que nem todos tinham habilidades para participar de determinadas coisas. Então, pensou-se nos jogos intermunicipais de atletismo. Por que o atletismo? Porque, como eu falei, nem todas as crianças têm habilidade para futebol, nem todas as crianças têm habilidade para vôlei, e tem muitas delas que têm vontade de participar de alguma coisa. Então, foi uma maneira de também a escola mexer um pouco com eles e eles estarem participando e envolvidos e, de repente, deles gostarem. Então, foi bem aceito. Desde o primeiro aninho até o ensino médio, a gente organiza, atende-se 600 crianças, às vezes. Um dia todo? Dá uma canceira. Dá uma canceira enorme, mas é bem gratificante. Todos ganham medalha e vão para casa ser felizes. Isso mesmo. É uma confraternização. Fazem um lanche junto. É uma confraternização, na verdade. Então, lá se participa de todas as modalidades. Desde de corrida, salto em altura, salto em distância e tudo o que envolve o atletismo. E aí entrei em contato com a Confederação Brasileira de Atletismo. A gente fez um trabalho com algumas professoras, fizeram um trabalho com algumas crianças, mandaram cartinha para lá para os atletas e os atletas mandam videozinhos mostrando as suas medalhas, as Olimpíadas que participaram. Então, para eles, é uma felicidade enorme. E assim a gente vai trabalhando. Agora, já descobriu que aqui tem alguns... Lá perto, onde a gente mora, tem alguns medalhistas olímpicos. Então, é uma maneira de mudar a metodologia também do próprio professor e a criança também gostar da escola. Se está certo, não sei, mas é o que a gente está fazendo. Professor Humberto, a gente começou, continuou, e se vai ser interrompido, não sei, mas estamos aí. Então, é isso que a gente faz. Uma outra ação, a gente fez também assim, a gente viu casos de disciplinas, levantamento nessas escolas, casos de disciplina, de evasão e tudo, e a gente viu as oficinas que cada município oferecia. Então, cada município oferece capoeira, aulas de violino, grafite, judô, banda fanfarra, escolinha de futebol. E aí a gente fez o quê? Grupos. A gente fez grupos de alunos e perguntou o que é que tu queres participar desses que tinham vulnerabilidade social ou problemas de disciplina. Às vezes, aquele aluno que lá na matemática não conseguia se concentrar, que não dava certo, aí ele começou a participar e acompanhar as disciplinas do currículo lá na sala de aula mesmo e no horário extra ele participava das oficinas. Era uma maneira de... vocês vão achar maravilhoso. É maravilhoso, mas não resolvemos todos os problemas, não. Não fique sonhando achando que agora não tem problema nenhum. Ainda tem. A oficina do grafite aqui, que aconteceu em 2016, nós tínhamos bastante adolescentes participando. E foi uma oficina que foi muito bacana, porque teve um dia de culminância, que é este aqui, que vocês podem ver. E aí tinha muros, alguns muros na cidade que estavam feios. Naquele dia, eles picharam, eles fizeram a arte deles. Teve também apresentações da banda Fanfarra, que tinha uma outra oficina na praça para todo mundo. Então foi um sábado muito bacana, foi a culminância dessas oficinas. A gente tinha alunos na escola com problemas seríssimos de disciplina, acabou o tempo. Mas é que a gente vai contribuindo uma com a outra. Então, assim, a gente tinha alunos com problemas em disciplina e que aí eles, participando da grafite, eles levaram o professor deles de grafite, perguntaram se podia. A gente disse, não, pode, tranquilo. Aí eles foram lá, o professor falou, eles se acharam o máximo, porque eles levaram o professor lá e o professor grafitou uma parede da escola e falou para os demais alunos. Então é uma maneira de atrair. E a forma de trabalhar, o CRAS oferece uma oficina, a educação consegue colocar no seu planejamento uma outra oficina e a gente vai se organizando assim. Naquele ano de 2016, alguns alunos do Morro Grande iam até Meleiro participar da oficina de judô que Meleiro oferecia e bancava o custo dessa oficina. Meleiro trazia para as oficinas de Morro Grande e a gente compartilhava assim, dividindo os custos e a organização. Aí tem outras oficinas que foram também ofertadas e aí também surgiu assim, na pesquisa surgiu o problema assim, a evasão, um dos motivos da evasão seria o quê? Trabalho. Preciso trabalhar? Então, por isso que às vezes eu vou ficar fora da escola. E eu também quero ganhar o meu. O jovem, ele tem isso, ele quer isso. Então, como é que a gente vai pensar em algo para melhorar esse tipo de relação do jovem com a escola e ele não sair da escola justamente para trabalho? Então, aí surgiu a ideia do Trabalhando Juntos, que agora eu passo para a minha amiga Márcia, que ela vai... Quer falar? O projeto Trabalhando Juntos é uma parceria, por isso, Trabalhando Juntos, foi municípios, Ministério Público, empresários e o CEE. E nós conseguimos viabilizar o judiciário através dos recursos das penas pecuniárias e transações penais que o judiciário repassa para custear o valor. Nós temos na comarca o Conselho da Comunidade, que também foi fruto de um desses trabalhos, dos grupos, do Grupo da Violência. E aí a ideia, que inclusive foi do Dr. João, assim, na época, nós realizamos uma reunião com os empresários e fizemos, num primeiro momento, uma sensibilização da necessidade deles estarem abrindo vagas para jovens aprendizes. E foi, assim, bastante interessante, porque os municípios entraram com alimentação, transporte dos alunos durante... Para que eles pudessem frequentar esse curso, é um curso inicial de 30 horas, onde ele vai repensar algumas questões, ele é dado durante um mês. E, por exemplo, a importância da permanência na escola, do relacionamento dele com o mundo, dos objetivos para o futuro, porque o adolescente é muito imediatista e, muitas vezes, a família não consegue refletir com ele o porquê dele permanecer na escola, o porquê da necessidade de se capacitar. E o CEE tem um curso preparatório bastante interessante nesse sentido. Os municípios, além do transporte e da viabilização durante o curso, eles também possibilitam que esse adolescente, depois que ele se tornar um jovem aprendiz, com relação ao transporte na sede do CEE, que fique em Araranguá, porque nós não dispomos de meios de transporte coletivo nos horários compatíveis. Então, como nós temos alguns alunos que frequentam cursos profissionalizantes ou mesmo faculdade no município de Araranguá, é possível utilizar o transporte escolar, que daí o município abre vaga para que esse adolescente, que não vai necessariamente fazer parte do ensino curricular em outro município, mas participa das aulas do CEE. Esse projeto, assim, ele deu bastante certo. Nós já estamos agora formando a nossa quarta turma. Inclusive, agora, na semana que vem, dia 24, nós teremos uma formatura dos adolescentes. Nós faremos, inclusive, uma pequena homenagem ao reconhecimento aos empresários que abriram suas portas contratando. E nós, assim, como vocês viram, nossos números são pequenos, mas eles são expressivos em relação à nossa própria quantidade de pessoas que vivem nos municípios. Então, nós tínhamos, em média, de duas a três vagas. Apenas uma empresa oferecia esse tipo de vaga para jovem aprendiz. Nós já tivemos, agora, por volta de 19 contratações. E estamos fechando 90, agora, com as turmas do dia 24, 90 adolescentes que já participaram desse curso de 90 horas. Até o ano passado, como eu falei, os recursos foram das penas pecuniárias e transações penais. E esse ano foi custeado pelo FIA. Tivemos, assim, muitas empresas que abriram as suas portas. Isso foi muito legal, assim, muito bacana. Deu para perceber a responsabilidade e a sensibilidade dos empresários querendo dar essa oportunidade e que os adolescentes possam continuar estudando e se capacitando. Eu gostaria, assim, que a Dolores, assim, finalizasse falando dos seminários intermunicipais, que eu considero, assim, que foram excelentes. A Dolores, nós temos um pouquinho tempo. Tem muito mais coisa para falar, mas o tempo acabou, né? É que a Dolores é bastante sonhadora. A equipe como um todo. Então, quando a gente começa a falar sobre isso, a gente, às vezes, até se perde de vaga porque, realmente, a gente faz isso com muito amor, com muito carinho, né? E, na hora de falar, realmente fica difícil sintetizar, porque são muitas ações, né? E é um período longo, de 2015 a 2018, né? São várias ações para a gente estar colocando. A gente teve inúmeras capacitações para trabalho em rede, né? Com a Dalila, com a Kelly. Depois, Dolores, termina o NISA primeiro. Eu vou terminar, porque, senão, vou ficar aqui até meia-noite, o doutor João me deu, assim, para falar para vocês. Mas, tudo bem, eu vou resumir. Então, assim, o seminário, a gente também é uma ação que a gente fez do NISA, né? Maior, que... Porque os professores citaram na pesquisa que eles sentiam falta de momentos e trocas de experiência. Porque, como eu já falei, se fosse fácil dar aula, né? Mas não é. E, se fosse fácil a gente resolver todos os problemas, mas a gente tem que encontrar diversos caminhos para chegar a uma solução. Então, a gente fez esse momento de troca de experiências, que é o seminário intermunicipal, onde a gente atendia mais ou menos 200 professores, né? Num dia. 180 professores por aí. E aí, nesse dia, os professores que quisessem, eles poderiam apresentar uma metodologia que eles desenvolveram e que deu certo e que eles acharam que era legal. Em 2017, a gente teve o seminário. Em 2016 também, né? Não, 17 e 18, o seminário. Desculpa, estou perdida no tempo. Então, em 2017, a gente teve dois trabalhos que se destacaram, que um foi da escola que eu sou gestora, da Ana Machado do Altoé, que vai representar a Santa Catarina na Feira Internacional de Pernambuco, agora, dia 7 de novembro, que é um trabalho multidisciplinar nas disciplinas de geografia, matemática, história e língua portuguesa. E que a gente vai lá representar a Santa Catarina e tentar ganhar o primeiro lugar novamente. A gente já apresentou aqui na Feira de Ciência e Tecnologia, um trabalho relacionado ao meio ambiente. Também tivemos o professor Natadés na escola municipal, selecionado entre os dez, que desenvolveu o Morro Grande em Arte e que a gente tem a terceira edição agora também. E, desse seminário, a gente sintetizou os trabalhos apresentados e a gente está confeccionando uma revista pedagógica, que são ideias. acredito que todos aí têm muitas ideias maravilhosas e que, às vezes, a gente não consegue sintetizar para apresentar aos demais. E falta isso aqui para a gente terminar a revista, mas a gente vai conseguir. Então... Deixa eu mostrar o restante. Em 2017, então, teve a segunda etapa dos Jogos Intermunicipais de atletismo, fizemos a segunda versão, continuamos com as oficinas, aí trocamos os temas, teve oficina de maquiagem, de capoeira. Este ano, de 2018, fizemos o segundo seminário e, esse ano, tivemos um tema, era a participação da família da escola, eram experiências que tratassem deste assunto, o seminário deste ano, de julho deste ano. Então, aconteceu a segunda edição e, ainda este ano, aqui tem algumas fotos do seminário. Tivemos, daí, a terceira etapa dos Jogos Intermunicipais, já faz três anos que nós estamos realizando. Foram inúmeras capacitações, desde 2015 até 2018. Teve a capacitação do Nisa, em 2017. Aqui tem alguns registros. Com a Ana Soraya? Isso. Teve, o ano passado todo, tivemos vários encontros da capacitação para trabalho em rede, com a Dalila Pedrini, durante o ano passado. Márcia, quer falar um pouquinho do protocolo? Não, mas acho que é... Bom, enfim, na verdade, como eu falei, como nós tínhamos quatro grupos de trabalho, então, a gente realizou diversas ações. Então, tivemos, desde 2015, 2016, e aí também realizamos a criação do protocolo de atendimento às vítimas de violência doméstica. Sempre o trabalho em rede. Tivemos a capacitação com a Dalila Pedrini, tivemos algumas outras capacitações com professores sobre violência sexual, que acho que depois as meninas também podem estar apresentando alguns slides. E, esse ano, a gente implantou, estamos em fase de implantação do protocolo de atendimento das pessoas que vivem em situação de violência doméstica. Foram 80 horas de trabalho de capacitação da rede de atendimento. Contratamos uma empresa, a Práticas Assessoria, através da Kelly Flash Anschal, talvez algumas pessoas daqui conheçam. E temos, ao longo de todo esse trabalho, tentado organizar a rede para que ela consiga trabalhar de forma conjunta. Claro que facilita o fato de ser uma comarca pequena e com dois municípios. Quando me removi da comarca de Turvio para a comarca de Meleiro, eu pensava justamente num trabalho assim. Quando o doutor João chegou lá, só quero abrir um parênteses, e fez aquela primeira reunião, e a doutora Tânia também era uma grande incentivadora, magistrada da comarca na época, naquela reunião eu pensava assim, me belisca para ver se isso é verdade. Porque eu estava muito feliz podendo contar com esse apoio, porque a gente sabe que, quando a gente é técnico, nem sempre a gente consegue, por mais que a gente tenha boa vontade, mas nós não conseguimos talvez sensibilizar ou levar a importância. Não que as pessoas digam que não é importante, dizem que é importante, mas não dão a sua devida importância e não colocam isso num primeiro plano. Então, eu percebo assim, quanto servidora do judiciário, quanto que é importante quando a gente tem um juiz apoiador, um promotor de justiça apoiador. E, quando o doutor João estava lá, eu pensava, um dia ele vai coordenar a coordenadoria da infância. E deu meses depois, não é, doutor? Então, o trabalho dele é reconhecido por isso. Eu acho que ele plantou uma semente, a gente está tentando fazer com que ela frutifique. e a gente se perdeu um pouco na apresentação, peço desculpa, mas sou um pouquinho nervosa, mas teria meleiro também para apresentar alguma coisa, porque, assim, é tudo muito junto, é difícil dizer o que um faz e o que o outro não faz, porque, na verdade, como a comarca é pequena, os dois municípios são bastante ligados, então, a gente, na verdade, faz tudo muito junto. E isso é bom. Ao mesmo tempo, pelo fato de sermos municípios pequenos, as fragilidades também ficam mais expostas, o profissional se expõe mais, não é fácil trabalhar em rede, porque, quando eu trabalho no meu quadrado, eu fico, certamente, muito mais protegido, mas a gente percebe que temos avanços e recuos. O protocolo, o ano de 2016 ficou, aliás, 2017, ficou sem a gente poder dar andamento por causa que houve a troca das administrações. E aí, troca, a gente não tem ainda nos dois municípios as equipes totalmente completas, mas a gente faz. Com aquilo que a gente tem, a gente faz. Acho que o momento ideal não vai acontecer, o momento é agora. Ou a gente faz com o que tem, ou a gente senta e reclama e espera o novo presidente, o novo governador, o novo prefeito, o novo secretário, ou o novo juiz, ou o novo promotor, o que costuma acontecer bastante no judiciário. Eu só vou dar um pouquinho a palavra para o pessoal de Meleiros, senão eles não conseguem colocar. Boa tarde a todos e a todos. Eu sou Rosângela, hoje estou como secretária de Educação. Vou colocar uma experiência que nós tivemos lá no nosso município também. A nossa preocupação era com a invasão escolar. Fazendo levantamento, a gente constatou que tinha muitas crianças fora da idade de extorsão séria. Então, o que fazer para que essa criança não se evadia, já que muitos estavam próximos à maior idade. Então, fez-se um levantamento, chegamos a 37 crianças na nossa rede, que são duas escolas, uma do centro e uma do distrito, que fica na zona rural. Não poderíamos, naquele momento, fazer turmas nas duas escolas, tínhamos que centrar num polo. Tomou-se a decisão de centralizar no polo do centro do município, por ter mais uma infraestrutura de melhor qualidade, ter sala à disposição. Fizemos uma resolução para que isso pudesse acontecer. Não partimos imediato já impondo isso para as crianças. No primeiro momento, a gente fez reuniões com as crianças e com os pais, porque ninguém é obrigado a frequentar. A gente deu toda a liberdade de eles escolherem participar dessa turma de aceleração ou não. Uma que esse distrito de Sapiranga, ele fica aproximadamente 7 km do centro, essas crianças tinham que se deslocar e ir até no polo da escola central. Tivemos adesão de quase 100%, foi aceito pelos pais, pelos alunos. Teve alguns que optaram por permanecer na turma normal, teve outros que, no andar do decorrer do ano, retornaram novamente para a turma normal. formamos duas turmas, duas no ano passado. Nessas duas turmas, faríamos o sexto e o sétimo ano, oitavo e nono, onde já formamos uma turma no nono ano no ano passado. Estamos finalizando a segunda esse ano. Teve alguns que esse ano, já por completar 16 anos, também optaram em ir pelo EJA. A gente não pode barrar, a gente aceitou, sem problema, mas o que importa é que eles não saíram da escola, que eles continuaram do andamento aos estudos. Teve até caso que a mãe voltou a estudar para acompanhar o filho no EJA, porque ela não queria que ele desistisse dos estudos. Então, para nós, a gente viu que foi bem recompensador para os alunos também, porque o nosso medo era que aquelas crianças que já estavam chegando à idade maior depois se evadisse e não continuassem estudando. A gente teve uma turma de 19 ano passado. de 19 que se formaram ano passado, e esse ano é uma turma menor. Esse ano é uma turma menor. Mas, assim, com esse trabalho em rede, com essa parceria que a gente tem em Timelê do Morro Grande, com o que a gente vem aplicando na educação, a gente vê a nossa recompensa. Esse ano, o município elevou bem o índice do IDEB. Então, eu acho que é fruto desse trabalho, desse recompensador. também uma das ações que a gente desenvolveu junto da parceria do NISA, que foi esse projeto do seminário intermunicipal, a gente escolheu como tema em parceria, foi a presença da família da escola, que veio de encontro já com o nosso do município, que seria o projeto que nós iríamos desenvolver no decorrer desse ano. é buscar resgatar a presença da família na escola e a gente está conseguindo. Foi, assim, um resultado muito bom. Os pais estão vindo para a escola. Esse projeto nós desenvolvemos desde lá da educação infantil, da creche até o nono ano, que nós, no município, só temos até o nono ano. O ensino médio é oferecido pelo Estado. Então, assim, foi dado muitas aberturas e os pais, os familiares, vieram mesmo. No dia 7 de setembro, a educação infantil convidou as famílias para vir fazer o desfile cívico. Nossos pais vieram com uma satisfação enorme. Quase 100% dos pais vieram participar. Tivemos uma escola que realizou o Soletrando, com a participação dos alunos e das famílias e muitas outras atividades que agora eu vou deixar a nossa diretora aqui colocar o que aconteceu na escola dela. Boa tarde. Eu sou a Luciana, diretora de uma escola municipal, que até o nono ano não atende o ensino médio. Assim, atividades foram feitas diversas. Mas o que eu queria colocar é que, a partir do momento que eu comecei o ano passado na direção, e eu conheci a Unisa, mas não participava das reuniões. E o que eu percebi que melhorou muito foi essa questão da rede e a gente se sentir um pouco mais segura e todo mundo um pouquinho mais comprometido. Porque, antes, você ligava para a saúde, ligava para o conselho tutelar, mas não era a mesma coisa. E, a partir do momento que se começou a ter essas reuniões e de se pensar junto e buscar soluções juntos, a gente sentiu, realmente, dentro da escola, que todo mundo tem um pouquinho mais de comprometimento. Tem muito mais para melhorar, muito mais para a gente conseguir alcançar. Mas, enquanto gestora, o que eu senti, o que a gente está vivendo, é essa mudança a cada dia, de ter todo mundo em uma cidade pequena. A gente dizia que não pode ter um problema lá na família que está repercutindo na escola e eu não consegui solução nisso. E, hoje, a gente está caminhando e gatinhando para que haja solução e que se consiga consertar muitas coisas. Então, só das atividades, a gente fez diversas atividades que acho que todo mundo faz em sala de aula e dentro das escolas, trazendo a família para a escola. Mas, o que mais enfatizou para mim, enquanto gestora, foi essa questão da rede funcionar. A gente sentiu um pouquinho mais de segurança. É isso. Bom, e aí a gente, o Nisa também, a gente participa de todas as campanhas que os demais grupos fazem, da violência e exploração do 18 de maio. A gente pede para as escolas participarem da campanha das drogas, da Setembro Amarelo, Novembro Azul e Outubro Rosa e outras, que eu não me lembro agora. Mas a gente sempre está participando e incentivando os alunos a participarem também. e a gente termina com uma frase muito conhecida. Um amigo nosso que ele gostava de repetir sempre. Muita gente pequena e em lugares pequenos fazendo coisas pequenas podem mudar o mundo. De Eduardo Caliani, que o doutor... Mas poderia ser do doutor Junto. Ele adotou. É a nossa inspiração. É isso que a gente faz lá. Desculpa a gente estourar o tempo. Eu deixei estourar, porque... Eu sei que tinha muito mais coisa para falar e eu conheço o trabalho de vocês e consegui perceber o quanto o município, a política pública do município evoluiu com o trabalho de cada um, com o esforço de cada um, que, obviamente, não é só meu. É meu também. Eu tenho muito orgulho. É um orgulho que está louco. Mas dizer que eu fico muito feliz em saber que aquelas sementinhas que a gente plantou lá, essa parceria, estão sendo regadas até hoje. E o grupo hoje está fortalecido, nós temos políticas públicas fortalecidas nos municípios e o resultado está aí. Os índices do IDEB todos avançaram, índices de evasão escolar reduzido, projetos e professores premiados nacionalmente. Dois projetos. Dois projetos premiados nacionalmente. Veja, um município de 2 mil habitantes e o outro de 7 mil habitantes estando agora reconhecidos nacionalmente, talvez internacionalmente. Isso prova, mais uma vez, aquilo que eu falava de Lages e da região, que é possível. É possível. E romper... O professor Jorge falou de cultura do encaminhamento, foi isso? Política do encaminhamento. Tem um colega meu, Murilo de Jaco, que cunhou a expressão empurroterapia. Empurroterapia. Um empurra para o outro e acha que isso está resolvendo. E o Nisa vem justamente para querer romper, na verdade. O Nisa reforça a lógica do próprio estatuto, que é o trabalho em rede, artigo 70, artigo 88. Está tudo lá escrito bonitinho para a gente. Só que a gente não sabe, às vezes, como fazer na prática. E eu acho que isso que a diretora de Meleiro colocou, essa aproximação. todo mundo se comprometendo para tentar resolver, para sentar junto e pensar alguma solução para aquelas situações que a gente sabe que acontecem e vão continuar acontecendo em um país estruturalmente desigual, injusto, violento, como a gente tem, uma violência estrutural que nós temos no país. Mas o que a gente pode fazer é isso, é nos unir, dar as mãos e não empurrar mais o caso um para o outro, mas sim sentar junto e dialogar. Queria... Diga, Márcia. É assim, acho que é importante a gente pensar o seguinte, que quando a gente tem um trabalho estruturado, não interessa o promotor que venha, o juiz que venha, o prefeito, porque se ele já está consolidado, essas pessoas não vão desmanchar o trabalho. Eu acho que há porque o administrador ou tal pessoa não deu continuidade. Nós é que estamos na linha de frente, que precisamos ter essa certeza e contagiar os dirigentes, os gestores para isso. Então, eu acho que nós tivemos... O doutor João saiu, a doutora Tânia saiu, os prefeitos mudaram, as equipes mudaram, ficou eu e algum povo aqui, mas a gente continuou. Então, acho que essa é a grande alento que nós temos. Desculpa, doutor. Só queria colocar, doutor, que eu acho que é uma perguntinha que está na cabeça de todo mundo. não tem frequência lá, de certo, não é? Tem. Tem frequência, tem casos de apoia. Em 2016, a gente teve alguns, mas todos voltaram. Em 2017, todos voltaram para a escola, continuaram na escola. Em 2018, a gente teve e, infelizmente, três foram arquivados pelo Ministério Público. A gente se reuniu e foi lá pedir explicação pelo Ministério Público, para o promotor, por que ele tinha arquivado daqueles casos, porque a gente não teve a devolutiva dele. Então, assim, não é criticando, de forma alguma. Eu acho que é um direito que a gente tem. Ele arquivou, e ele até pediu desculpas e colocou para a gente os motivos que ele teve para arquivar. Mas acho que é isso. A gente também ia à luta e ver por que foi arquivado. Acho que era um direito que a gente tinha. A gente foi lá e perguntou. Ele sanou as nossas dúvidas a respeito. Mas a gente tem e é a luta diária. Então, o importante é que a gente está unido e continua fazendo esse trabalho. Seguimos na luta. Muito obrigado, Meleiro. Muito obrigado, Morro Grande. Uma salva de palmas para os dois municípios. Muito obrigado mesmo. Nós agora iniciamos com Chapecó. Iniciamos? Não, né? Já estamos bem avançados. Agora, Chapecó, a professora Débora e o professor Murilo, que vão contar um pouquinho dessa experiência lá de Chapecó também, que já é de muito tempo e é referência também no Estado inteiro. Finalizando o Chapecó, Xancherê teve alguns problemas técnicos e a gente vai daí colocar amanhã para a gente poder fazer depois o almoço. Então, de amanhã, Xancherê vem apresentar a experiência deles para deixar um gostinho de Quero Mais para amanhã. Então, Chapecó encerra. Nós temos... São quatro e quinze... Três e quinze. Temos que ter as quatro. Uma hora, né? Uma horinha e meia por aí. É, está bom. E daí, então, professora Débora, fique bem à vontade. Vou tentar controlar o tempo também, mas, como vocês já viram, eu não sou um sujeito autoritário, pelo contrário. Perdi completamente, depois de Meleiro, perdi completamente a autoridade, a pouca que eu tinha. mas acho que seria legal que vocês falassem o mais rápido possível para a gente poder ir para o debate também até as quatro horas e encerrar. E eu tenho que falar umas coisas sobre o Nisa também antes. Obrigado. A nossa previsão é apresentar no máximo 15 minutos, problematizando algumas coisas. É, vamos ver, a gente vai se empolgando e tal. Pessoal, boa tarde, obrigada pela atenção de vocês. a ideia, então, é a gente resgatar um pouquinho o processo histórico dessa articulação, desse trabalho que a gente vem falando. Acho que é empolgante a gente ver os municípios apresentando suas experiências, suas perspectivas de trabalho de uma forma extremamente engajada, comprometida. e acho que isso é muito bacana e é o que, assim, é fundamental para esse trabalho, para essa articulação e a paixão, é o envolvimento. Então, dizer assim, em Chapecói Região, a gente vem desde o início dos anos 2000, talvez final do século passado, fazendo algumas discussões e reflexões de forma bastante articulada, também com os municípios da MOSC. A MOSC é a Associação de Municípios do Oeste Catarinense, são 20 municípios. E a gente, naquele período, tinha o Colegiado de Conselheiros Tutelares e de Direitos, a doutora Vânia está aí, atuante desde muito tempo também nesse colegiado, onde a gente trabalhava questões do cotidiano, a partir de reuniões mensais, depois bimestrais, e a gente ia se articulando de acordo com as possibilidades de tempo, as reflexões sobre direitos de crianças e adolescentes e as dificuldades que estão postas para o trabalho articulado e em rede, os desafios que são cotidianos e que a gente sabe que tem processos de gestão, quando se fala de uma perspectiva regional, as diferentes propostas de governo, apesar de a estrutura de Estado ser a mesma, e isso, de alguma forma, vai criando cisões no processo de articulação. Mas a gente é teimoso, assistente social, psicólogo e professor, está louco. e a gente foi indo, foi trabalhando, construindo possibilidades de reflexão, eu e o Murilo, depois ele se apresenta, falamos a partir do espaço da universidade, da UNUSAPECOM, a partir de projetos de extensão, então, desse envolvimento, não do cotidiano, do trabalho da política, mas desse acompanhamento, a partir da universidade. E nós tivemos a oportunidade de ter a Soraia atuando na nossa comarca. E, muito a partir da interlocução e da parceria com ela, a gente, em 2006, começou a desenvolver um projeto de capacitação, educação continuada, para profissionais das três políticas prioritárias no atendimento à criança e adolescente, assistência social, educação e saúde. E trabalhamos cerca de, foram seis turmas, cerca de 120 profissionais, talvez um pouquinho mais, que foram capacitados na discussão para o trabalho em rede. E, dessa capacitação, saiu a criação da RAIA, numa articulação bastante intensa com o Ministério Público e com uma outra professora do curso de Psicologia, a professora Liane, que hoje não está mais na universidade, mas que, então, foi criada a estrutura da rede no município de Chapecó, que não se articula com o processo do NISA, mas que não se confunde desse trabalho da articulação lá dos conselhos na MOSC, do trabalho da rede no município, e acompanhando os dados de infrequência e de outras problemáticas, não só em frequência, mas de tantas problemáticas vividas por crianças e adolescentes, também no espaço escolar, foi desenvolvida uma pesquisa em 2010 e que revelou uma série de questões importantes e interessantes sobre a vida escolar de crianças e adolescentes do município. nós, a partir da análise desses dados, fizemos, então, uma socialização e, dessa socialização, cerca de 115 profissionais envolvidos nesse trabalho, especialmente da educação, tanto municipal quanto estadual, envolvendo os 20 municípios e também conselheiros de direitos e conselheiros tutelares, começou a necessidade, se sentiu a necessidade de um estudo mais aprofundado sobre a questão da infrequência escolar e compreender a infrequência como um reflexo da realidade social na qual crianças, escola, profissionais, ou seja, todos nós, estamos inseridos e dos limites que, muitas vezes, esse contexto social nos coloca. era um grupo que se reunia mensalmente, aprofundando estudos, discussões, muitas vezes trazendo questões do cotidiano para pensar estratégias de encaminhamento e de proteção. E, a partir daí, foi surgindo a necessidade também de a gente ampliar o debate. então, nós fizemos em 2014 um evento que foi muito legal, assim, também envolvendo toda a toda a comunidade da MOSC, tínhamos, sei lá, cerca de 800 pessoas no centro de eventos, né, em um seminário, o primeiro seminário regional sobre infrequência escolar, garantia e permanência na escola. Desafios e compromissos de quem? Então, a gente se colocou nessa questão, né, diversos profissionais de diversas áreas, né, prioritariamente a educação, mas não só, de a gente pensar de quem é o compromisso de garantir a frequência escolar, né, de que essa criança e esse adolescente sintam a escola como um espaço de pertencimento, né, e foi muito frutífero o debate e começou a se trabalhar ações em outros municípios para além de Chapecó de articulação em rede. Então, a gente tem em outros municípios hoje já essa perspectiva do trabalho em rede e, em 2015, decorrente desse primeiro seminário, a gente fez já na sequência um segundo momento de capacitação e de reflexão que foi o segundo seminário regional sobre infrequência escolar trazendo experiências pedagógicas significativas. O que a gente fez aí? A gente abriu dentro do site da MOSC um espaço de inscrição e os professores porque eram experiências pedagógicas então os professores que quisessem contar das suas experiências na relação com os estudantes apresentavam nesse se inscreviam e foram selecionados vários trabalhos em três seminários regionais a gente dividiu a comarca em três regiões foi Quilombo, São Carlos e Pinhalzinho onde a gente organizou então esse momento de discussão e apresentação do que vem sendo feito de legal dentro das escolas e motivando esse diálogo às vezes o colega da sala ao lado não sabia o que o professor vizinho estava fazendo de bacana e de positivo e que a gente possibilitou esse movimento de articulação de aproximação dentro do município mas também dentro da da regional a perspectiva de buscar de buscar superar algumas práticas que a gente como professor sabe que às vezes é aquela prática cotidiana de usar esse material de novo acaba sendo às vezes recorrente então de a gente ver que outras experiências vêm sendo feitas e que possibilitam diálogos outros avanços e como que é possível talvez uma articulação mais ampla podia articular essa discussão com aquela outra disciplina com aquele outro professor com aquela outra turma então foi muito interessante esse seminário na medida em que provocou esses esses processos de lá pra cá a gente vem fazendo esses encontros anuais depende às vezes regionais às vezes mais locais enquanto universidade na relação com a com a própria mosca e assim a gente vem nesse processo de ainda amadurecer para a implantação do nisa a gente está em chapecó com a raia andando o nisa a gente vem amadurecendo fazendo a gente teve uma reunião agora há poucos dias na região da mosca pensando isso porque a gente não pensa um município de chapecó que não é pequeno são 220 mil habitantes mas a gente também pensa os outros municípios que compõem essa regional por conta dessa realidade de ser comarca mas a relação também com as outras comarcas acho que a gente vem um pouco nesse desafio de implantação existem coisas que concorrem em chapecó hoje além da raia a gente tem um outro programa que atua em um espaço regional articulado que também tem várias lideranças do município então a gente tem todo um cuidado na implantação na implementação do nisa para a gente também não queimar uma possibilidade extremamente importante que é esse trabalho e que a gente tem que também pensar estratégica e politicamente para não matar essa proposta tem uma complexidade a gente falava das dificuldades infelizmente a gente vem fazer o contraponto daquilo que de bonito que vocês até aqui apresentaram a gente por mais que tenhamos sido motivadores de alguma forma desse processo todo a gente vem hoje em um momento de reflexão respirando para tomar força e ir à frente fala lá pessoal boa tarde agradecer o convite eu vou me posicionar um pouco eu sou Murilo sou psicólogo trabalho junto com a Débora na Arraia eu acompanhei a construção da Arraia como estagiário ainda lá durante a formação em 2007 junto com a doutora Vânia com a Ana Soraya com a Débora com a Liane que estavam naquele momento depois saí voltei trabalhando como professora ali no Chapecó e retornei para um projeto de extensão como a gente está fechando essa discussão eu acho que trazer questões para o debate é interessante e uma das coisas que eu e a Débora conversamos agora há pouco é que talvez esse movimento de Chapecó que já tem um certo percurso nos coloca numa posição de refletir agora sobre algumas dificuldades que tem a ver com o processo de institucionalização de uma rede que está disposta a cuidar especificamente das questões da evasão escolar ou que está disposta a olhar como a Raia olha num aspecto mais amplo para a criança e a adolescência uma coisa que eu tenho percebido com muita clareza é produzir trabalho multidisciplinar é super tranquilo e intersetorial de certa forma porque você coloca as pessoas para trabalhar junto obviamente você tem uma equipe multidisciplinar e tem trabalho intersetorial é saúde assistência educação estão no mesmo lugar mas não necessariamente isso significa que a gente vai conseguir fazer qualquer tipo de trabalho interdisciplinar que são coisas totalmente diferentes o trabalho interdisciplinar ele exige essa reflexão que foi aberta pela manhã que eu acho que é importantíssimo para a gente pensar o trabalho do Nisa ou seja a gente tem pessoas com formações todas calcadas num paradigma científico que é da simplificação é a nossa formação sempre foi assim talvez agora ela avance em outras direções mas o médico psiquiatra cuida do manual de psiquiatria do DSM identifica a patologia o psicólogo cuida dos vínculos das relações da escuta da promoção de saúde assistente social cuida das relações familiares comunitárias da materialidade e de fato a gente está falando de um mesmo sujeito mas com cada um com um olhar que não são paradigmas diferentes mas é o mesmo paradigma de formação acadêmica que vai seccionando esse sujeito vai fragmentando à medida que a gente não consegue criar um espaço que de fato seja de uma epistemologia política ou seja que é uma discussão que agora se pensa os paradigmas a partir desse viés como é que a gente dá sentido para a realidade então a rede ela precisa constituir esse movimento de criar um espaço onde o encontro entre os operadores dela consiga fazer emergir um sentido que não está em nenhuma das especialidades até então eu acho que essa é uma das dificuldades maiores que a gente tem trabalhando com uma lógica de rede esse tempo todo esse é um movimento que avança e se perde muito fácil então é provável que nos municípios onde isso está está ainda no movimento de engajar os atores que estão nessa rede essa luta por construir uma lógica complexa de análise da realidade seja um desafio como ainda é para nós então essa é uma das questões eu acho que que torna o trabalho interessantíssimo mas ao mesmo tempo muito desafiador outro ponto é que se a gente mantém esse paradigma da simplificação isso eu acho que vale como alerta a todos nós que por vezes por exemplo se a gente escolhe dois conceitos eu chamo de adolescente e trato esse menino como uma fase de desenvolvimento que está adequado e inadequado é uma coisa agora se eu entendo juventude e entendo que juventude é um conceito que tem potência política e pode inclusive ressignificar a adolescência eu tenho outra coisa eu tenho um movimento de abertura ou seja é o óculos a questão é o paradigma é um óculos mas ele tem borda ele também delimita o espectro da realidade que eu consigo capturar então a rede é um lugar para conectar esses diferentes paradigmas se a gente não faz esse movimento por exemplo de optar por um conceito que tem uma potência política para multiplicar os olhares sobre a juventude e de repente a gente vira um sistema de polícia então isso é muito perigoso isso é uma coisa que a gente tem que ter bastante cuidado porque daqui a pouco a gente está avaliando o que é adequado o que é inadequado e o encaminhamento vira policiamento e controle porque aí a rede toda está em torno de um sujeito que se afoga ali então essas são as questões que eu acho que atualmente vem nos preocupando mas por outro lado a gente está encontrando soluções por exemplo a articulação da pesquisa e da extensão universitária junto com o trabalho da rede incluindo inclusive pessoas como bolsistas pesquisadores extensionistas tem três bolsistas nossos ali que estão nos acompanhando a articulação às vezes mais focada num processo mais micro por exemplo em um território específico tem dado um resultado interessante para nós também mas enfim a gente quis trazer esse outro viés para mostrar que talvez pelo tempo que a gente já teve para pensar um pouco mais nisso a nível local a gente vem vendo o quão é complexo principalmente o movimento de produção de um pensamento que seja adequado à lógica de rede um pensamento de fato complexo porque senão a gente cai na lógica de amontoar pessoas então é uma equipe multidisciplinar está todo mundo no mesmo lugar mas isso não quer dizer que a gente consiga de fato trabalhar interdisciplinarmente ou quiçá um dia transdisciplinarmente sem se preocupar de onde cada um de nós vem só falando da rede a nossa maior dificuldade talvez Morgana uma das nossas estudantes foi desenhar a rede e até hoje a gente não tem essa rede desenhada de forma a traduzir aquilo que a gente acredita que seja a rede seria simples faz um círculo bota as bolinhas ali liga uma coisa na outra mas a rede é muito mais complexa do que isso a gente está lá com a rede congelada num painel num programa de computador mas de vez em quando a gente vai lá e mexe não é isso não é só isso então eu acho que é esse o desafio não está pronto não está pronto nunca a gente enfim é nisso que a gente está agora o desafio é esse e outra questão também um momento político como é esse pode fazer o trabalho se desfazer há uma dependência muito grande lá em Chapecó a gente tem a sorte de ter a doutora Vani que esse tempo todo militou pela rede mas há outras experiências onde de repente alguém sai do judiciário do MP e a coisa desanda então tem relações hierarquizadas num espaço que era para ser horizontalizado ou seja tem muitas questões políticas epistemológicas do como pensar e do como fazer que estão atravessadas a construção de propostas de rede eu acho que a gente debater isso também é bem relevante porque se surgem ideias num plano coletivo como esse a gente consegue avançar para superar essas dificuldades vou ligar o microfone se não acho que é muito importante essa reflexão de vocês Débora e Murilo e a gente tem essa preocupação também com relação ao Nisa e por isso que a gente tem um eixo metodológico mas também temos um eixo de direção social não só como mas para onde nós caminhamos também porque de fato isso é importante que fique muito claro o trabalho em rede ele potencializa aquilo que os profissionais já compreendem e fazem de acordo com o seu paradigma então uma rede que se reúna com profissionais com atores que ainda estejam próximos ao paradigma menorista da situação irregular vai reafirmar isso nós estamos potencializando um trabalho que está violando direitos então nós estamos fazendo articulando a rede para violar direitos então tem que ficar muito claro esses dois eixos como fazer que acho que é um passo fundamental e aí vou poder falar um pouquinho depois rapidamente sobre a proposta metodológica do Nisa vem contemplar essa dificuldade que nós temos de as básicas de fazer uma reunião mesmo que as pessoas não conseguem não tem calendário ou se tem calendário chega lá e não tem uma pauta aí a reunião vira muro de lamentações e aí você se reúne para marcar outra reunião então assim não tem encaminhamento nenhum você não tem proposta nenhuma isso cansa as pessoas isso desgasta a relação e a rede muitas tentativas de trabalho em rede se perderam nesse momento mas a gente não pode esquecer do eixo que também é central do eixo paradigmático do eixo epistemológico mesmo de compreender primeiro que a totalidade é um complexo de complexos o Kati já nos ensinava isso e obviamente todos os saberes e todas as instituições são incompletas nós temos a incompletude institucional e da epistemologia fragmentada que nós temos também então eu acho que foi muito importante muito rica essa fala de vocês para deixar muito claro que nem tudo são flores o trabalho em rede nós temos resultados fantásticos que foram apresentados temos outros já de outros municípios que já estão se organizando ainda que não se reconheça o comunismo o nome é o de menos mas que já estão fazendo esse trabalho de articulação de rede entregaram para a sociedade projetos e pessoas muito melhores mas primeiro não é fácil segundo é um processo e por ser processo ele naturalmente vai ser dialético ele vai ter avanços e retrocessos ele vai ter momentos em que a rede vai estar junto vai estar pegando firme vai estar funcionando muito bem daqui a pouco tem um momento de parada tem um momento de reflexão e a gente tem que ter essa compreensão também e eu acho que essa maturidade de quem está à frente desse processo de não deixar perder todo o caminho já feito porque vai as crises acontecem e elas fazem parte fazem parte do processo inclusive para a gente se refazer a gente não quer que vocês nos entendam mal a gente está dizendo a rede não funciona ela não ela funciona ela está tem uma configuração interessante tem resultados muito positivos nesse tempo todo onde as políticas estão operando como rede mas por outro lado eu acho que quanto mais ela funciona mais evidentes vão ficando essas dificuldades e mais essas tensões vão aparecendo e essa dimensão tem que ser ela tem que ser olhada de dentro então a gente tem que criar um equipamento dentro da rede para poder conter esse movimento olhar para ele elaborar e devolver para a rede isso é muito difícil de fazer tem que estudar como o professor Roberto Paulo tem que estudar não tem outro jeito não tem jeito não tem jeito mas assim eu queria o apelo da fala da Beatriz hoje de manhã criança é cientista quem de nós trata criança como cientista e talvez trazer a criança também como sujeito para esse processo como várias experiências vem apontando aqui essa questão do protagonismo a gente participou semana retrasada de uma conferência livre de adolescentes e é muito isso o que eles têm a dizer e que às vezes a gente não para para ouvir porque a gente da onde a gente está da nossa sabedoria da nossa vivência da nossa já leva uma série de coisas então é importante a gente se despir também de uma série de coisas para sentar no chão e ouvir e quem sabe opa quem sabe se a gente fizesse o caminho outro por aqui são desafios para a gente que está nesse processo de construção de algo novo porque é isso apesar de estar na lei e a constituição que fez 30 anos no dia 5 já aponta a questão da participação a gente não vivencia a questão do controle social onde a gente voltar para isso e talvez pensar essas possibilidades de participação do trabalho o fato é que Boaventura e outros pensadores vivemos em uma democracia de baixa intensidade uma democracia de baixíssima intensidade e o Boaventura tem explorado a questão do pensamento colonizado isso então eu acho que foi muito rica a participação de Chapecó justamente para nos colocar no chão não mas é importante isso porque senão as pessoas saem daqui imaginando que em uma semana vão se reunir como fez Laje como fez Meleiro e Morro Grande e vai sair tudo as mil maravilhas e vão ganhar prêmio e vão fazer não sei o que e gente não é assim que as coisas funcionam não é assim que as coisas acontecem no mundo e talvez assim se a gente não tivesse sido provocada ontem que ontem durante a viagem alguém disse olha eu não vou tu apresenta lá a experiência não tenho nada pronto talvez se a gente tivesse parado para sistematizar e apresentar talvez a gente não trouxesse esse sentimento que a gente está meio terapia aqui legal gente obrigada obrigado gente obrigado pessoal do Chapecó temos 20 minutinhos ainda o cerimonial me autoriza a continuar a gente pode abrir então para o debate também eu só estou sem caneta eu queria só para eu poder me organizar também obrigado eu tinha preparado alguns slides bem bem rapidinho para dar tempo para o debate que é o mais importante só para para explicar enfim apresentar para aqueles que não conhecem a proposta do Nisa que saibam pelo menos o que a gente pensa enquanto Nisa grupo gestor então isso pode passar são considerações sobre o apoia mas que pode passar acho que o apoia todo mundo conhece aqui são alguns dados do apoia então o apoia está sistematizado online desde 2013 mas os municípios estavam aos poucos aderindo esse ano faz duas semanas nós chegamos nos 295 municípios do estado todos eles estão todos já tinham apoia há muito tempo mas faltavam alguns estar no apoio online e agora nós estamos em todos os municípios e aí o que uma sensação que a gente tinha que o apoia ele é um instrumento importantíssimo do combate à evasão escolar mas que ele tem os seus limites e que ele estava sendo cada vez menos efetivo e com isso desestimulando cada vez mais as pessoas a registrarem a irem atrás a gente tinha esse sentimento mas esse sentimento foi confirmado quando a gente olhou para os dados porque a gente pegou esses são os dados que eu coletei ontem então são os dados de diante ontem nós temos então 59 mil alunos que retornaram quase 60 mil alunos que retornaram para a escola por conta do apoia isso a gente entrega para a sociedade são 60 mil jovens que deixaram de estar em evasão escolar no estado por conta do esforço de cada um cada uma das pessoas que está envolvida no programa apoia mas nós temos 48 mil que deixaram de estudar então ao mesmo tempo que é um número que nos orgulha é um número que nos preocupa mas vejam que nós temos mais alunos historicamente que deixaram que voltaram a estudar foram resgatados do que deixaram aí eu peguei só os dados de 2018 nós temos um dado que já se inverte 13 mil alunos retornaram e 17 mil deixaram então aquela sensação que a gente tinha de que o apoia estava sendo cada vez menos efetivo ele está se comprovando na realidade concreta e isso os dados que são os dedos estão apontando para a gente e por isso pode passar o fluxo do apoia os limites do apoia que eu falava que a gente pensou no núcleo intersetorial do suporte do apoia unindo várias ideias com o Chapecó que já vinha é uma experiência que eu tinha iniciado lá em Ascurra depois em Meleiro e aí assim a gente foi pensando bolando com Ana Soraya com todo o pessoal vou apresentar a vocês a Dani que é a nossa pedagoga que está conosco há alguns meses e também é uma entusiasta do Nisa é importante que não fique nós não fiquemos também presos a uma pessoa a Soraya ou o João ou ao fulano o professor Huberto não o Nisa é de todo mundo e é importante que a gente se conheça e se reconheça enquanto integrantes do Nisa então o Nisa tem um videozinho mas pode passar porque não tem um objetivo geral é um programa que está escrito tem uma proposta escrita que contempla então as perspectivas da direção social aquilo que eu falava antes e a direção metodológica então nós temos esses dois eixos que é fundamental nós temos eles sempre em mente para evitar aquilo que a gente conversava antes agora com o Chapecó o que a gente está propondo então é claro que essa é uma proposta que como vocês já puderam perceber que é uma proposta enfim que é uma uma ideia a configuração do Nisa cada Nisa vai dar o que a gente apresenta é uma proposta um projeto de forma de metodologia de articulação da rede mas que Meleiro já está construindo caminhando de uma forma e achou melhor que era caminhar de uma forma assim lá já está caminhando de uma forma diferente que tem os nizinhas e tem não sei o que lá formaram grupos de trabalho a Raia já está com uma outra perspectiva gente isso é o de menos né o importante é que exista uma metodologia organizada e uma direção social para a articulação da rede então bom aqui são alguns dados só que pode passar também que a gente já fez tal primeiro semestre de 2018 pode passar termo de cooperação técnica que foi minutado está em vias de ser assinado para dar um institucionalizar o programa enquanto já está institucionalizado no Ministério Público mas vai ser um programa daí sim interinstitucional no sentido de que vários órgãos e poderes as instituições vão assinar esse termo conosco implantamos mais em alguns municípios e comarcas criação do grupo gestor que eu queria enfatizar isso o grupo gestor com todas essas universidades que estão aqui nesse cartaz bonito que são parceiras nossas que estão trabalhando junto conosco para pensar tanto a direção social refitamento teórico como também fazer articulação entre os projetos de extensão os projetos de pesquisa que as universidades já desenvolvem com a realidade concreta dos municípios do estado pode passar para esse semestre também a implantação de novos NIS que a gente tem implementado enquanto o estado do NISA é onde nós estamos hoje então tudo isso também está dentro de um planejamento nada disso é fruto do acaso pode passar e para fechar gente que eu falei que ia ser bem rápido e realmente fui e olha que eu não consigo geralmente só para deixar muito claro gente que o NISA não é por favor leve isso para casa o NISA não é um espaço de execução o NISA não é um espaço de execução o NISA não vai substituir nenhuma política pública o NISA não vai se sobrepor ao trabalho que o conselho tutelar faz que a escola faz que o CRAS faz e assim por diante o NISA é um espaço de articulação isso tem que ficar muito muito claro não é para achar que a gente vai criar um super órgão chamado NISA ou chamando o que vocês quiserem chamar lá no município de vocês e que isso vai resolver os problemas não o NISA é o espaço de articulação horizontal é onde a gente vai fazer as conexões onde a gente vai é é construir fazer gerar aquelas faíscas né juntando lá a educação juntando a saúde conversando de forma horizontal o Ministério Público o Poder Judiciário quem quem quiser vir pode vir né Dolores é assim o grupo tem que ser aberto tem que ser horizontal tem que ser democrático e ele não vai substituir os espaços decisórios de cada um dos órgãos então o promotor não vai deixar de decidir como ele tem o poder e o dever de decidir o professor o diretor e assim por diante né das políticas públicas mas nós vamos ter esse espaço aí sim metodologicamente planejado para não virar muro de lamentações de aproximação um espaço de interlocução um espaço de articulação que também é um espaço de construção de novas possibilidades novas perspectivas né vejam o que surgiu Lages vejam o que surgiu em Meleira e Morro Grande e Serrito e assim por diante os projetos que já estão surgindo a partir dessa potência que é a articulação da rede né a articulação da rede potencializa aquilo que nós somos aquilo que nós fazemos e é essa é a proposta do Nisa essa é a ideia que nós estamos lançando e que eu gostaria que estivéssemos e vamos estar futuramente em todo o estado mas que fique muito claro que não é um espaço de execução mas sim um espaço de articulação de interlocução da rede dito isso vamos aos debates você tinha levantado a mão acho que só o microfone tem que falar no microfone porque você está ao vivo para todo o Brasil obrigado Dani boa tarde meu nome é Roseli eu sou professora mas estou como conselheira tutelar de Xancherê então como eu e meus colegas de Chapecó até eu acabei falando ali desafios porque realmente então desafios Xancherê a gente começou a trabalhar com rede antes do Nisa e a gente fazia as reuniões uma vez por mês e acabou se perdendo foi o que eles colocaram a gente nem sabe porque não continuou a rede e aí quando veio o Nisa eu estou com o conselho tutelar já há oito anos segundo mandado e quando nos convidaram a gente ficou com o pé atrás será que vai funcionar como já tentamos uma vez e não conseguimos mas como nós somos órgãos de proteções nós podemos desistir então a gente foi e nós vamos contar as experiências amanhã tem negativa tem bastante mas tem várias positivas que nos faz acreditar que vai dar certo então essa é a minha contribuição que realmente o Nisa é um órgão de articulações Obrigado eu acho que é isso tentativa e erro também antes de ir para a Meleira eu estava na comarca de Ascurra com a Sandra e lá a gente também tentou plantamos sementinhas várias delas germinaram mas também o negócio caminhou para frente caminhou para trás mas conseguimos mobilizar essa rede e vamos aprendendo tomando na cabeça mesmo e às vezes vai dar errado o que é importante é que a gente consiga fortalecer as políticas públicas e fortalecer os profissionais para aquilo que Márcia falava independentemente de quem esteja lá e esse é um dos grandes problemas dessas tentativas de rede que depende do sujeito que está lá se o promotor está lá é parceiro funciona ou se o assento social ou se o professor ou o juiz o gestor enfim quem seja e muitos trabalhos de rede que já estavam sendo funcionando há algum tempo em algumas comarcas que eu tive a oportunidade de conhecer quando aquele sujeito que era o centro da rede saiu a rede se desfez então isso significa que na verdade não era propriamente uma rede porque a rede pressupõe horizontalidade e se a rede está dependendo de alguém nós temos uma pirâmide nós temos o pessoal lá embaixo e alguém em cima que é a pessoa que vai fazer essa articulação essa catálise da rede por favor microfone nossa moça vai levar o microfone para você perguntem para não para mim perguntem para Lages para Meleiro para Chapecó boa tarde eu sou Regiane de Trombudo Central de manhã doutora eu fiquei com muito assim apreensiva e queria falar e não dava mais tempo então vou comentar um pouco da manhã e agora da tarde escutei muito falar dos professores sou professora de carreira estou esse ano na coordenação seis meses mas sou professora e quando se fala da valorização do profissional não é o dinheiro que faz a diferença numa sala de aula é a missão do professor então nós temos professores lá que amam o seu trabalho e professores que estão lá por causa do salário porque vai ganhar o dobro e não vai fazer temos professores que não gostam de estudar de fato e temos professores que ainda acreditam e estudam vou falar da realidade do meu município são seis sete mil habitantes temos quatro escolas do fundamental e uma que é do sexto ao nono que é de primeiro ao nono ano e uma do estado que é o sexto ao nono com a municipalização o primeiro ao quinto ano ficou todo para o município tem uma quebra muito grande primeiro ao quinto que é município daí quando vai para o sexto ano a ruptura é muito grande eu vejo uma diferença muito drástica do sexto ao nono do colégio estadual do sexto ao nono do município as políticas a gente enquanto município com os professores tem formação tem os direitos garantidos piso salarial e a oratividade 33% então o professor tem tempo para estudar a minha pergunta que ficaria para de manhã é que eu enquanto agora a coordenação eu tento motivá-los para eles pararem de pensar e culpar o outro jogar a culpa deles não estou dando conta daquele honra é pontar o dedo daquela criança é a família daí o meu discurso faz uns quatro anos para cá que mudou muito e eu estou tentando conscientizar eles só que tem alguns que a barreira está muito grande então o que se fazer para motivar esse pessoal porque eles têm formação tem tempo para estudar e ainda continuo tirando deles alguns professores porque quando coloco a todos os professores entre vala comum então eu penso que não são todos mas alguns ainda o enfrentamento está muito grande porque é mais fácil ele falar dele que ele está fazendo um bom trabalho e a escola ou a família ou a secretária de educação ou o conselho tutelar ou a assistência social que daí a assistência social passa a mão na cabeça a família não ajuda e eu enquanto professor então a minha preocupação que eu até falei com a minha secretária é fazer eles acreditar porque agora nós estamos com o programa sócio emocional para trabalhar de primeiro ao quinto e educação infantil porque também vai ajudar com isso de resgatar o aluno fazer com que eles tenham as potencialidades de trabalhar em sala de aula então fora isso tem mais alguma coisa que nós poderíamos fazer para ajudar e a reunisa nós fizemos aquela reunião em Trombo Central em maio abriu com a doutora Júlia daí foi marcada uma reunião nós não demos continuidade então vamos ver para tentar buscar só que lá eles têm o trabalho em rede já e fico feliz que daí apareceu o Meleiro e a outra cidade com dois mil que é a mesma realidade nossa pequena idêntica é bem pequeno as políticas públicas o dinheiro o recurso é pouco porque não tem empresa daí a gente tem que estar batalhando batalhando daí os pais reclamam para a educação porque não tem trabalho para os adolescentes porque não pode na rua eles ficam não tem empresa para dar o estágio então eu fiquei feliz porque são ideias que devem levar para a escola para Trombudo para a nossa realidade e a minha pergunta é essa o que fazer para motivar em especial os professores porque em todo lugar tem pessoas que fazem aquilo por fazer mas como o comentário ficou muito grande a educação não é a educação é um conjunto são todos unidos pelo mesmo bem o direito da criança e do adolescente era isso ótimo como é que é o seu nome? Regiane o pessoal o professor Humberto a professora Marta se alguém quiser também complementar enfim para não ficar aqui sozinho falando o pessoal de Meleiro também acho que seria legal a gente poder fazer esse diálogo Regiane paradigmas que nós estamos imersos e dentro desses paradigmas temos cultura uma cultura da responsabilização a cultura da empurroterapia da política do encaminhamento isso é muito arraigado lá dentro da nossa cabeça porque nós estamos em um período de transição entre o paradigma do código de menores que é o paradigma da empurroterapia que é o paradigma do encaminho da responsabilização da cultura da punição que é linear enviesada para construir uma cultura diferente um paradigma diferente que é o paradigma da proteção integral há municípios como eu falava hoje de manhã também que estão avançando nisso já tem por exemplo municípios que tem práticas restaurativas nas escolas várias experiências pelo Brasil inteiro hoje agora à tarde nós temos uma palestra sobre práticas restaurativas é uma das possibilidades para romper essa cultura da culpabilização uma cultura da empurroterapia e lembrar para continuar no Paulo Freire quando você estava falando eu lembrei da frase dele até coloquei aqui no Google para poder falar para você direitinho que a gente fica achando às vezes que vai abrir a cabeça do sujeito e empurrar lá dentro o conhecimento que a gente achava que ele deveria pensar e o sujeito não entende como a gente achava que ele deveria entender e aí o Paulo Freire nos ensina ninguém educa ninguém ninguém educa a si mesmo os homens se educam entre si mediatizados pelo mundo é isso não adianta se a gente achar que a gente vai de cima para baixo verticalmente isso é um processo também do dia para a noite convencer todos os professores ou todos os profissionais não quero recortar só os professores aqui isso tem em todas as instituições todos os órgãos que todos vão pensar como a gente e que bom que pensam diferente democracia é viver com a diferença conviver com a diferença agora esse processo de esclarecimento de trazer Roseli trazer a luz o iluminismo é isso você trazer a luz você dizer olha tem como pensar diferente isso mas não vai ser do dia para a noite vai ser um processo porque eu tenho certeza que lá em Morro Grande tem gente que ainda acha que tem que ser assim caminhar e punir e tal lá em Lages eu tenho certeza que é a mesma coisa e vai dar 10, 15 anos vai ter o Nisa lá ainda e vai ter gente lá pensando assim mas é o processo a gente tem que aprender a conviver com a diferença isso é conviver com a democracia o que não significa que a gente não faz nada também agora a gente continua movimentando essa máquina porque o Murilo que estava aqui falando antes ele foi estagiário de psicologia e ele conseguiu compreender que existia uma outra possibilidade hoje ele é professor e está explicando para os alunos dele que há uma outra possibilidade e assim a gente constrói uma nova cultura um novo paradigma essa transição é uma transição de tempo também não sei se eu te ajudei mas assim acho que é importante que comece com essa perspectiva com esse trabalho articulado em rede vocês agora conhecem a experiência de Meleri Morro Grande já sai daqui já pega o telefone da Márcia já pega o telefone da Dolores já troca um WhatsApp como é que vocês estão fazendo aí a ideia do encontro do Nisa é justamente isso não é só trocar experiências mas também trocar contato que a gente possa olha agora a Laje de Meleri já se conhece daqui a pouco eles vão fazer um seminário conjunto quem sabe e assim a gente vai construindo essa política e essa cultura da articulação de rede vocês querem complementar? ótimo não me deixem falando sozinho por favor de uma forma bem breve nós estávamos sempre trabalhando com as capacitações conversando com os gestores e professores e hoje o que nós temos lá na nossa gerência? é claro que não é o todo mas nós trabalhamos com aquele olhar qualitativo se um ou dois gestores já fazem um movimento diferente já é um ganho né uma gestora específica professora Adriana da escola Freire Codemos ela está num bairro de grande vulnerabilidade social problema de violência drogas prostituição bem sério e algumas vezes ela vinha buscava nosso auxílio para buscar orientações hoje para nossa surpresa ela vem simplesmente faz relatos olha aconteceu tal coisa o encaminhamento que eu fiz foi esse já fui junto ao CRAS o CRAS fez a solicitação já está fazendo visita à família estamos acompanhando essa família e está sendo sistemático embora o atendimento ao CRAS não seja obrigatório a escola condiciona isso em relação à frequência não no sentido de punição mas no sentido de assistir atender essa família não só o sujeito então nós estamos vendo essa questão acontecendo lá eles já estão tendo autonomia já estão tendo a independência trabalhando com a rede sem a nossa necessidade a necessidade desculpa de nós estarmos mediando nós demos o passo inicial e eles estão fazendo o próprio caminho então essa questão da resistência é o que a gente nota muito desde a formação inicial eu trabalho com formação inicial e trabalho em escola percebo nos dois espaços eu acredito que a formação inicial é um espaço bem importante nesse sentido de você contagiar as pessoas para que elas possam ir com esse outro olhar que valorizem a formação continuada e tudo mais e nesse sentido eu entendo que também não existe uma receita mas uma possibilidade que eu acredito muito nela é o trabalho coletivo é identificar quem são as pessoas que estão com essa vontade com esse ímpeto juntar essas pessoas fazer com que elas façam um trabalho coletivo e a partir desse trabalho coletivo ir chamando outros que não acreditam tanto assim no trabalho mas que possam ver o trabalho em execução eu assisti a entrevista da Ivone Mello que ela tem um trabalho no Rio de Janeiro ela é educadora das ruas depois da Chacina da Candelária ela criou um projeto lá Pedagogia Oerê e ela disse que em determinado momento quando teve aqueles justiceiros que amarraram um adolescente num poste e tal por alguma infração que ele tinha cometido e chamaram ela e ela foi defendê-lo e tal e aí um dos justiceiros marcou um horário com ela porque ela disse que foi muitas pessoas nas redes sociais a criticaram por ter defendido o bandido enfim e um desses justiceiros marcou um horário com ela e ela foi conversar com ele e ela disse vem conhecer meu projeto e ele foi conhecer esse projeto que ela tem numa favela do Rio de Janeiro e a partir de conhecer o trabalho que acontecia lá ele pediu para ajudar e para contribuir e ele mudou a visão de um justiceiro alguém que queria realmente proteger integralmente os adolescentes então eu entendo que esse exemplo ele pode contagiar outros mas a gente precisa unir unir forças um trabalho coletivo porque muitas vezes o que acontece é que esses professores estão isolados um por escola e aí realmente esse trabalho não vai para frente então unir essas pessoas gerar esse trabalho coletivo e chamar aquele que não acredita tanto assim para ver o trabalho em andamento eu acho que é uma possibilidade não uma receita quer complementar Márcia porque tem o Roberto também mas para complementar ou tu vai perguntar ah tá então depois o Roberto pergunta eu acho que a gente se contagia com as boas experiências mas eu penso também que a contratação de assessoria como o caso lá em Meleira a gente fez com a Dalila Pedrini com a Kelly pessoas de fora porque às vezes por mais que a gente tente fazer isso às vezes dificulta então quando você chama um profissional que vem que dá um foram ano passado foram 32 horas de capacitação 16 para cada município esse ano foram 80 onde a gente dividiu em grupos de trabalho isso ajuda muito porque daí você consegue fazer com que o profissional reflita também sobre a sua prática e aí junto com as ações porque não adianta ficar só no mundo das ideias junto com as ações uma coisa leva a outra mas não existe um processo pronto nem uma receita pronta e eu acho que o legal disso tudo é isso mesmo é a gente buscar cada local de acordo com as suas particularidades professora Débora queria só complementar depois tem Roberto e Domitila é isso? gente vamos pedir para ser bem breve que já estamos cinco minutos esgotados do tempo como vocês veem eu sou um maravilhoso moderador quem mandou me escolher rapidinho eu só lembrei da nossa experiência que eu coloquei ali antes de a gente abrir possibilidade desse diálogo de práticas significativas entre os professores porque qual foi a nossa discussão quando a gente pensou em organizar esse seminário os professores eles estão em sofrimento não é só uma questão de salário nem uma questão de valorização tem sofrimento aí e é preciso a gente acolher porque senão fica uma coisa de a gente ficar jogando culpas e a gente precisa superar isso não se trata de culpar ninguém mas de a gente construir junto o caminho possível só isso obrigado Roberto em relação o que foi comentado na mudança de rede de ensino a sair da escola municipal vai para a rede estadual e os alunos do sexto ano são diferentes dos alunos que até o quinto ano a gente tinha um poder maior de influenciar esse aluno falando da cidade qual o trabalho e resíduo grande parte dos adolescentes que cometem ato infracional na cidade de Joinville começam a se evadir da escola justamente no sexto ano é aquela fase de puberdade de desenvolvimento não é mais a criança que passa o dia inteiro é o período todo com uma professora só são vários professores bate sinal na aula de matemática vai para português ele está em matemática ainda não consegue acompanhar e começa a se evadir da escola sai da escola acaba aparecendo na delegacia como dito anteriormente os professores as políticas públicas são formadas por pessoas então acho que a diferenciação de rede a rede municipal também escuto isso em Joinville a rede municipal é melhor que a rede estadual talvez é porque a rede estadual não tem a presença física que tem a secretaria de educação no município tem muitos professores que trabalham nas duas redes de ensino e o comportamento do aluno acaba sendo diferente porque nos anos finais das séries iniciais ele já está virando um adolescente deixa de ser aquela criança que a gente consegue ter um domínio maior até o quinto ano era só isso que eu queria complementar na verdade só queria fazer uma pergunta não sei se a experiência de vocês já abrangeu o aluno os autores de ato infracional dentro da escola não sei se de alguma forma porque a gente sente uma resistência muito grande por parte dos pais e dos próprios professores que não sabem lidar e a gente tem um município ali na comarca que por questão corta BR e a prática de ato infracional é muito mais significativa por parte em relação a esse município que há essa resistência os próprios professores não conseguem lidar e eles acham que vai acabar infectando os outros então acaba havendo uma segregação eu não sei se vocês já tiveram dentro dessa perspectiva do NIS enfim já tiveram que lidar com isso e qual foi a forma de lidar a experiência de vocês nesse sentido alguém Lages quer responder Melero acredito que a tua pergunta era se a gente atendeu algum ato infracional algum aluno isso a gente teve praticamente acho que o doutor João lembra bem e eu diria assim que ao meu ver era praticamente impossível recuperar mas hoje ela está recuperada então eu tinha essa visão até às vezes a gente discutia e o doutor João insistia não vocês tem que fazer tem que atender tem que isso a gente pensava assim e até comentava longe dele é óbvio por que ele não leva embora para ele porque é cansativo cansativo foi assim a rede toda ali conselho tutelar a escola o CRAS a saúde e a média complexidade e vai e volta e paga e o município pagando e foram várias reuniões só para discutir um caso mas a gente recuperou hoje quando eu olho me dá vontade de chorar porque eu disse bah saber que eu considerava perdido perdido com envolvimento com drogas e enfim e recuperou foi uma mas né dos 99 convertido uma que se converteu é uma felicidade pelo menos o professor Humberto quer complementar também e aí a gente encerra tentar responder a Ludmilla lá sobre esses meninos domitila como que eu disse Ludmilla eu disse Ludmilla é domitila mas está por ali fez um poema para ela hoje de manhã pois é agora tá tá eu eu tenho uma experiência assim eu fui por bastante tempo diretor e professor de um colégio agrícola da rede estadual ensino médio e na região como forma de castigo das crianças adolescentes que não davam certo em nenhuma das escolas castigo é mandar para o colégio agrícola porque era internato semana toda morando lá e daí o fazendeiro o pai a mãe para castigar matricula o menino lá e a gente recebia muito menino fora do lá ele usava muita palavra perfil né perfil para o curso técnico agropecuário e aí nós tivemos que fazer um trabalho coletivo com os professores e funcionários que nós tivemos que investir tudo naqueles meninos não foi fácil não vencemos todas as batalhas mas muitos meninos em três anos acompanhado assistido valorizado tendo oportunidade de diálogo tendo a paciência nossa né porque eles não mudam de uma hora para outra lá nós conseguimos construir um processo em três anos três anos e meio ele saiu um profissional e saiu muito bem né e alguns muitos desses sem a família mais mas aí com a maioridade carteira profissional estão muito bem eu recebo visita até hoje dessa piazada tá então é possível quando tu faz um trabalho coletivo agora tem que apostar tudo porque nós não tínhamos alternativa era colocar eles com a mochila na BR expulso da escola né daí é um fracasso uma derrota para a escola mas lá os professores entenderam e iam meninos que já tinham se metido com droga com violência não dado certo em nenhuma das escolas da cidade nem as particulares nem as estaduais e mergulhavam os meninos lá tá tá Mas veja, Domitila, que todos esses são os... Isso acontece de uma escola para outra, de uma rede para outra. Recusa. Isso é na lógica da empurroterapia. Isso mesmo. É isso. E não vai dar certo nunca. Nós temos que resistir a isso. Não é fácil, mas temos que resistir. Tem que ser chato que nem eu lá, em Morro Grande, tem que ser chato que nem eu fazer. Olha, vai ficar e alguém tem que segurar. Acho que é um compromisso ético de todos nós, seja por sermos cidadãos que estamos submetidos nessa Constituição, mas, sobretudo, por sermos servidores públicos. É essa população que paga o nosso salário. E a última coisa que podemos ouvir, e eu falava isso lá em Meleiro, falava isso lá em Ascurra, não me venham com esse negócio de desistir. Ah, não tem mais jeito. Não interessa. Nós vamos tentar até não dar mais. Vamos tentar. E, se não está dando certo, quem tem que repensar as estratégias somos nós, porque nós estamos falhando. Então, se a gente tiver essa visão, a gente começa a enxergar outras perspectivas, outras possibilidades. E aí são situações de conflito dentro da escola. Nós temos práticas restaurativas para serem executadas dentro da escola. Várias escolas estão fazendo isso. A questão da socioeducação está prevista na Lei do Sinase. Práticas restaurativas estão previstas na Lei do Sinase. Ninguém precisa inventar a roda. Então, essa mudança de cultura, essa mudança é processo, é compromisso. E é possível. É possível desde que... Ninguém precisa inventar a roda. Nós tivemos experiência, tivemos uma experiência lá em Ascurra, com um grupo de grafite, por exemplo. Começou com resistência, inclusive, dos próprios serviços do município. Ah, mas vão vir aqui para pichar o muro. E a gente, não, vamos lá. A gente comprou a ideia. Tínhamos vários adolescentes que estavam lá, medidas socioeducativas há muito tempo, que não cumpriam a medida, ou cumpriam muito mal. Todos foram, apresentaram, depois fizeram uma amostra no final. Temos projetos de socioeducação que são fantásticos pelo Brasil afora. Ninguém precisa inventar a roda. O projeto Trabalhando Juntos surgiu também desse diagnóstico de evasão escolar. Mas me acendeu a luz. Quando eu estava, e vocês vão lembrar desse menino, o menino chegou para mim e disse, em uma audiência do apoia, eu prefiro lavar telhado com o meu pai do que ir para a escola. Ele falou isso para mim, um menino com 16 anos. E aí comecei a olhar e pensar qual é a política de profissionalização desses municípios aqui que eu trabalho. Não tem. Não tem. Qual é a política de profissionalização? A maioria dos municípios não tem. Depende de iniciativas pontuais e tal. Então, para fechar a mesa, porque já passou o tempo bastante, eu tenho falado muito e pensado muito sobre a categoria que eu pensei de postulada a transcendência, que é identificar, por detrás de cada uma das situações individuais e direitos violados, qual direito ou quais direitos coletivos e difusos foram violados naquela situação. Então, esse menino lá que queria... Vejam, ele era um menino muito esperto e ele trabalhava muito bem. Extremamente rigoroso, ia no horário, cumpria direitinho, mas para a escola ele não queria ir. Mas comecei a perceber o que aconteceu com esse menino. Claro, a gente foi resgatar toda a história e tal. Um dos direitos que ele teve violado foi o direito da profissionalização, porque ele queria trabalhar, mas não tinha outra oportunidade a não ser trabalhar lá lavando telhado, lavando carro e tal. Então, quando a gente faz esse movimento, sai do concreto, vai para a política pública, sai da situação individual, vai para a tutela coletiva, vai pensar, enquanto política pública, o que está falhando, a gente começa a construir políticas públicas muito mais efetivas que vai, por sua vez, essa política retornar para aquele caso concreto e para outros casos concretos que já estão ali ou que podem vir a acontecer e não vão acontecer porque nós vamos trabalhar com prevenção a partir desse postulado da transcendência. Então, você sai do concreto, vai para o abstrato, retorna para o concreto e aí as políticas públicas caminham. É uma forma, acho que, simples, mas muito efetiva de a gente pensar. E uma das propostas do NIS é isso, você ter grupos de trabalho que vão discutir casos concretos, mas grupos que vão trabalhar também a política pública, fortalecer a política pública, repensar, pensar em projetos, pensar em programas. E, assim, a gente vai fortalecendo. E, no final das contas, é isso, a gente vai entregar uma sociedade melhor para nós mesmos. É isso. Chega. Agradecemos ao Dr. João e demais participantes deste painel por todas as experiências aqui expostas e convidamos os presentes para participarem de um café com retorno às 16h45 para dar continuidade aos trabalhos. Esse é um alerta para as mulheres. O nosso país tem muitas leis que, às vezes, não oferecem proteção antes que o feminicídio ocorra. Na verdade, quando esse crime acontece, é a conclusão de um ciclo de violência. Não é um momento isolado. É preciso entender isso porque nós podemos evitá-lo. Em briga de marido e esposa, se mete sim, se mete a colher, o garfo, o prato, o copo, o que tiver que ser. Não é possível se omitir. Há uma linha tênue entre ser intrometido e cumprir o seu papel de cidadão. A vergonha e o medo são as principais razões para uma mulher não denunciar o seu agressor. Se você presencia uma violência, ligue 180 e seja direto. Dê os dados e o endereço da mulher agredida. As informações precisas são muito importantes e quem está denunciando não precisa se identificar. Eu sou Ariane Dorigatti, jornalista da Diretoria de Comunicação da Assembleia Legislativa. E esse é o Parlamento Catarinense na campanha de combate à violência contra as mulheres. Como a vacina age no organismo das pessoas? Quando a pessoa toma uma vacina para se prevenir de uma doença, os componentes dessa vacina fazem com que o sistema imunológico produza anticorpos que vão defender seu corpo. Dessa forma, se houver contato com pessoas doentes, contato com objetos contaminados e outras situações, os anticorpos irão destruir os agentes infecciosos e isso evitará o adoecimento ou o agravamento do caso. Mas essa proteção só é possível porque a pessoa foi vacinada. A vacinação é segura e é a melhor forma de se proteger. Ao contrário do que se ouve por aí, as vacinas não causam doenças e nem mesmo autismo. Vários estudos sérios foram realizados e os resultados demonstram que não existe relação entre a vacina e esse transtorno do desenvolvimento. Com proteção, as doenças não voltarão. Saiba mais em saúde.gov.br barra vacinar é proteger. Um motorista sob efeito de álcool perde a noção de distância, de espaço e de velocidade. Ele tem diminuído o equilíbrio, o campo de visão e o tempo de resposta. Um motorista embriagado coloca em risco não só a sua própria vida, mas a vida dos outros usuários da rodovia. A infração é gravíssima. Sete pontos na carteira, multa de quase R$ 3 mil e pode dar até prisão. Motorista, se for beber, entregue a chave do veículo para alguém que não bebeu ou volte para casa de carona. Meu nome é Adriano, Adriano Sofia, tenho 46 anos. Aí eu sonhava em ser engenheiro mecânico. Sem mais, sem menos, eu experimentei, né? Aí, no caso, comecei pela benzina. Aí depois eu mudei para maconha, né? Ah, já usei maconha, cocaína, usei crack, benzina, usei laça perfume. Várias internações eu tive, tive mais de 10 internações. Em princípio, já me deu até princípio de overdose, né? Quando eu usava. Aí eu parei de usar na veia. Várias coisas que eu perdi na vida, né? Perdi muita dignidade, principalmente dos parentes, que não acreditavam mais em mim, né? Serviço eu voltava direto. Perdi a noite de sono. Já não dormia mais direito. Já andava já com medo da polícia na rua, olhando sempre para lá, para cá. É, o que eu posso falar que é o seguinte, não experimento a primeira vez, né? Que ele experimentar, pode gostar. E cair na desgraça como eu caí, né? Como vários estão caindo. Cintia é diferente. Ela se apaixona fácil e desapega fácil. Ama doces e salva vidas sarados. Até já fingiu se afogar? Cintia odeia quando Miguel come de boca aberta. Miguel é o marido. E o Augusto é o filho. Uhum, ela é uma mãe diferente, mas sabe ser bem igual. Vai trocar de roupa, não brinca com fogo, come. É, Cintia é diferente. Pensando bem, todo mundo é. Daí uma coisa que nos torna iguais. Todos somos iguais porque somos diferentes. Uma campanha da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida. É isso que o CVV faz. Ligue 141 e receba apoio emocional. Preste atenção. O candidato Moisés quer privatizar rodovias. Pode muitas vezes terceirizar, focar nas parcerias público-privadas, focar na privatização de algumas rodovias. Rodovia privatizada quer dizer pedágio. É mais um custo nas costas do catarinense. Veja de novo. focar na privatização de algumas rodovias. Moisés quer estradas com pedágio. Você quer pagar? Para! Não, eu quero ver. Ver o quê? Quero ver. Deixa o seu telefone. Não! Não! Eu tenho direito de ver. Para! Não! Agência AL, o portal de notícias da Assembleia. Reportagens especiais, coberturas fotográficas, entrevistas, homenagens e os temas discutidos no Legislativo. Agência AL, notícias que dizem respeito à sua vida. Qualquer pessoa pode ser um candidato à doação de sangue. Para tal, ela deve ter entre 18 e 69 anos, 11 meses e 29 dias, sendo que são aceitos doadores entre 16 e 17 anos, desde acompanhados pelos pais ou responsável ilegal com a assinatura de um termo de consentimento autorizando essa doação. Eu não fiz outra coisa na vida a não ser fazer política. Então, não tinha hora de chegar, não tinha hora de sair. Quando os meus filhos estavam estudando, demorava na palhaça, passava, às vezes, três, quatro dias que não os via, a não ser dormindo. Um homem que falava de política e com políticos o dia todo e todo dia. Assim ficou conhecido o ex-governador Ivo Silveira, que nasceu em Palhoça no dia 26 de março de 1918. Nesta data, Santa Catarina ganhava um líder incansável e dedicado às causas da comunidade, como lembra o filho Renato. A Palhoça era um município muito grande. A Palhoça, ou que pertencia à Palhoça naquela época, para você ter uma ideia, era Paulo Lopes, Garopaba, Santa Amaro, São Bonifácio, Anitapos, Rancho Queimado, tudo isso pertencia à Palhoça. E tudo sem um palmo de asfalto e de parabéns. Ele saia de jipe de casa, às vezes, não sabíamos se ele voltava um dia ou voltava depois de dois dias. advogado formado pela Faculdade de Direito de Santa Catarina, Ivo Silveira foi eleito prefeito de Palhoça aos 29 anos de idade. Logo, expandiu a atuação política para todo o Estado. Em 1951, assumiu como deputado estadual, cargo que exerceu por quatro mandatos consecutivos, tendo sido presidente do Parlamento três vezes. Em seguida, foi eleito governador do Estado para o período de 1966 a 1971. Eu acho que ele foi um grande governador. Foi governador num período muito conturbado da nossa história, na época da Revolução. Acho que ele procurou fazer o melhor que podia dentro daquele momento, que não foi um momento fácil. Quem sabe de história, sabe que não foi um momento fácil. Ele deixou uma marca de homem de pacificação, um homem digno, um homem honesto, que, graças a Deus, ele saía à rua, não tinha um inimigo. Ele se dava com todo. Seria da situação ou da oposição. Ele nunca teve inimigo. Adversários, sim. Inimigos, nunca. Como conta o advogado Paulo Konder Bornhausen, que foi deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa na mesma época em que Ivo Silveira atuou no Parlamento catarinense. E os dois grandes partidos adversários eram a UDN e o PSD. Eu fui eleito deputado pela UDN de Guaraminim e o Ivo Silveira foi eleito deputado pela Palhoça. Eram os adversários dos mais vigorosos. Ele fazia parte do que eu chamava tropa de choque do PSD porque meu pai era governador e a oposição era muito grande na Assembleia. Então, tínhamos uma disputa homérica dentro do plenário. Mas, desde cedo, nós nos afeiçoamos como amigos. Na minha época, a Assembleia que ficava no centro da cidade pegou fogo no terceiro mês da minha gestão e foi removida para um quartel que havia aqui, próximo à madeira que sobe do SEIZA. E ele construiu a nova Assembleia. Teve esse grande mérito. Além de tantos outros importantes projetos que apresentou na sua vida. Ele tinha um grande orgulho de ter sido governador, claro, mas principalmente deputado. Ele era um homem extremamente democrático. E, para ele, a sede do legislativo em si é, na verdade, o órgão que representa a democracia. Qualquer regime vai ter o judiciário executivo, mas a democracia precisa do legislativo. Então, ele diria que foi essa obra. Que ele conseguiu dar uma sede nova para a Assembleia que havia pegado fogo e muito tempo funcionava onde hoje é o quartel da polícia militar. Foi uma obra que ele entregou um pouco antes de deixar e que ele ficou muito, ficava muito honrado de poder ter entregue. Principalmente durante um regime de exceção que foi o regime militar no Brasil em que se fechava a Assembleia. E ele entrega uma sede nova para Santa Catarina que é até que está aí hoje. Ivo Silveira chegou ao governo em plena ditadura militar. Foi o último governador eleito pelo povo antes do fim do regime e já no início enfrentou um impasse. Os partidos foram extintos e criados a Arena e o MDB. Um decreto presidencial revolucionário caçou o mandato do vice-governador Francisco da Linha. Para o lugar dele, os militares indicaram que fosse eleito de forma indireta Jorge Bornhausen, que não tinha idade suficiente para assumir o cargo. A solução dada ao problema pelo governador foi mudar a Constituição. O político tem que tomar a posição e saber a posição que vai. Eu tomei uma posição que causou estranheza realmente a muita gente. Mas eu tomei uma posição escorada na decisão do partido e no compromisso que eu havia assumido. Eu encaminhei o projeto da Assembleia em função de um acordo que foi feito através da Arena, onde há um entendimento feito de que o governo passaria a entregar alguns elementos da antiga UDN que ingressaram na Arena. E nesse entendimento, aí veio o problema de vice-governador, que estava vago. E eu, então, dentro do acordo do partido, encaminhei a Assembleia, porque naquela oportunidade era exclusiva a competência do governador de emendar a condição. Como a Constituição do Estado previa que o candidato a governador, o aviso, teriam que ter 35 anos completos. E o candidato, que foi o doutor Jorge Bornaz, não tinha 35 anos. Então, eu assumi o compromisso de encaminhar à Assembleia essa emenda condicional. Evidentemente, depois de consultar o partido e a bancada. O governador que sentar nessa cadeira não vai ter vida fácil. Em apenas dois anos, 63% dos servidores do Estado estarão aptos a se aposentar. seis em cada dez professores, policiais, médicos, terão que ser repostos. O que fazer? De onde virá o dinheiro? Você acha que Moisés está preparado para encarar esse desafio? Merizio, preparado para governar. O poder legislativo onde trabalha o deputado estadual que você elegeu e onde são feitas as leis catarinenses está localizado em Florianópolis, na rua Jorge Luz Pontes, 310, no aterro da Bahia Sul. Agora que você já sabe, visite a Casa do Pouco. Veja o que acontece com o Estado quando você elege um governador sem preparo para o cargo. Os servidores do Rio Grande do Sul têm o salário parcelado todos os meses desde fevereiro do ano passado. O governo do Rio Grande do Sul cortou verbas destinadas à área da saúde. Este é o corredor de entrada aqui da emergência da Santa Casa de Porto Alegre. Não há espaço para internar mais ninguém aqui. A Polícia Civil Gaúcha parou as atividades desde ontem. Mais de 5 mil condenados estão nas ruas porque não há vagas no sistema prisional do Rio Grande do Sul. Porto Alegre foi uma das 50 cidades com maior número de homicídios do mundo. Os professores estaduais também já estão em greve há 35 dias. Em frente à sede do governo no centro de Porto Alegre funcionários públicos protestaram e se emocionaram. Santa Catarina é o melhor Estado do Brasil. Não podemos colocar isso em risco. Um governador sem preparo leva um caminho sem volta. Pense, reflita e vote com responsabilidade. Santa Catarina perdeu Ivo Silveira em 2007 quando o ex-governador tinha 89 anos de idade. Nas inúmeras entrevistas que deu ao longo da vida deixou registradas as obras e principais ações que realizou como homem público. Nós fizemos um plano de educação com técnicos do Estado todos daqui e fiquei muito satisfeito porque este plano foi amplamente elogiado pelo Ministério da Educação. Um plano muito bem feito e que me causou muita alegria. E criamos também o ensino profissionalizante que realmente é muito importante e não prepara apenas o cidadão para a universidade prepara para a vida profissionalizante. Fiz 3 mil salas de aula. 3 mil salas? 3 mil salas de aula. O ex-governador também incrementou a eletrificação rural. Expandiu a antiga Acaresc, Associação de Crédito e Assistência Rural do Estado. Trouxe o cultivo da maçã para a Serra Catarinense. Fundou a Companhia Telefônica de Santa Catarina. Fez o primeiro DDD do Estado em 1970 em Blumenau, o quinto município do país a contar com o serviço. Foram inúmeras realizações, sempre tendo ao lado a companheira Dona Zilda. Ela me ajudou muito. Ela foi um suporte extraordinário na minha vida. Eu não gostava, não gostava muito de solenidade, etc, mas aí me ajudou muito. A esposa que morreu em 2014, aos 93 anos de idade, ensinou os filhos a valorizarem a trajetória do pai que viveu para a política. A filha, Elizabeth, mora até hoje no apartamento da família no centro de Florianópolis, onde conserva a biblioteca do ex-governador, com livros, discursos, projetos de lei, prestações de contas e uma infinidade de objetos pessoais e condecorações recebidas por ele ao longo da vida pública. Em meio a tantas recordações, os filhos se lembram da personalidade ímpar com quem conviveram. Quando eu me casei, eu fui fazer os convites e tudo certo. E daí perguntei, pai, quantos convites eu posso fazer? Ele disse, você vai entregar para as suas testemunhas somente, porque eu sou político, sou candidato e se eu fizer uma festa, terão que vir todos ou não virão nenhum. Então, essa era a maneira dele passar para a gente depois de tempo que a gente foi entendendo que nós tínhamos um pai e que era muito mais do que um político. Que era um pai que nos ensinou o que é certo, o que é errado, a humildade que eu acho que era muito do meu pai. Uma história que ele contava que eu achava muito interessante é que quando nas primeiras legislaturas dele que ele foi deputado, ele vinha da Palhoça e não tinha carro e ele vinha no ônibus com guardapó. O senhor vinha de Palhoça para a Assembleia de ônibus? O primeiro mandato de deputado estadual foi de ônibus. Isso foi de 50 a 54. Saía de lá. Quanto tempo levavam a viagem? Uma hora e pouco. Quando não chovia, quando chovia, você às vezes tinha que descer e empurrar o ônibus do Moro do Geraldo e ir lá em São José. Não é como são os ônibus de hoje. Era uma personalidade admirada por familiares e amigos, como o casal Teresinha e Celestino Sachê, sobrinha e ex-secretário da Casa Civil do governo Ivo Silveira. nos apoiava em tudo, nos aconselhava, de fino trato, uma pessoa muito tratável, sempre alegre. Eu nunca vi o meu tio de mau humor, nem nunca vi o meu tio reclamar de coisa alguma. Ele sempre estava de bem com a vida. Não havia diferença na minha convivência com ele entre o governador, o secretário da Casa Civil, as pessoas que iam consultar, o povo na rua, o motorista, principalmente a convivência. Eu diria que ele era um igual e não um superior. O ex-governador, que completaria 100 anos em março de 2018, deixa inúmeras obras como legado, mas deixa também um exemplo de homem público, definido em uma única frase pelo grande amigo já falecido Armando Calil. Ivo Silveira foi um homem sem medo de fazer o bem e sem coragem para fazer o mal. Alguns erros devem ter cometido, talvez alguma injustiça involuntária, porque o poder é uma coisa muito séria, você precisa tomar muito cuidado, o poder é muito difícil de você exercer, precisa não ter vaidade, mas se alguns erros com alguma injustiça, ao longo desses anos, todos há 30 anos, que isso aí já devem ter sido perdoados, e se não tome, eu peço que perdoe. e se não tem muitas que vai ser em 风 Tchau, tchau. Veja o que acontece com o Estado quando você elege um governador sem preparo para o cargo. Os servidores do Rio Grande do Sul têm o salário parcelado todos os meses desde fevereiro do ano passado. O governo do Rio Grande do Sul cortou verbas destinadas à área da saúde. Este é o corredor de entrada aqui da emergência da Santa Casa de Porto Alegre. Não há espaço para internar mais ninguém aqui. A Polícia Civil Gaúcha parou as atividades desde ontem. Mais de 5 mil condenados estão nas ruas porque não há vagas no sistema prisional do Rio Grande do Sul. Porto Alegre foi uma das 50 cidades com o maior número de homicídios do mundo. Os professores estaduais também já estão em greve há 35 dias. Em frente à sede do governo no centro de Porto Alegre, funcionários públicos protestaram e se emocionaram. Santa Catarina é o melhor Estado do Brasil. Não podemos colocar isso em risco. Um governador sem preparo leva um caminho sem volta. Pense, reflita e vote com responsabilidade. Viver esse momento único na vida de uma mulher de forma segura e com respeito aos seus desejos é um direito garantido em lei. Mas, infelizmente, para muitas das gestantes, a hora do parto se torna um pesadelo. Elas são vítimas da chamada violência obstétrica. Procedimentos dolorosos, indução à cesárea desnecessária, o toque praticado por mais de um profissional. Tem ainda o descumprimento da lei que assegura o direito de um acompanhante na hora do parto, sem contar as agressões verbais. Para evitar esses e outros tipos de violência obstétrica, em janeiro desse ano foi sancionada uma lei estadual que prevê a implantação de medidas de informação e proteção pelo poder público. O objetivo é conscientizar as gestantes para que conheçam os seus direitos. Se você foi vítima de violência obstétrica, denuncie. E para que outras mulheres não venham sofrer o mesmo tipo de violência, leve o caso até uma promotoria de justiça. Os endereços e telefones estão disponíveis no site do Ministério Público de Santa Catarina. Violência obstétrica. Informe-se e diga não. Para! Para! Não, eu quero ver! Ver o quê? Quero ver, deixa eu colocar o seu telefone! Não! Não! Eu tenho direito de ver! Para! Agência AL, o portal de notícias da Assembleia. Reportagens especiais, coberturas fotográficas, entrevistas, homenagens e os temas discutidos no Legislativo. Agência AL, notícias que dizem respeito à sua vida. Falou, galera! O que que deu nele? Voltou de Santa Catarina. Ah! Quem é bem recebido nunca esquece e sempre volta. O turismo gera renda, empregos e desenvolvimento para Santa Catarina. Por isso ele precisa avançar. Acesse turismocomvalor.com.br e saiba mais. Qualquer pessoa pode ser um candidato à doação de sangue. Para tal, ela deve ter entre 18 e 69 anos, 11 meses e 29 dias. Sendo que são aceitos doadores entre 16 e 17 anos, desde acompanhados pelos pais ou responsável ilegal, com a assinatura de um termo de consentimento autorizando essa doação. O poder legislativo, onde trabalha o deputado estadual que você elegeu e onde são feitas as leis catarinenses, está localizado em Florianópolis, na rua Jorge Luz Pontes 310, no aterro da Bahia Sul. Agora que você já sabe, visite a Casa do Pouro. As comissões permanentes têm a função de apreciar os assuntos ou projetos em tramitação e deliberar sobre eles. Meu sonho na Casa do Pouro era ter uma família, ter um pai, uma mãe, ter onde morar com minhas irmãs. As pessoas, hoje em dia, escolhem mais crianças menores, né? Conheci o João e o João veio com uma proposta nova de vida. A ideia é da gente adotar. E hoje nós temos sete filhos. O João tem dois biológicos, eu tenho dois biológicos e nós temos três adotivos. Infelizmente, eu não tenho o alvo delas, né? Mas eu tenho uma caixa na minha casa cheia de cartas. Ela fala que vai guardar como lembrança, né? Tanto que numa carta está escrito, amo você e tia T. A gente não chamava eles de mãe antes, né? A gente parou de botar tia T e tio João, botamos mãe e pai. Eu faço de tudo por elas. O que elas precisarem, elas sabem que tem um pai e mãe. Meu pai é brincalhão, gosta de fazer a gente rir. A mãe é aquela coisa que dá um carinho, que dá amor. E eu vou cuidar deles até quando eles sejam velhinhos. Tudo que eu queria, eu tenho hoje. Para mim, é uma família perfeita. Convidamos também para participar desta mesa a professora do curso de Direito da Unisul, Advogada Colaborativa e Restaurativa, Mestra em Direito, Senhora Patrícia Santos E. Costa. Convidamos para participar como moderadora, pedagoga do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público de Santa Catarina, Mestra em Educação, Senhora Daniele Samara. Boa tarde a todos e a todos. Boa tarde a todos e a todas. Vamos, então, começar a última atividade prevista para este primeiro dia do Encontro Estadual do Nisa. Eu queria começar reforçando o orgulho que nós estamos neste dia. Um orgulho porque eu acho que a gente reafirma a direção social do Nisa, que é uma direção social da proteção integral e da garantia dos direitos assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas afirmo também aqui meu orgulho, como comissão organizadora do evento, de ter esse auditório cheio durante a manhã, de ter vocês aqui ainda. Eu entrei no CIGI em abril desse ano. Em junho ou julho, nós sentamos eu, Ana Soraya e o Júnior, e conversamos sobre a possibilidade de se criar um grupo gestor e de criar o Encontro Estadual do Nisa. E hoje nós estamos aqui com isso materializado. Nós tivemos muitos parceiros nesse projeto. Temos aí as universidades que nos apoiam, o UFSC, o DESC, a Uniplac, a UniXapecó, a Unibave. Posso esquecer de algumas, mas temos aí um grupo grande que nos ajudam a pensar o projeto, ajudam a criar projetos pensando nessa rede, pensando no trabalho em rede. Então, é um dia muito gratificante. A gente vai ter agora uma palestra referente, uma fala, uma atividade, não é uma palestra, a Ana Soraya não gosta disso, nem a Patrícia, sobre justiça restaurativa, que eu penso que está diretamente vinculada com a fala que a gente teve de manhã, que é qual é o paradigma que nos guia, qual é o nosso paradigma de justiça. É uma justiça punitiva ou é uma justiça restaurativa de reparação do dano? Então, penso que hoje a gente fecha um debate a respeito de uma concepção de prática que acho que tem uma conversa que vai fechar um bom ciclo hoje. Eu acho que a Ana Soraya dispensa apresentações, a Patrícia também, já foram apresentadas aqui a carreira delas, tem mestrados, a Ana faz doutorado, a Patrícia é facilitadora da justiça restaurativa, e a Ana também, e elas fazem parte do grupo gestor do NISA, e eu também faço. Então, agradeço por terem aceito o convite e passo a palavra para vocês. Obrigada. Bom, eu vou pedir licença, mas eu vou falar em pé, porque, como a Dani já falou, eu não gosto de fazer palestra. Eu só faço palestrinha em casa, que a minha filha diz quando eu começo a discursar, mas lá vem a mãe com as palestrinhas dela. Mas aqui eu não faço palestra, só em casa. Então, também, agora é o momento que eu tenho para falar do orgulho de recebê-los aqui. É tão bom quando a gente consegue reconhecer um grupo grande nessa resistência do dia a dia, na luta pela proteção das crianças e dos adolescentes, com vontade de estudar, com vontade de melhorar as atividades, a nossa atuação lá no dia a dia. E é assim que a gente faz mesmo. A gente faz errando, acertando, errando. Mas o importante é essa união, o importante é a vontade sempre de fazer melhor a cada dia. Eu queria começar, então, propondo para vocês uma tarefa. Eu vim agora de uma outra reunião em que eu fiquei sabendo. Hoje está tendo um curso de pós para os promotores que ingressaram no concurso. E eles foram desafiados a andar de cadeira de rodas para trabalhar a questão da acessibilidade. E eu fiquei mais encorajada ainda, Berna, a propor a nossa vivência da tarde aqui, porque a ideia é justamente essa. A gente trabalhar um pouco, começar falando sobre empatia. E o que é essa empatia que a gente tanto fala, mas que talvez a gente não consiga, efetivamente, viver isso? Então, eu tenho um videozinho aqui que eu quero passar para vocês e depois a gente vai fazer um exercício. Eu não sei se o som... Mas ele é com tradução, com legenda. Estou na frente? Claro, claro, perdão. É só clicar. Também não sei por que a gente está preocupado, porque o som é em inglês. Alguém entende inglês aqui? Vocês preferem ouvir inglês ou fazer a leitura da legenda aqui? Quero ver vocês explicarem em inglês depois. Então, vamos colocar a legenda. Então, apagamos a luz. Vamos lá, gente. Então, vamos ver essa atenção. Simpatia traz conexão. Simpatia move desconexão. Aqui, a pesquisadora faz uma referência. Traz estudos com várias personagens onde a empatia está relacionada e desenvolveu quatro características de empatia. Entendendo que as habilidades e a perspectiva... Reconhecendo a perspectiva do outro, do não julgar. Não é fácil quando você gosta como vai várias pessoas. Reconhecer a emoção dos outros, comunicar isso. Empatia é sentir com as pessoas. Sempre imagino que a empatia é esse espaço sagrado, onde alguém está em um buraco e gritam do fundo dizendo que estão presas, que é escuro. Estou soterrado. Então, olhamos e dizemos, acalme-se. Sei como é estar aqui. E você não está sozinho. Simpatia é... É ruim, não? Não. Quer um sanduíche? Empatia é uma escolha vulnerável. Porque, para conectar com você, é preciso conectar com algo em comum, que conhece esse sentimento. Quase nunca a resposta empática começa pelo menos. Fazemos o tempo todo, sabe? Alguém está compartilhando algo bastante doloroso e nós estamos tentando positivar. Não sei se isso é um verbo, mas uso mesmo assim. Queremos ver o lado bom de tudo. Eu perdi o bebê. Pelo menos sabe que você pode ficar grávida. Acho que meu casamento está acabando. Pelo menos você está casada. John está sendo expulso da escola. Pelo menos a Sarah só tira 10. Mas o que às vezes fazemos em uma situação difícil? É tentar fazer as coisas melhorarem. Se eu compartilhar com você algo difícil, prefiro que diga. Nem sei o que dizer, mas obrigado por contar. A verdade é que raramente uma resposta faz algo melhorar. O que faz algo ficar melhor é a conexão. Desculpem, então, a leitura, porque foi pego de surpresa. Eu não estudei o texto. Sim. Tem no YouTube, mas eu passo para vocês o vídeo. Bom, agora, gente, vamos exercitar um pouco da nossa empatia. Eu queria aqui chamar seis pessoas, fazer dois grupinhos aqui de voluntários. Você sabe que voluntários têm que topar tudo, mas se vocês acharem que na hora da execução da tarefa acharem muito difícil, vocês não precisam executar. Já tem uma voluntária aqui. Tu coordena ali para mim? Já tem uma voluntária, duas voluntárias, mais um. Mas confie em mim, confie em mim que... Três aqui, nós temos um trio. Agora eu preciso mais... Acho que vamos botar o Roberto aqui. E aí precisamos formar mais um trio aqui com a... Como é que se formou? Com a dona Eva. Mais duas pessoas. A Valéria. Ótimo. Então, pode botar. Bom, gente, então agora eu preciso que vocês me ajudem aqui, cada um com um papelzinho, um pedaço de papel para escrever. Cada um escreve o seu nome. Eu vou dar três minutos para escrever o nome, a idade, a profissão, algo sobre a família e uma experiência. Podem escrever. Podem ali escrever. A idade, não. O dia do aniversário. Pronto. O dia do aniversário. A idade é meio... A idade é muito grave. Muito grave. Então, podem escrever. Três minutinhos para fazer isso. Gente, não é escrever um livro, tá? O nome, o dia do aniversário, a profissão, algo sobre a família e uma experiência. Vocês também estão convidados a fazer isso, tá? Vocês escrevam. quem quiser participar, formem um trio, converse, formem um trio e escrevam cada um. O nome, a data de nascimento, a profissão, algo sobre a família e uma experiência. Vocês podem fazer também. Então, tá. Aqui já tem um trio aqui corajoso. Talvez aqui também poderia sair mais alguém, mais um trio, se desafiar. E aí, né, Humberto? Prontos? Deu? Então, tá. O próximo. Então, agora vamos formar um trio. Vou sugerir que faça um trio aqui e o outro fique aqui porque o espaço é pequeno. Ok? Não, não vamos precisar correr. Um pouquinho pior. Não é um livro, tá? É. Tá. É rapidinho. É só uma vivência. Formados. Aqui vocês vão formar. Alguém mais vai querer formar um triozinho para se apresentar? Bom, agora, esse momento é o seguinte. Vocês vão tirar o sapato e vão entregar o sapato com a folha escrita sobre você para uma pessoa do seu trio. Então, como é que é o teu nome? O Marcos... Ó, gente, só um pouquinho. O Marcos vai entregar para a dona Eva o sapato dela com o papel. A dona Eva entrega para a Valéria o sapato dela com o papelzinho. e a Valéria entrega para o Marcos o sapato dela com o papel. Ok? Os dois sapatos. Vocês vão... Os dois sapatos. Os dois sapatos. Alguém está com meia furada? Não tem problema. É a justiça restaurativa. Ok? Certo? Tiraram? Tá. Então, entrega o sapato. Vocês vão trocar os sapatos, né? com o papel. Agora, gente, prestem atenção. Calcem o sapato. Ah! Olha o meu sapato! Calcem o sapato recebido. Pessoal, pessoal, agora é um momento bem importante, tá? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tá, o mais importante que calçar o sapato é assumir... Ok. Tá, gente, agora só um pouquinho. Então, agora o que eu quero? Um pouquinho de seriedade, é possível? Calçar o sapato, aí tu calçasse o sapato da Valéria. Então, tu vai te apresentar para a Eva como se tu fosse a Valéria. Ok? Então, agora eu pediria um pouquinho de silêncio para que as pessoas pudessem viver esse momento, tá? Então, tu recebeste o sapato da... Da Giovanna. Então, tu vai te apresentar para a Jerusa como se tu fosse a Giovanna. Ok? E assim por diante, tá? Então, vamos começar por aqui. Meu nome é Giovanna. Eu nasci em março de sei lá quando. Sou pedagoga. A experiência é alicerce da minha família. A experiência é ser e estar na Nisa. No Nisa. No Nisa. Ótimo. A salva de palmas. Bom, agora a Jerusa vai se apresentar para... Vai apresentar a Giovanna para o Roberto. Ah, então tá. Ah, é verdade. O sapato do Roberto. Então, vai te apresentar para a Jerusa. Jerusa, eu sou Roberto, 40 anos, pedagogo, conselheiro tutelar. Então, a família, a palavra que ele resume, que eu resumo, é unida. E a experiência de vida exitosa é ser pai. Então, Roberto, sou Jerusa. Nasci em 30 de 13 de 83. Profissão enfermeira. Família é um amor incondicional. E a experiência ter me formado em enfermagem. Que foi algo que mudou a minha vida. Obrigada, gente. Podem voltar. Podem trocar os calçados. Agora, então, é o Marcos que vai... A Valéria, né? Que vai apresentar. Tudo bem? Eu sou a Valéria de Miranda. Eu faço aniversário no dia 17 de janeiro. Eu sou estudante. Adoro estudar. Por isso que eu estou aqui hoje. E acho que uma experiência bastante importante da minha vida é ser casada, ter dois filhos e conseguir manter o desafio de um casamento à distância. Valéria, eu sou o Marcos Bueno. Nasci dia 20 do 10. Sou professora de Educação Física e uma família grande e linda. Experiência de ser diretor da escola há cinco anos. Marcos, eu sou a Elva Maria Oliveira. Eu nasci em 9 de nove de 51. Sou conselheira tutelar no meu município. E a minha experiência como família, englobando uma situação, é a adoção do meu filho, que é um menino órfão, que hoje faz parte da nossa vida. Obrigada, gente. Podem voltar, podem devolver os sapatos. Pessoal, eu queria ouvir um pouquinho do pessoal que viveu isso aqui, apesar de ter sido divertido. Como é que foi a experiência de vocês? Apesar de apertar o sapato, mas o que é vestir o sapato do outro? A primeira coisa que eu tive é um desconforto. O sapato não coube. Você se despira, porque você tira o seu sapato, sai da sua zona de conforto. Aí você vai relaxando. A primeira etapa que você já fez. Aí a segunda agora é vestir-se da personagem. É você ser geroso. E colocar-se no lugar dela também. Porque tem uma história de vida, uma enfermeira, um amor do funcional. Ser formado enfermeiro, tem uma filha que faz enfermagem, aí me remete a outras. A vivenciar esse momento único. O que ela colocou? Que foi algo que mudou a vida dela. Mas não mudou a sua vida dela, mudou a vida de várias pessoas também. Então, no final, é algo maravilhoso. Então, você vai passando por várias sensações. O medo, primeiro é um pavor. Depois é um desconforto, o medo. E, no final, é algo maravilhoso. Algo que no final você encontra a luz. Seria isso. Posso resumir assim. Ótimo. Obrigada. Mais algum de vocês? Quer falar? Não precisa falar. Não quiser. Só se quiser. Como foi para a senhora? Foi muito boa. Foi muito boa mesmo. Porque eu, como sou muito beata, participo de vários conselhos, SEBs, tudo. E, nas SEBs, é assim. A gente se coloca muito no lugar do outro. Antes da gente criticar a pessoa, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Eu sempre tive isso comigo. Me colocar no lugar das pessoas. E, para mim, foi muito bom esse menino que eu tenho. que o juiz jogou nos meus braços. Ele está lá, tem seis aninhos. Ele não tem pai, não tem mãe. E ele é filho de uma ex-nora minha. Eu nunca abandonei ela, por ela ser a mãe de dois netos. E agora eu crio esse. Ela se foi e o pai dele também. E eu tenho ele. É o amorzinho da minha vida na minha casa. Obrigada. Bom, gente, o que que ontem, preparando as apresentações, as lâminas aqui, como o doutor João gosta de brincar comigo, ele adora denunciar a minha idade, e eu pensei justamente nisso. Como que a gente poderia apresentar a justiça restaurativa, sem ser muito clichê, sem ser repetitiva, e que fosse ao encontro, sobretudo do momento que a gente vive. Porque a gente tem vivido momentos de muita tensão, momentos difíceis, momentos em que se fala muito em direitos humanos, mas pouco se vive a dificuldade do outro. A gente vive no dia a dia, também correndo para dar conta dos compromissos, para atender tudo. Ou mesmo na pressão do dia a dia, de dar respostas para as nossas demandas, lá na escola, lá na assistência social, no Ministério Público. E, muitas vezes, a gente faz isso no automático. A gente não consegue sentir ou vestir o sapato do outro. eu acho que essa possibilidade de a gente viver isso é muito forte. E, realmente, ela traz o medo. Porque falar é muito fácil. Agora, viver o que o outro vive, esse é o desafio. Sentir o que o outro vive é o desafio. E é isso que a justiça restaurativa nos traz como base. É trabalhar essa questão das relações, da gente poder viver as relações sem criticar. Então, é sentir o que o outro sente, respeitando as verdades do outro e as nossas. Porque não é ser bonzinho. A nossa professora dizia isso. Fazer justiça restaurativa não é sair escrevendo florzinha, coraçãozinho. Não é isso. É ser humano. É reconhecer os conflitos. É reconhecer que eu tenho as minhas dificuldades, que o outro tem as dificuldades, mas que a gente precisa trabalhar esses conflitos. E, sobretudo, é escutar o outro. E aí eu trago aqui o Rubem Alves. Ele fala do curso de escutatória. E ele diz também que o que mais as pessoas desejam é alguém que escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem dizer, se eu fosse você. A gente ama, não é a pessoa que fala bonito, mas é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa. E é na não escuta que ele termina. Então, isso é importante. A gente desaprendeu ou a gente não aprendeu a escutar. E, quando a gente escuta, a gente só vê a superfície. Esse é o nosso olhar que nós aprendemos a ver. A forma linear das coisas. E essa forma de ver as situações, sem ver o que está por baixo da superfície, é que é o grande causador dos conflitos. A gente não vê, não consegue compreender, não consegue colocar o sapato, e aí a gente fica nessa disputa conflitiva das questões. Pode passar. E a forma como a gente enxerga os conflitos também tem a ver com os nossos paradigmas. Então, como hoje é um dia que se está se falando tanto em paradigmas, eu gosto de reforçar isso. Se eu busco compreender as pessoas no todo, no seu contexto histórico, na sua formação, ouvir as pessoas, eu parto de um paradigma restaurativo. Se eu não consigo fazer essa leitura, se eu não consigo ter esse olhar, o meu paradigma parte de uma atitude mais... É baseado em uma atitude mais punitiva. Por quê? Porque os fatos isolados acabam sem sentido. E, muitas vezes, eles são vistos como fatos propositais. E aí a gente vai estigmatizando e dando nomes para os nossos comportamentos. Então, eu falava esses dias em casa a história da palestrinha. E aí eu me incomodo, às vezes, com uma situação que, no primeiro momento, parece que não tem nada a ver. Mas eu já faço esse exercício de ficar trazendo coisas que estão no fundo da superfície. E aí vem a palestrinha, aí vem o diálogo. E isso é muito difícil de a gente trabalhar em casa. Por quê? Porque o que se vê é aquele fato isolado. Ah, mas você está brigando por causa disso. Não, eu não estou brigando. Eu estou falando que isso tem a ver com aquilo, com aquilo e com aquilo. Então, é esse o exercício que a gente precisa fazer. Esse exercício que a gente precisa fazer em casa, na escola, nos grupos que a gente vive. Trabalhar com as famílias sobre isso, que talvez muitas questões a gente poderia evitar, e as próprias famílias. O conflito é luz e sombra. Ele é perigo e oportunidade. Ele é estabilidade e mudança, fortaleza e debilidade. O impulso para avançar e o obstáculo que se opõe a todos os conflitos contém a semente da criação e da destruição. E da desconstrução. Dependendo da forma como a gente lida com o conflito, porque o conflito é inerente à condição humana. A gente vai viver o conflito sempre. A gente vai viver os conflitos internos. Assumimos, não assumimos. Caminhamos para frente, não caminhamos. Escolhemos isso, escolhemos aquilo. Nós vivemos em constantes conflitos. E os conflitos também interpessoais, os conflitos institucionais. Então, nós vivemos constantemente em conflito. A questão é como nós vimos e como nós encaramos o conflito. O conflito pode ser visto como algo destrutivo, de desconstrução, e aí ele pode ir para um viés de violência, que muito acontece. Ou ele pode ser trabalhado numa perspectiva da construção. E é isso que a justiça restaurativa propõe. Pode passar. Ele pode ser uma oportunidade. A justiça restaurativa pode ser entendida como um processo pelo qual as partes envolvidas em uma específica ofensa resolvem coletivamente como lidar com as consequências da ofensa e suas implicações para o futuro. Então, ela se origina de um modelo de justiça restaurativa, cuja filosofia surgiu inicialmente dentro do campo da justiça criminal e basearam-se em práticas oriundas de comunidades indígenas, principalmente do Sudeste Asiático e do Canadá. Ela parte dessa filosofia Ubuntu, que é uma palavra que representa vários significados humanísticos, como solidariedade, cooperação, respeito, acolhimento, generosidade. É a filosofia Ubuntu que fala, que pensa a comunidade, porque entende que nós somos o que somos porque todos são. Então, ela traz essa lógica do coletivo, da comunidade, bem diferente do que a nossa sociedade ocidental traz, que é o individualismo. Então, aí já se parte de paradigmas totalmente opostos. Enquanto a gente está nessa disputa mais individualista, e, por conta disso, a gente focaliza o dano e o crime para o indivíduo, a justiça restaurativa, a filosofia Ubuntu, ela traz a questão da coletividade, que pensa, então, no coletivo. Aqui tem mais um videozinho, espero que... Ah, não vai ter som, então nós vamos passar, e eu mando para vocês depois, que fica... Não vai, essa aí não tem... Passamos. Então, gente, a Patrícia vai focar mais na questão da justiça, da JR nas escolas. A gente combinou das nossas falas, e aí a gente quer respeitar o horário para poder fazer uma discussão maior. E eu estou fazendo essa introdução, então, para entender que não se tem um espaço específico para a gente trabalhar a justiça restaurativa. Ela, como uma filosofia, como uma forma de olhar o mundo, como uma forma de intervir no mundo, ela pode estar em qualquer lugar. Desde a análise de um processo, eu posso olhar esse processo com olhos restaurativos, não desconsiderando a questão toda do procedimento, mas eu posso ter esse olhar, até as práticas propriamente ditas e metodológicas que a gente pode estar utilizando na escola, com as famílias acolhedoras, nos grupos de convivência e fortalecimento de vínculos, nas reuniões de equipe, nas reuniões do conselho, nas reuniões de planejamento, enfim. As metodologias, as práticas restaurativas, elas têm inúmeras possibilidades. Ela, então, coloca as necessidades no que diz respeito à questão do conflito e de uma disputa, de um ato, de um delito, ela coloca as necessidades da vítima no ponto de partida do processo. A responsabilidade pelo ato lesivo e a obrigação de corrigir a situação devem ser assumidas pelo ofensor e, assim, deixa de ser um criminoso, que, assim, deixa de ser um criminoso estigmatizado para se tornar um protagonista. Então, essa é a relação que a gente percebe e o efeito de responsabilização. Ele passa a assumir o seu ato. Ele também, a comunidade, tem o seu papel nesse processo, que não visa a punição como um fim em si mesmo, mas, sim, a reparação do dano e o reconhecimento do mal, a restauração dos relacionamentos, a reorganização dos envolvidos e o fortalecimento da comunidade. A compreensão, então, o ZER é o sujeito que criou, que desenvolveu as metodologias e que trabalha essa perspectiva restaurativa. E, hoje, na Nova Zelândia, a justiça juvenil é pautada em práticas restaurativas. Em outros países, a gente está aqui falando em situações e em crimes de menor potencial. Mas nós temos experiências, sobretudo na Nova Zelândia, no Canadá, se não me engano, a justiça restaurativa é trabalhada em situações de crimes de maior potencial ofensivo. E aí o ZER, só volta ali que eu não... Ele vai falar que a verdadeira responsabilidade consiste em olhar de frente para os atos que praticamos, significa estimular o ofensor a compreender o impacto do seu comportamento, os danos que causou e instalo a adotar medidas para corrigir tudo o que for possível. Pode passar, já. A justiça restaurativa, ela não fere o princípio da legalidade. Ao contrário, ela vem sendo cada vez mais prevista em leis e atos normativos nacionais e internacionais. Vamos ver um pouco. Em 2005, aconteceu o simpósio em Aracatuba sobre justiça restaurativa, aqui no Brasil, que traz, então, na carta os princípios da justiça restaurativa e que passaram a nortear todas as resoluções brasileiras aqui e algumas legislações. Então, autonomia e voluntariedade para a participação das práticas. Então, não se faz justiça restaurativa a torto e a direito. Precisa existir um ambiente e uma vontade. Ela tem que ser voluntária, ela não pode ser algo obrigatório, de todas as partes. A atenção à pessoa que sofreu o dano e o atendimento de suas necessidades, com consideração às possibilidades da pessoa que causou. O envolvimento da comunidade, pautada pelos princípios da solidariedade e da cooperação. A atenção às diferenças socioeconômicas, culturais, dentre os participantes. A atenção às peculiaridades socioculturais, locais e ao pluralismo cultural. A garantia do direito à dignidade, a promoção das relações equânimes e não hierárquicas. Então, a questão da horizontalidade é fundamental. a expressão participativa sobre a égide do Estado Democrático de Direito, a facilitação por pessoas capacitadas, a observância ao princípio da legalidade, o direito ao sigilo e à confidencialidade, a integração com a rede de assistência social em todos os níveis da federação, e à interação com o sistema de justiça, entre outros princípios. O Conselho Econômico e Social da ONU, em 2002, ele define como justiça restaurativa a resposta ao crime que respeita a dignidade e a igualdade das pessoas, constrói um entendimento e promove a harmonia social mediante a restauração das vítimas, ofensores e comunidade. O Conselho Nacional de Justiça também reconheceu a justiça restaurativa no artigo 35, em 2010, e que vai dizer que os órgãos do judiciário, antes de decidir judicialmente pela sentença, devem oferecer outros mecanismos de soluções de conflito. Pode passar? Aqui o Sinase, no artigo 35, ele vai falar também sobre justiça restaurativa, priorizando práticas e medidas que sejam restaurativas. Eu trouxe alguns aqui, porque tem um material imenso pautado na legislação que podem estar nos respaldando com relação a isso. Toda a lógica do Sinase é pautada em práticas restaurativas, mas lá no artigo ele fala bem claramente. Tem um convênio aqui, em 2014, com o CNJ e a Associação dos Magistrados, que é o Protocolo de Cooperação Interinstitucional sobre a difusão da justiça restaurativa. O Conselho do CNJ aportaria que institui um grupo de trabalho para contribuir com o desenvolvimento da JR. O Conselho Nacional do Ministério Público, também, em 2014, elaborou uma resolução que promove uma política nacional de incentivo à autocomposição no Ministério Público. A resolução do Conselho Nacional de Justiça, de 2016, que institui a política nacional de justiça restaurativa para todos os tribunais de justiça do Brasil. A LDB fala sobre práticas restaurativas no âmbito das escolas. A atualização da proposta curricular, também, pauta na convivência, na harmonia, numa cultura de paz. Aqui existe essa portaria que foi da Secretaria de Estado de Educação, que trata da elaboração dos projetos políticos pedagógicos e que fala das situações de atos de indisciplina e que trabalha bastante, incentiva as práticas restaurativas. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz o incentivo a práticas de resoluções pacíficas de conflito. Entre tantas. A Patrícia vai aprofundar um pouco mais. Mas é importante que a gente saiba que existe todo um embasamento legal e que a ideia, nesse momento que a gente está construindo no Estado de Santa Catarina, tentando construir uma política pública sobre justiça restaurativa, que tem uma origem e tem um embasamento teórico e legal. Só para a gente ter uma noção diferente aqui, de fazer um contraponto. Então, na nossa justiça tradicional, o foco do crime e da justiça tem a ver com três perguntas que a gente está trazendo aqui. A primeira pergunta é que leis foram infringidas? Quem fez isso? E qual o castigo ou punição que merece? Na justiça restaurativa, as perguntas são quem sofreu o dano, quais as suas necessidades e de quem é a responsabilidade de atender as necessidades? Na justiça tradicional, os agressores são tratados como indivíduos. indivíduos, óbvio, não é? Mas a justiça restaurativa percebe essas pessoas, esses indivíduos, nas suas redes relacionais. Por isso que a gente traz junto a comunidade. Na justiça tradicional, a gente atribui... As pessoas são colocadas em processos adversariais, que normalmente reforçam os sentimentos de antagonismos. na justiça restaurativa, esses antagonismos são vistos como atos antagônicos. E o foco dos processos está na redução e não na amplificação dos antagonismos. Então, a gente reduz as diferenças. Aqui, alguns mitos para a gente pensar e desconstruir. A justiça restaurativa não significa abolicionismo ou impunidade. Ela não é substitutiva ou excludente do sistema tradicional. Ela é um novo paradigma. É uma nova visão com relação ao conflito. E esse paradigma não exclui de vez o anterior. A gente precisa construir isso junto. Não é uma alternativa ao direito penal, e sim uma alternativa a mais dentro do direito penal e, sobretudo, no direito juvenil e infracional. Ela não se opõe à lei penal sancionatória e ao sistema de medidas sócio-educativas. A sanção penal e as medidas, dentre elas, as medidas sócio-educativas de internação e de semiliberdade, continuam a ser aplicadas pelo juiz de direito, como se deve quando se mostrarem necessárias e adequadas. A justiça restaurativa, como complementar, ela vai permitir, inclusive, que a medida seja aplicada de uma outra forma, de uma forma mais efetiva, pensando justamente na responsabilização. Ela não implica necessariamente no perdão, apesar de que isso possa acontecer, mas ela proporciona um espaço para a vítima, onde ela pode falar das suas necessidades e de recompor, de reconstruir junto um projeto. Também não é a panaceia da justiça. Para que um caso decorrente de um conflito penal ou infracional seja encaminhado à justiça restaurativa, é preciso um potencial restaurativo identificado, que seja checado prévio reconhecimento da prática prevista como infração penal ou ato infracional, o ofensor, então, que ele seja identificado como sendo infrator e reconheça suas responsabilidades sobre o resultado produzido, é preciso que algum procedimento já tenha ocorrido no qual tenha sido apurada a suposta autoria da infração, que haja livre adesão de todos envolvidos, já está acabando, não, que devem ser bem esclarecidos sobre o que é o processo restaurativo, porque nem todo mundo quer, quais os seus propósitos, quais as consequências, o que o processo restaurativo poderá ter sobre o processo judicial tradicional, que seja conhecido, que seja de execução da pena ou de medidas sócio-educativas. E, por fim, na seara da justiça restaurativa, nada pode ser forçado e a anuência ou o pedido das partes do processo restaurativo é a sua parte, a pedra fundamental. Então, o caráter voluntário é fundamental para que haja esse processo e para que haja um ambiente restaurativo efetivo. Por fim, a nossa proposta aqui é que a gente consiga se despir dos nossos conceitos, da gente ter a coragem de sair da nossa ilha para olhar para ela e, quem sabe, se abrir para novas formas de pensar a justiça, de pensar os conflitos, de pensar formas diferenciadas, não punitivas. Para isso, é preciso ter coragem. Obrigada, gente. A gente retorna depois na discussão. Aplausos Obrigada, Ana Soraya, pela fala, sempre provocativa, sempre nos ajuda a pensar. Passo a palavra agora, então, para a Patrícia, que vai falar um pouco da justiça restaurativa na prática escolar. Boa tarde. Boa tarde. Opa, acho que ficou muito alto. Bem, gente, eu sou, então, a professora Patrícia, tenho um grande desafio de ser a última pessoa a falar no dia de hoje, em que eu sei que muitos de vocês estão cansados, como eu também, mas vou falar com muito entusiasmo a minha fala, que foi preparada, com muito carinho, e é uma fala muito cara a mim, ou seja, eu tenho muito afeto pelo tema que eu vou falar. Eu sou a professora Patrícia Santos de Costa, elas meninas já me apresentaram, e, além de eu ser professora, eu gosto sempre de falar, e esse é, na verdade, um dever que eu tenho que falar aqui hoje, quando eu saí de casa para vir para cá. Meu marido falou, tu tem que falar que tu é mãe da Alice da Maitê. Então, eu quero dizer que, além de professora, profissional, advogada colaborativa, mediadora, eu sou mãe também, e isso é muito importante, porque muitas falas vieram aqui no sentido de dizer que o professor não é só o profissional, também é aquele que tem uma família em casa, que tem um marido, que tem os seus desafios, que tem as suas necessidades. O aluno não é só um número, uma matrícula, o aluno também é aquele filho, aquele sobrinho, aquele vizinho, que tem também as suas necessidades e as suas carências, a sua vida. E aí, então, eu começo a minha fala dizendo que eu sou a Patrícia, que venho falar como Patrícia profissional, mas eu estou aqui por inteiro, pessoa, mulher, esposa, mãe, amiga, e eu venho falar, eu venho complementar, na verdade, tudo o que espero eu, tudo o que a gente conversou hoje, e me identifiquei em muitas falas de vocês, e me identifiquei tanto como eu, como professora, que sou professora universitária há muitos anos, desde 1998, e também como hoje mediadora de conflitos, facilitadora da justiça restaurativa. E aí eu venho complementar também a fala da própria Ana, e que muitas, talvez eu até repito aqui de uma maneira muito rápida, até porque eu não tenho muito tempo, essa abordagem da justiça restaurativa. E me veio aqui, claro, a tarefa de falar especificamente da justiça restaurativa no contexto escolar, que é a finalidade do evento. a nossa fala, a minha e da Ana Soraya, lá aí no bloquinho de vocês, está a justiça restaurativa e a cultura da responsabilização. Mas eu vou chamar, em todas as minhas lâminas, e eu vou brincar também com o que o doutor João fala, em todos os meus slides, eu coloco justiça restaurativa e a cultura de paz. Porque eu vejo, através da justiça restaurativa, em todos os seus contextos, não só no contexto escolar, a disseminação, a promoção, a possibilidade de nós termos a paz entre nós, nas nossas relações. E aí eu venho dizer o que vem a ser a justiça restaurativa. Ela é uma metodologia que está aqui para vocês, é apresentada hoje na sociedade moderna, na verdade, eu digo hoje no Brasil, porque desde a década de 70 já se fala em justiça restaurativa. Ela chega, então, no Brasil a partir das resoluções que a Ana mencionou ali, a partir da Resolução 2000, ela vem a ser implementada pelo Poder Judiciário, e aí tem uma grande discussão que ela não é do Poder Judiciário, e quando a gente fala em justiça restaurativa, a gente não pode pensar que é justiça do poder, do sistema, e sim é valor restaurativo, mas ela vem como um paradigma em construção. Então, ela não tem uma conceituação pacífica. Cada doutrinador, cada conhecedor da justiça restaurativa traz uma conceituação diferente. A própria professora Vera Regina de Andrade, que muitos de vocês acho que a conhecem, ela é uma pós-doutora em criminologia, ela é uma pesquisadora da justiça restaurativa pelo CNJ, ela fez uma pesquisa agora que está no site do CNJ, se vocês quiserem acessar, tem mais de 400 páginas, é um documentário em que ela intitula Pilotando a Justiça Restaurativa o Papel do Poder Judiciário. E ela faz uma abordagem de tudo o que está acontecendo no Brasil, de onde ela pode ser utilizada. E aí, aqui, claro, a minha fala vai ser muito direcionada ao contexto escolar, mas eu posso fazer JR em todos os lugares. Aqui a gente pode fazer JR, eu posso fazer JR com o meu marido. Ele até brinca, agora você não faz mais DR, você faz JR. Porque a gente pode ter, sim, diálogos restaurativos, conversas restaurativas, círculos restaurativos, práticas restaurativas, salas de aulas restaurativas, escolas restaurativas. É só aplicar os princípios da Justiça Restaurativa. Alguns, a própria relatou aí, depois eu vou fazer uma abordagem um pouco mais sistematizada disso. Então, quando eu falo o que é a Justiça Restaurativa, não é Poder Judiciário, muito embora, por mito, parece que ela vem do Poder Judiciário. O CNJ parece que se apropriou da Justiça Restaurativa. Não, a Justiça Restaurativa pode ser utilizada no Poder Judiciário. Está sendo utilizada nas varas de infância, nos crimes ainda no Brasil de menor potencial ofensivo, mas já lá no exterior, e a gente agora está estudando aqui dos crimes de maior complexidade. Semana que vem vai ter duas estudiosas do exterior que vêm trazer, vêm fazer um curso em Brasília, eu fui convidada, não sei se eu vou conseguir, mas para falar sobre a Justiça Restaurativa na vara de execução, na vara de execução penal. Então, a JR está sendo implementada em todos os sentidos. Nas varas de famílias, mediações familiares podem ser feitas em mediações restaurativas, o sócio-educativo. Então, a JR é uma prática, é uma possibilidade de resolução de conflitos ou não, ou seja, são diálogos entre pessoas que têm princípios que norteiam uma convivência mais humanizada, o respeito, a solidariedade, a humanidade que aflora. Então, o que é a Justiça Restaurativa? Eu preparei aqui algumas teorias, mas a Ana levantou algumas. Por meio do diálogo, busca transformar situações conflitivas em relações de cooperação e construção. Quando eu falo em JR para dar um conceito muito simples, é uma forma colaborativa de se chegar a um conceito, conversando, dialogando, ouvindo a escutatória, o diálogo, a vez e voz, o respeito, a horizontalidade, todas essas possibilidades nas práticas, sejam de rodas de conversa, diálogos, conferências familiares, tem vários tipos de práticas restaurativas. Se eu utilizo os princípios da Justiça Restaurativa, que são princípios que trazem humanidade para dentro desse diálogo, é a aplicação de Justiça Restaurativa. Então, o que é Justiça Restaurativa? É uma nova forma de convivência, é uma quebra de paradigma, é não punir, é restaurar, se tiver que punir, não vamos pensar naquela punição como a gente tem no sistema tradicional, mas vamos pensar na responsabilização. Por que eu fiz isso? Quem eu atingi? Como que eu posso reparar? Isso é a Justiça Restaurativa. E eu posso fazer isso, sim, dentro da escola, com aquela criança, com aquele adolescente. E aí ele vai verificar, ele vai se autorresponsabilizar, e ele não vai mais querer fazer aquilo, porque ele viu o que ele atingiu. A gente vai ouvir a necessidade dele, ele vai perceber onde ele atingiu, qual foi o dano, e a gente vai, em consenso, ver como a gente vai reparar o dano. Isso é a Justiça Restaurativa. Então, a professora Vera Regina, ela diz que é o encontro, a reparação, a transformação, mas ela fala que, sobretudo, é a pacificação. A doutora Vera, ela faz essa abordagem aqui da Justiça Restaurativa, ela faz essa pesquisa aqui pelo CNJ, ela percorreu 19 estados do Brasil, todos registrados nesse relatório. A pesquisa dela foi entregue em abril de 2017, ela já está toda desatualizada, porque a JR, ela vem se avançando a cada dia. Ontem mesmo à noite, eu recebi no WhatsApp uma notícia, que depois eu compartilho com vocês. Inclusive, eu queria até que o doutor João estivesse aqui, que eu ia pedir para ele para a gente copiar, para ele me ajudar, para a gente copiar no estado de Santa Catarina, depois eu quero conversar com ele, porque a JR, ela é um movimento muito, muito dinâmico. E aí a gente precisa, sim, utilizar desse movimento dinâmico que outros países já estão fazendo, já estão sendo transformados em outros estados e nós aqui de Santa Catarina, que a gente precisa perceber que ela pode ser utilizada em todos os contextos e especificamente no contexto escolar. Bem, de onde ela veio? Desses países africanos, os americanos, sociólogos, estudiosos, como o Kay Prennes, como os juízes do Canadá e dos Estados Unidos, trouxeram essas práticas para dentro do sistema criminal, viram que deu certo, alguns dos estudiosos aplicaram em outros contextos e ela chega, então, no contexto da educação. De uma maneira muito simplista, eu estou dizendo para vocês como que chega a JR, então, no contexto escolar. quem traz isso? Quem é o pioneiro da teoria do restaurativismo? Howard Zerr. Hoje se falou muito em lentes, em óculos, trocando as lentes, que é o novo foco sobre o crime e a justiça, é o livro dele, é o livro base da justiça restaurativa. Ele é o mentor da teoria restaurativa e ele aplicou isso, claro, no poder judiciário, nas relações criminais nos Estados Unidos e hoje ele corre o mundo levantando essa bandeira e aí, claro, que nós nos apropriamos disso e estamos levando para todos os contextos. O que aconteceu? O CNJ está vendo todo esse movimento no mundo, cumprindo também uma agenda da ONU, que é a Agenda 2030, não sei se vocês já ouviram falar, que tem os 18 objetivos ODS, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Nós precisamos também, como somos país-membro da ONU, nós precisamos respeitar e cumprir essa agenda de transformação de mundo, nós precisávamos movimentar e aí o Poder Judiciário vem e institui a justiça restaurativa nessas resoluções, dizendo que elas podem ser aplicadas em todo o contexto. Quais são as possibilidades e as potencialidades da justiça restaurativa? A JR não é minha, é da advogada, não é da socióloga, não é do assistente, ela é de um contexto geral. Eu digo que toda pessoa que tem responsabilidade, amor no coração e boa vontade pode estudar e aplicar a justiça restaurativa. Então, claro que eu sou facilitadora, fizemos um curso de facilitação de justiça restaurativa, mas eu tenho um projeto de extensão que eu passo conhecimentos e esses extensionistas vão até a escola e praticam a cultura de paz da escola. Então, quem é responsável, quem tem boa vontade e que tem amor no coração, pode sim fazer a justiça restaurativa. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso de diversas formas. O que eu proponho aqui, até para apresentar para vocês, é o destaque dos círculos de construção de paz. Tem várias formas de se aplicar à justiça restaurativa, mas hoje se fala em círculos de construção de paz. Para que ele é utilizado? Para conflito? Não só para conflito. Ainda bem que não só para conflito, mas para minimizar conflito. Então, eu posso fazer círculos de construção de paz, de convivência, de relacionamento, de fortalecimento, de vínculo, de discussão de determinado assunto. Alguém aqui, eu acho que foi Meleiro, disse que faz, eu não lembro mais, mas algum grupo disse que faz apresentação de temas, se discute temas. Por que não fazer diálogos, círculos de construção de paz de cada tema desse? Em que as crianças e os adolescentes possam falar sobre o tema, possam entrar em consenso, possam fazer planos de ação dentro da escola sobre esses temas. Então, os círculos de construção de paz, a justiça restaurativa, ela não é utilizada só para conflito, ela é utilizada para minimizar, até para impedir que o conflito se estabeleça. Nós podemos fazer círculos de construção de paz, de celebração, de comemorações, de sonhos. E, claro, que ele é utilizado para mediar conflitos, como solução de conflito. Ele tem uma metodologia diferenciada, eu tenho que fazer um pré-círculo, eu faço um círculo, depois eu faço um pós-círculo para ver se aquele plano de ação que se chegou ali em um consenso, ele está sendo cumprido, se o que precisa. Mas o círculo de construção de paz não é só conflitivo, ainda bem que não é só conflitivo, ele serve para quê? Para que a nossa convivência fique mais humanizada. E como é que ele chega, eu já vou direto lá, antes que as meninas comecem a me mostrar as plaquinhas, como é que ele chega na escola? Está tranquilo? Como é que ele chega na escola? Bem, a escola, vocês sabem melhor do que eu, que são atores do contexto escolar, principalmente do ensino médio fundamental, é um espaço de muita conflitividade. E aí tem conflitos entre colegas, tem conflitos entre professores, tem conflitos entre os gestores, tem conflitos na própria comunidade que essa criança leva. Então, nada melhor do que a justiça restaurativa, através das suas várias metodologias, eu que estou falando aqui muito é dos círculos de construção de pais, mas de outros diálogos restaurativos, rodas de conversa restaurativas, utilizando a principiologia da justiça restaurativa para dar voz e vez a essa criança, para aplicar a empatia, para poder deixar com que essa criança, ou seja, com que o facilitador, o professor, o gestor, se coloquem no lugar dessa criança. Então, o que eu coloco aqui? Eu coloco que a educação é um pressuposto essencial para a construção da paz, transmissão de atitudes, de diálogo e consolidação de práticas não violentas para a cidadania. Coloco essa frase em negrito que eu gosto muito, a não violência na pedagogia é o primeiro passo para ensinar a não violência. Então, negar a palavra para essa criança, para esse professor, muitas vezes, para esse adolescente, é o primeiro passo... Desculpa. Negar a palavra e negar o diálogo é a própria violência instaurada, porque a violência não é a violência física e a violência verbal. A violência também é você ignorar, você excluir, você fazer de conta que nada é nada, o dia a dia fazer sempre a mesma coisa. E por isso que a gente tem que ter boa vontade. E alguém disse aqui, como que a gente vai ter se a gente não é valorizado? A gente precisa acreditar que outras formas existem para a gente melhorar o contexto escolar. E aí uma delas é a que eu estou apresentando aqui para vocês. Os círculos restaurativos nas escolas se apresentam como eficazes instrumentos de transmissão de valores que possibilitam a comunicação entre os envolvidos em conflito ou não e restaura as relações. Como é feito um círculo de construção de paz? Posso fazer na sala de aula, com os alunos, se tiver um conflito com os alunos, ofensor e vítima, e aí, claro, sempre com apoio com a comunidade, talvez até a comunidade escolar, talvez até a própria salinha que presenciou, que vivenciou esse conflito. E ali, em consenso, nós vamos conversar sobre o que aconteceu com uma metodologia apropriada e vamos fazer um plano de ação e vamos restaurar aquele tecido social que foi rompido numa questão de bullying, numa questão de discriminação, numa questão de agressão. Isso é o propósito da justiça restaurativa. E aí, o que faz a justiça restaurativa? Eu vou mostrar aqui alguns registros e vocês vão ver que ela é transformadora. O que ela faz? Ela faz com que aquele professor imbuído nessa escola, com essa convivência mais humanizada, ensine com mais afeto. E o professor ensinando com mais afeto, recebendo esse aluno, acolhendo esse aluno com mais afeto, esse aluno não vai ser evadido da escola, ele vai ter prazer em ir para a escola. Então, a justiça restaurativa, ela impacta diretamente na prevenção da violência, tem muitos resultados nesse sentido, ela pacifica aquele contexto escolar, aquele contexto comunitário, e ela, muitas vezes, cuida da saúde do trabalho. Quantos professores são afastados, estão adoentados na educação em função de não saber lidar com essa violência desenfreada? Bem, ela é utilizada onde? Conflitos de maior complexidade e de menor complexidade. E aí, claro, que geralmente, nas justiças de menor complexidade hoje, como a Ana falou, e no contexto escolar, os conflitos que a gente consegue resolver com o diálogo. Além disso, o que ela faz? Ela faz conexão dos professores, faz com que os professores, muitas vezes, em círculos de construção de paz, numa reunião pedagógica, por exemplo, possam entender o seu significado na vida dessa escola e na vida desse estudante. no projeto de extensão, que daqui a pouquinho vou falar para vocês, algumas vezes o aluno vai diagnosticar a escola para ir lá e fazer a intervenção escolar e ele verifica que quem precisa de círculos restaurativos é a equipe, são os gestores, os professores. E aí a gente faz antes com eles para depois fazer numa escola. É muito importante que se tenha que fazer, que se diagnostique a escola e que se tenha que fazer a justiça restaurativa onde ela precisa, onde a relação pessoal a justiça restaurativa pode ser aplicada. Bem, em que casos a gente pode usar os círculos restaurativos nas escolas? Construir ambiente saudável, e aí vocês já devem ter ouvido muito falar em comunicação não violenta, Marshall Rosenberg, ele traz a CNV, a comunicação não violenta seja verbal, seja escrita, seja no e-mail, então, um dos princípios da JR seria isso. Prevenir práticas violentas de todas as formas, eu coloquei aqui só três exemplos, apoiar ou acolher alguém ou grupo em caso de exclusão, em caso de seletividade, e ele pode também ser utilizado para celebração. No curso que eu e Ana fizemos, nós fizemos, era um curso muito vivencial, e nós fizemos vários círculos, e muitos desses círculos foram círculos de celebração, e foi muito legal, porque para a gente ver as possibilidades da justiça restaurativa, por que não fazer um círculo de construção de paz no final do ano com os alunos para celebrar as notas, para celebrar que chegou as férias, para celebrar que está chegando o Natal e tem os presentes. Por que não? Por que a gente sempre tem que fazer reunião pedagógica ou dar a nota e dar tchau boas férias? A justiça restaurativa, ela pode acolher também, fazer com que esse aluno tenha prazer. E o que acontece com os círculos ou as práticas restaurativas? Elas aproximam as pessoas, elas conectam as pessoas. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz um círculo de acolhimento com os alunos de primeira fase da Unisul, um projeto integrador que tem lá. Fui falar de JR e daí a coordenadora é muito encantada com os círculos, ela sempre quer participar, ela diz, Patrícia, vamos fazer um círculo. Tudo bem, vamos fazer um círculo de acolhimento. Terceira semana de aula, aluno de primeiro período. Foi fantástico. E sabe o que aconteceu? Um aluno, no final, veio dizer, professora Patrícia, parece que nós estamos estudando há cinco anos juntos no final do círculo, porque nós aceleramos a intimidade a partir de um círculo de construção de paz. Ele tem toda uma metodologia com perguntas norteadoras e aí fez com que aqueles adultos, porque eles estão na universidade, na terceira semana de aula pudessem se conhecer quase que profundamente em função do que a gente propôs ali. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o círculo ele aproxima, ele conecta. E quando não dá certo, dá certo, porque não tem o certo e o errado. Ele sempre dá certo. Eu já fiz muitos círculos com roteiros específicos, no final eu saí completamente do roteiro por causa do tema, por causa da fluidez do círculo, e ele sempre deu certo. Então, círculos de construção de paz, práticas restaurativas, mediações restaurativas, qualquer possibilidade restaurativa que se instaure nas relações pessoais dão certo. É impressionante a potência de um círculo ou a potência de uma prática restaurativa. Eu não sei se alguém de vocês aqui vivenciou, mas eu posso dizer isso com certeza absoluta e posso atestar se quiserem fazer um círculo comigo de qualquer maneira ou se quiserem uma experiência, se quiserem, vocês vão acreditar que realmente dá certo. Bem, vamos acreditar, não é? Quando a escola se organiza a partir de um sistema de convivência em que estão claras as normas de respeito um pelos outros e também o cumprimento de direito de todos sem abusos, os episódios de violência serão eventuais e serão controláveis. Isso é fato. Tem registro já de muitos estados, tanto fora do país quanto estados brasileiros, e eu, inclusive, tenho registro no projeto de extensão que eu coordeno, que a escola é transformada a partir das práticas restaurativas que ela instala no seu sistema. é fundamental a gente ensinar isso, essa lógica, esse paradigma diferente, retributivo, nas lentes do Howard Zer, como a Ana falou ali. Não mais a justiça punitiva, e sim a justiça restaurativa, a justiça reparadora. E a gente precisa ensinar isso para os nossos alunos, para os professores, para os profissionais, enfim, para todo mundo. Eu tenho feito círculos de construção de paz no ambiente corporativo, na universidade, fiz uma formação lá de professores, foi tão legal, teve tanto sucesso, e que não sei nem se eu me arrependi, porque agora eles pedem para fazer em todos os setores, eu estou trabalhando um montão, fazendo os círculos das equipes. Mas isso tem transformado a equipe, especificamente a equipe da Unisul Virtual, que é onde eu atuo. Então, tem feito com as equipes, ah, Patrícia, aqui está a comunicação, está violenta, vamos fazer, vamos fazer. Melhor, eu não vou dizer que também é uma salvadora do mundo, mas tem mudado as equipes, as relações têm sido mais estreitas, as relações têm sido mais humanizadas, eles estão se vendo como equipe, como companheiros de trabalho e não como competidores no ambiente de trabalho. Bem, não sei se eu tenho muito tempo, dizer para vocês que é muito importante esse compartilhamento, trago aqui para vocês que é importante a gente dialogar para construir pontes, esse slide aqui, quando eu coloquei, é o diálogo nosso, aqui o compartilhamento de conhecimento, mas depois eu fiquei pensando que ele também serve para uma prática restaurativa, porque quando a gente dialoga, a gente constrói pontes, a gente constrói relacionamentos, a gente faz fortalecimento de vínculos, e nas práticas restaurativas, a metodologia começa assim, com uma contação de história, e é com a contação de história, é ouvindo o outro, ouvindo a humanidade do outro, que a gente se aproxima, para depois entrar no cerne da questão, se é um conflito, se é um tema que tem que ser tratado. Bem, tem muito modelo a ser seguido, eu não vou ler tudo aqui, mas eu quero dizer para vocês que Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, ele é referência no restaurativismo em todos os contextos, eu ainda não consegui visitar, mas muitos órgãos de muitos estados visitam Caxias do Sul, tanto o pessoal da assistência, como o Poder Judiciário, como as escolas, como a Guarda Municipal, eles recebem todo mundo lá para mostrar o que eles já têm de implantação. E, no mundo, tudo que é possível, a gente tem que copiar. As boas práticas, a gente tem que copiar. Então, se vocês querem ouvir, falar mais, se vocês querem estudar um pouco, consultem as práticas restaurativas aplicadas em Caxias do Sul. E aí eu trago aqui as experiências do Brasil de justiça restaurativa nas escolas. BH, aqui tem um programa de justiça restaurativa muito lindo. A promotora Daniela Arlet esteve aqui em um evento do Ministério Público, acho que esse ano ainda, Ana, trazendo esse programa a nós. Lá é bem avançado o programa de justiça restaurativa. Tem um programa com a Prefeitura, com o Poder Judiciário, com o Governo de Estado, com o próprio Ministério Público. Aqui, Amapá também, Escola de Santana, tem o melhor ensino fundamental do Amapá e a diretora atribui melhoria à adoção de pedagogia relacional restaurativa. Cultura de Paz é tema aqui de rodas de conversa também. Se eu não me engano, isso aqui também é lá no norte do país. Aqui, a gente tem, lá em Vilha Vela, Vilha Vela, Vilha Vela, Vilha Vela, perdão, Vilha Velha, Vila Velha. Vila Velha. Obrigada. É cansado. A doutora Patrícia é uma juíza da Infância e da Juventude lá, eu tenho contato com ela, ela também é uma incansável na promoção da cultura de paz, ela já levou também para as escolas, ela tem um projeto muito lindo lá. Depois, Rio de Janeiro, eu trouxe aqui algumas para vocês verem a possibilidade. Aqui também, Dominique Barth, ele esteve aqui na Assembleia, eu não sei se a Berna assistiu, ele trata sobre a justiça, perdão, sobre a CNV, que é um dos focos da justiça restaurativa, CNJ dando facilitação de JR, Tribunal de Justiça de Minas Gerais também com o projeto de justiça restaurativa, e aí eu chego na minha grande paixão, que eu não vou deixar de falar um pouquinho, dois minutinhos, que é o projeto de extensão que eu idealizei e coordeno na Unisul Virtual. Eu não vim fazer propaganda, eu vim fazer, não vim fazer propaganda do projeto, eu vim dizer que, como é possível que eu, uma professora que fico atrás de um computador, lancei um projeto de extensão à distância e, no Brasil inteiro, tem extensionistas aplicando as práticas restaurativas a partir do projeto, que os louros são deles, eu só faço um norte. Como é que isso acontece? A Unisul lança um projeto de extensão, eu lancei um projeto de extensão num edital, que ele passou, ainda bem, e é um projeto de extensão que promove a cultura de paz através das práticas restaurativas. O extensionista entra no ambiente virtual de aprendizagem, tem alguns contatos comigo, recebe um material, nós temos várias webconferências que nós conversamos, tem todo um cronograma a ser seguido e uma determinada data, depois que ele se apropria do tema, depois que ele tem vários contatos comigo, ele entra no ambiente escolar da escola, lá da cidade dele, lá Tocantins, por exemplo, que ele vai fazer um diagnóstico na escola, que ele leva uma carta de apresentação do projeto com a chancela da universidade para ele poder entrar nessa escola, a escola aceita, e ele faz uma prática restaurativa e tem sido transformador. A gente está na segunda edição do projeto, o ano que vem tem mais, é um projeto de extensão gratuito, posso divulgar para que vocês se inscrevam, alguns de vocês, a querida extensionista aqui, Dias Curra, ela é extensionista. A gente está indo para a terceira edição do projeto, em março tem, eu tenho uma aluna aqui que relata, ela faz em uma escola lá em Palhoça, ela fez um círculo de construção de paz, que foi esse aqui, perdão, que esse aqui, que foi inclusive com os professores, como ela estava muito insegura e era Palhoça, eu fui lá e acompanhei, hoje ela já fez mais de dez círculos de construção de paz, a escola pediu e como ela é voluntária e gosta, ela já está fazendo praticamente toda a escola, e eu trouxe para vocês as fotos que eu tenho recebido diariamente no celular e que muitas delas eu chego a chorar, porque eu fico muito emocionada de saber que essas pessoas, algumas com conhecimento já em JR, outras não, mas que são como vocês, que querem transformar as escolas, que querem ver os alunos dentro das escolas, que querem ver aulas de felicidade, que querem ver ambientes de boa convivência e estão fazendo. Então, aqui eu tenho fotos da primeira edição do projeto, Garibaldi, eu tenho mais de 300 fotos, eu trouxe, eu acho que 20. Eu tenho aqui, olha só que coisa mais linda, criancinhas aqui do maternal 3 e 4, é óbvio que não foi um círculo de conflito, foi um círculo que tem, eu tenho duas meninas gêmeas de 3 anos que eu vivo mediando o conflito o dia inteiro, mas aqui foi um círculo de amizade, olha só que lindo. Aqui foi um círculo na escola estadual de Lages, eu não sei se vocês conhecem aqui, foi um momento, o que está escrito aqui é a mensagem do WhatsApp, não fui eu que botei, ele falou aqui que foi um momento mágico, depois ele fez com uma sala de aula, ele fez com a equipe, depois ele fez com uma sala de aula, aqui Garibaldi de novo, até porque o Rio Grande do Sul, como já tem muita formação, lá as pessoas conhecem, sabem da potência e da transformação, então tem muitos extensionistas do Rio Grande do Sul. A segunda edição, eu tenho muita gente que talvez saiba mais de JR do que eu, e está sendo muito legal, porque eu tenho recebido muito material, eu tenho discutido muito melhor do que a primeira edição, além da justiça restaurativa estar sendo muito dinâmica, a JR em Rio Grande do Sul é muito, muito... Claro! Aqui. Você participou? Ah! Depois você vai relatar, então. Fala bem, não é? Ah, que legal, então foi um extensionista que fez... Eu já estou acabando. sem problema, tá? Tá, já estou... Aqui, olha que lindeza isso aqui, gente, um círculo de convivência de três a quatro aninhos, também um extensionista que fez e me mandou foto, aqui em outra escola, aqui no interior de São Paulo, e aqui ela faz um relato, olha que lindo, acabei de chegar em casa, fiz meu círculo com uma turma de quarto ano, é uma experiência e tanto, aos poucos as crianças vão se abrindo, se sentindo à vontade, alguns mais tímidos, outros mais participativos, porém todos prestando atenção. Se guardarem um pouquinho desta manhã, já valeu a pena. Tivemos um debate caloroso num ponto e fizemos um acordo para tentar evoluir, que é o plano de ação. A professora adorou e a equipe gestora pediu para voltar e fazer nas outras turmas. E se eu mostrar para vocês as mensagens que eu tenho recebido, quase todas têm esse final. A direção pediu para eu voltar, professora, eu posso? Eu falo, agora você alce voos, agora você é um agente da paz, você pode ir em todas as escolas que te receberem, porque ele se apropria do bichinho da justiça restaurativa e da cultura de paz. Um círculo de convivência aqui numa escola de Araranguá. Aqui é uma outra escola, Galvão, olha aqui também, ela botou... Desculpa, então, município de Galvão. Aqui Vitória da Conquista, na primeira folha, desculpa, na primeira figura. Na segunda figura, um círculo aqui em Palhoça. Aqui Vitória da Conquista, porque esse também ficou muito entusiasmado e ele foi fazendo em várias escolas. Então, lá na Bahia, tem lá um município que é esse que ele está fazendo agora como voluntário. Outra escola de Garibaldi também, é outra salinha, vocês podem ver. Aqui é um projeto Criarte que tem em São Paulo, daí ela fez lá. Aqui a escola Ivo Silveira, que eu estou aqui. Esse foi um círculo bastante... Estou ali de preto, agachada, a extensionista está ali também. Aqui foi muito legal, porque ela fez, e eu falei para ela que eu não estava avaliando, eu fui partícipe do processo, eu fui a co-facilitadora, foi muito legal, porque ela se sentiu mais segura. Na semana seguinte, fez com outro grupo de professores e agora ela está fazendo com os alunos. Aqui Bahia também, aqui Tocantins, aqui Rio Grande do Sul e Santa Maria. Olha só que loucura, o círculo que foi feito lá, foi feito no ginásio. Eu até falei para ela que não podia fazer um círculo tão grande. Ela disse, professora, eu vou reduzir, eu vou dizer como a senhora diz, em uma palavra responda, porque ninguém quer ficar fora. E eles fizeram um círculo, e foi muito legal o relato depois. E aqui, a última foto, é uma foto de 17 de nove, da segunda edição. Então, na verdade, meus caros, a justiça restaurativa, de qualquer metodologia, ela transforma a escola. Eu, particularmente, sou facilitadora, e o que mais faço são círculos de construção de paz. na construção de paz, não só de conflitos, mas sim de evitar os conflitos. Então, a gente pode, sim, fazer círculos ou práticas restaurativas nas escolas, ou fazer formação para que esses professores façam isso dentro das suas salas de aulas, tenham esse olhar mais restaurativo dentro do seu dia a dia. E aí, eu termino também com a fala do Paulo Freire. Eu queria até mexer com o professor, com o doutor João. Essa aqui é a foto que eu mais amo. É uma foto também de uma salinha que a extensionista me mandou. Olha que lindo! Ela preparou a salinha para fazer o círculo. Não dá tempo de eu falar para vocês por que sempre tem um centro, por que é assim. Isso depois a gente pode conversar. Eu posso deixar meu contato se vocês quiserem, participar do projeto de extensão. Mas vocês viram que quase sempre eles estão reunidos em círculo. se, na verdade, não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas para transformá-lo. Se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto de mundo, devo usar toda a possibilidade que tenha para não apenas falar da minha utopia, mas para participar de práticas com ela coerentes. E aí, eu deixo o meu contato, digo para vocês que esse evento está maravilhoso, que eu parabenizo a Ana Soraya, a Dani, o doutor João. Eu agradeço muitíssimo a minha fala corrida aqui na participação, a Berna, a Daniela Espezim, que já foi, toda a equipe gestora, o professor Humberto também e outros que estão aqui no Nisa Gestor. Eu agradeço muito e digo que estou à disposição de vocês, se vocês se interessarem. Eu queria passar um vídeo, não dá tempo, né? Ah, era um vídeo tão lindo. Eu acho que é um passe, passe. Passa, passe. Ó, eu que tinha que ter pressa, porque eu tenho 49 alunos me esperando na sala de aula, agora não, nisso eu estou trajando. Vou deixá-los esperando para que vocês possam assistir o vídeo. Pode ser? É tão lindo. Rapidinho. Não, ele vai colocar o som. Não vai? Coloca? Som. Posso botar? É lindo esse vídeo. Eu fiz uma formação, uma tarde só, na Escola da AGU, porque assim que eu me formei como facilitadora, claro que o facilitador, ele precisa se cuidar e se apoiar e aprender cada vez mais, estudar, como o professor falou. e eu tenho feito vários cursos também para poder ser uma pessoa melhor. Eu acho até que... Eu sempre fui uma pessoa legal, mas eu acho que agora eu estou mais legal ainda. E aí eu tenho estudado e às vezes até digo, hoje eu não fui restaurativa, hoje eu não fui... Hoje eu me comuniquei violentamente e eu tenho estudado. E esse vídeo eu assisti numa formação da escola, da AGU, Escola da Advocacia Geral da União, perguntei para a professora se eu podia, e ela disse, Patrícia, tudo que é de bom coração, tudo que é para transformar o mundo, a gente tem que compartilhar. Então, eu trouxe para vocês. Tem tudo a ver com o que a gente falou aqui, de ter vontade, de querer, de ter garra, tem tudo a ver. Não achou? É esse aqui. Não, eu acho que tem que ser no infinito. Esse é o som. É bem pequenininho, gente, mas ele é tão lindo. Então, eu deixo sem som, mas o som que é lindo. Alô? Saiu? Vamos ficar silêncio, daí vocês vão ouvir. não, mas diz que eu não entendo. Não entendo. Mas eu ponho a tela inteira. Meu nome é Sisson Boyle. Não entendo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? A Corte Amor de Nascimento 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 Sobretudo para as Escolas Piloto Só que eu achava que para poder fazer Levar esses círculos de paz Por exemplo, para as escolas Teria que fazer esse curso Bem extenso que foi feito Então, pelo que eu entendi agora Não é necessário A gente pode fazer, por exemplo Esse projeto de extensão E aplicar os círculos de paz Sem ter feito aquele curso extenso Que houve da JR Posso falar e depois Na verdade, o curso dá muito respaldo Eu acredito que o facilitador É muito importante A gente chama de facilitador Da justiça restaurativa, guardião Mas eu acredito que se você fizer Uma formação que seja breve Se fizer leitura, se você participar Isso já te dá algum respaldo De você começar um bom trabalho Não há nada que impeça Na verdade, o curso nos impede De formar outras pessoas Mas o curso você pode sim Senão não teria o porquê de existir Então, o curso é para fazer Com que você faça as práticas restaurativas Então, eu acho que Todo curso é muito bem-vindo Você vai se sentir muito mais seguro O estudo, como o professor falou É necessário Tanto a teoria quanto a prática Mas eu acredito que Todos esses alunos aqui Que nunca tiveram contato Com a temática Que leram, que foram lá Experimentaram, erraram Depois acertaram É isso que a gente precisa fazer Eu penso que a gente precisa Ter um cuidado Para que a justiça restaurativa Não seja apenas Uma metodologia Eu acho que Essa é a crítica É a crítica e a preocupação Que a gente precisa ter Então, quando a Patrícia fala Da questão do judiciário E mesmo nas outras esferas De atuação A justiça restaurativa Não pode ser um motivo Uma forma de desaliviar A questão dos processos Desaliviar a mesa Do juiz O escaninho lá Do promotor de justiça A justiça restaurativa Ela tem um compromisso E tem um fundamento filosófico Que a gente precisa se apropriar Antes mesmo de fazer A prática em si Por isso que Complementando o que a Patrícia falou A gente precisa compreender Algo que talvez Já esteja em nós São concepções Que nós não desconhecemos Mas que nós estamos Distanciados Por uma questão realmente Por uma lógica Que está imposta na sociedade Que é uma lógica individualista Punitiva Então Eu acho que a gente precisa Resgatar alguns princípios Da humanidade Próprios mesmo Da filosofia Buscar construir Porque como em Santa Catarina Nós ainda não temos Experiências Nós vamos precisar Construir aqui A partir do que nós temos E fazendo isso como? Visitando outros lugares Percorrendo Nós Vou falar bem rapidinho aqui Mas eu acho que é uma experiência também A gente Teve uma experiência interessante Nós fizemos Uma capacitação inicial Com o pessoal Os agentes Sócio-educativos Lá do CASEP Da região de Chapecó E foi muito Foi muito interessante Foi um desafio E o pessoal A partir disso O pessoal começou a procurar Inclusive Esses dois dias Que nós estamos aqui Eles já procuraram Seminário Estão buscando Então eu acho que Semear Botar a sementinha Para que a gente possa Buscar Outras formas De ver De enxergar As relações Porque é isso É as relações Interpessoais É sempre bem-vindo E aí a gente tem Várias experiências Também para fechar As experiências O Rio Grande do Sul Está fazendo Justiça Restaurativa Em reunião De condomínio Então assim É muito É muito potente E é muito Contagiante Isso Então é isso Eu já fiz Gente Um círculo Num condomínio Fui chamada Num condomínio Lá em Biguassu Que tinha um conflito Lá grande De vizinhos E a gente fez Um círculo Lá de relacionamento A gente não conseguiu Resolver o conflito Mas a gente minimizou Lá muita coisa Que se foi levantado E assim Muitas vezes Se precisa fazer Vários círculos Não é um círculo É pré-círculo É círculo É pós-círculo Ou vários círculos Ou como se fossem Várias mediações Mas está sendo utilizada A própria Caixa Econômica Federal Está fazendo Círculos de construção De paz No programa de habitação Então agradeço A Patrícia A professora Patrícia Agradeço A Ana Soraya Agradeço A presença de todos E vou passar a palavra Para a cerimonial Agradecemos A participação Dos palestrantes Que por compartilhar Conosco Seus maravilhosos Conhecimentos Solicitamos Que os palestrantes Se posicionam À frente da mesa Para receber Uma lembrança Do Ministério Público E da Assembleia Legislativa E para fazer As entregas Convidamos A pedagoga Daniele Samara Representando O Centro de Apoio Operacional Da Infância e Juventude Do Ministério Público De Santa Catarina Juntamente Com a promotora De Justiça Da Comarca de Chapecó A doutora Vânia Augusta Sela Piazza Da Promotoria Da Infância e Juventude Do Município de Chapecó Obrigada Obrigada Encerramos o primeiro dia Do encontro Do encontro Encerramos o primeiro dia Do encontro Estadual Do Nisa Assembleia Legislativa Do Estado De Santa Catarina Juntamente Com o Ministério Público De Santa Catarina E os demais apoiadores Agradece a presença E a participação De todas e de todos Nesse importante evento Informamos Que o segundo dia Do encontro Iniciará Amanhã A partir das 8h30 Convidamos Aos presentes Para um coquetel Que será oferecido Ao término Desejamos Um ótimo fim de tarde A todas e a todos Agradece a presença